Você quer que eu mude pra vocês ficarem conversando? Não. Não. Tá. A gente não tá falando nada demais, mano. Não, eu só tava falando mal do Thug, do Biel, do Neto, do Rape, do... Ah, sim, mas esses aí a gente fala na live mesmo. Não, a gente tá falando que não é nada demais, o Tec. Ah, não é nada demais, não. Eles não são nada demais. Aí tem cara que vai lá... Olha, os caras tão falando de vocês em vão vivo. Mata lá eles, Neto. Ah, esse cara é foda. Eu fui pro pesqueiro lá do Neto e aí eu fiz 12 horas de live, depois eu fui virado. E aí eu fiquei, pô, tinha umas horas lá que eu não pegava nada, eu ficava sentado na cadeira, mano. Dava um sono da pô, eu dava umas cochiladas, velho. Aí depois, né, depois de outra pescareira ele falou, ó, se for dormir lá, nós vai gravar, mano. Aí como é que dorme? Com medo de tomar o vibe pra aprontar, velho. É foda, mano. Não dá pra dormir perto de amigo, não, velho. Já acorda e me posta a dente na cara. O cara gravou a mulher toda torta, a esposa dele, imagina o amigo. Fiz babando, velho. É. Depois eu voltei os stories assim, mano, a parte do chão assim, tava com uma rodela de baba, velho. Falei, cara, olha isso. Afinal de que tá bebendo água, pelo menos. Ah, eu falei com o cara aqui, ele me deixou... ele abriu pra eu dar check-in de novo. Aí desbugou. Humilde. É, sabe... Tá certo? Ah, não. Não. Tava falando com... com a DM lá. Agora eu consigo ver os bagulho. Agora é a rodada de 64 já ou é 160? 64. Caralho, saiu muito time então já. É, metade? Todo lobby tá metade, todo dia tá metade. Saiu 106 time, não? Não, não, porque era grupo de 20, agora é grupo de 18. Então foram... era 20 times em 8 grupos diferentes. Então eram 160 times. Ó, estartou. Estartou? Estartou, estartou, estartou. 63. No caso, 64. Deu 16 times. 63. O time 17 ali do Miau, White e MSSA tá com uma a menos. Cara, quem que eu conheço aqui? O time do Seventoy ali do time 5. O... Zé Lopes. O Zebral do 15. O André e o Real. Zebral. O André é o cara que atirou na parede, né? No camp. E aí, aí, aí? O homem, né? É o homem, a fera. Se você inventar ele, eu conheço uma vez que o Dark foi dar gosto no... No Thug, deu uma grosa pra ele. Esse cara ficou muito puto, velho. Ele ficou puto porque o Thug pegou uma grosa? É, e matou ele com a grosa que o Dark tinha dado, né? Porque o Dark dava gosto, hein? O Dark é maravilhoso. É o gostezinho do Ben. Tomata? Por que tem esse slam de saco? Falou isso do meu tutu? Falou. Ô, Kirazinho, a voz tá... A voz... Sua voz tá baixa hoje, Thug. Ô, Kira. Ah, aí não. Que aí você acabou com o homem. Não, é porque eu tava jogando com Thug até agora. Você xingou o cara, mano. Por que que tá diferente de ontem, Kirazinho? Não, tá a mesma coisa. Não tá nem fudendo. Tá, a mesma coisa. Acabei de ver aqui, volume. Então vou aumentar pra mim aqui, porque... Pra mim não tá. Ô, eu tive que abaixar a salva, fala aí agora. Alô, alô, alô. Beleza, botei 100 de novo. Quero meter esse cabelinho, Thug. Olha aí. Caralho, eu tô linda. É, meu cabelinho é oficial, esse aí. Os caras tão vendo o cabelo. Onde é que nós vamos cair? Caralho, é algo. Aqui, ó. Olha, já temos nosso drop ali, né? É, deu bom. Acho que a gente tá mudando de aranjal. Se bem que hoje é pessoas diferentes, né, mano? Eu tava pensando até isso, ó. Não, mas nosso drop continua igual. Tô falando de aranjal. Ah, isso sim. Sabe um drop que eu queria fazer? Era um pouco diferente, mas eu queria cair aqui assim, ó. Um em cada bolinha. Tá ligado? Porque tem carro fixo aqui, ó. É, e pra cá também tem carro fixo aqui. De boa, de boa. Só tem que ter dois carros, mano. Onde que é o fixo que tu falou? É, aqui. Não consigo pegar se eu cair aqui, não. Aqui nessa rua aqui nada tem carro? Não. Geralmente? Não, quase não. Nenhum? Puta que pariu. Eu não lutei aqui lá então, Tec. Aqui, ó. De vez em quando nasce um carro aqui. Que nasce! Eita, eu mudei. Eita, o cara te gritando, velho. Meu Jesus. Eu tive que mutar, não teve como não. Foi lá muito alto. Caralho, foi muito alto mesmo, velho. Caralho. Lutei lá bendito, ó. Lá bendito aqui? É. É. Você vai cair no carro, ô, maldito. Eu vou cair no padrão do meu... É, eu pego é, 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 pode crer. Aqui é pra mim, velho. Dá uma olhada Minas Generali, esse pecado, tudo aí pra gente... Cair no Minas Geralis ali, ó. É, tem. Tem um squad ali. Tá, eu vou... Eu vou pegar uma moto que tem aqui. Ah, tem uma moto e tem um mirado ali atrás também, tá? Se vocês quiserem pegar o mirado depois... Eu ia pegar esse mirado. Mas eles pegaram os dois carros que tem aqui. Tá, de boa. Tem um mirado aqui depois, velho. Vocês pegam? Tá bem pertinho de vocês. Tá no meu pingue. Uhum. Rapidão, violão, não, Lutz. Sim. Ah, fechou lá pra baixo, mano. A gente vai ter os primeiros aí, se a gente for rápido. Sim. Igual um ano. Tem um time só que caiu no em... Eu vi eles caírem ali em cima. No... Embaixo, desculpa. Los Angeles, Los Angeles. Eles botam capa e coletivo. Pois é, também. Não achei nem onde agora. Eu tô de capa e coletivo também. Eu não encontrei nenhum. Então pelo menos já sei que pelo menos um tem. Vocês têm algum carro? Tem um padrão aqui. Ah, tá bom, tá bom. Para de armar com o fusão, cara. Opa. Oh, deu dois minutos e meio, mais ou menos. Já vai para o carro, beleza? Para sair com dois. Não fica lutindo até tudo isso, não. Eu tô sem mira, precisando de mira. Eu tô de 3x. Tô de 3x também. Mano, pega sempre estendido, mano. Para um, para essas paradas, velho. Que é uma parada, pelo menos para mim, que tá sendo muito difícil de achar, velho. Beleza, eu acabei de achar o extended normal. Não achei nenhum rápido. Oh, longo. Tinha um longo agora. Eu tô quase toda partida sem, velho. Cara, eu consigo ir. Se quiser, utilizando. Ah, pega um carro. Já tem que ir para o carro agora, tá ligado? Tá, bora. Eu só não tenho um capa 2, velho. Achei, extended. Tá, safe. Eu pego esse carro do Maloka ou esse do deck ali? Não, eu tenho minha moto. Eu tenho minha moto. Tá, então eu vou lá para o do Maloka. Eu vou ir para cá. Vocês me pegam aqui, para não ter que ir para o Bé? Pegamos, Bé, Bé. Aí, achei a UMP. Já achei estendido. Tô investigado aqui, Lohan. Tô tento. Só que era UMP, tô sem também. Não, eu não achei, não. Onde eu caio ali, nunca tenho. Nossa, eu fiz um HE sem querer, velho. Em mim? Não, né? Não, não. Longe. Leva lá, leva lá, Lohan. Que eu vou pegar meu Hawkins. Tô esperando vocês, mano. Vamos, rapaziada. 1,35 já. Falei para sair um pouquinho antes. Só vou pegar o kill e tamo indo. Que boa. Eu não posso ir se vocês não forem, tá ligado? Não, já toma caminho, tá aqui. ETH? EFT? CPX. Tatega. Tô sem expressão de ruído, vou ter que iniciar o jogo. Já tem tiro aqui na esquerda. Vai vendo o caminho que ele tá fazendo aí. Ó, eu vou fazer o out dele, que ele tá fazendo. Tem tiro na esquerda dele. Sim, sim, me segue aqui, me segue aqui. Pega esse carro aí, Lohan. Mano, ali, eu acho que perde carro, velho. Só que não tem ninguém e é muito bom na safe. Eu acho que não tem ninguém, né? Mano, bem-vindo. Cadê vocês? Tamo indo. Cara, esse carro aqui pra andar em Miramar é muito ruim. Vai, vai, vai. Bate exatamente no meu ping, ó. Bate exatamente no meu ping, exatamente. Nenhum outro lugar. Pega lá. Vocês estão indo pro lugar errado, aqui tem montanha. Meu Deus. Tô indo. Parece que tem carro vindo. Tem carro vindo. Vou chegar de moto. Tem. Eu vou, eu vei. Tá vindo, tá vindo. Deixa eu crachar, né? Deixa eu crachar, deixa eu crachar. Não, não tava vindo, não. Eu já tava mirando já. Tomou muito, já. Toma capa, toma capa. Derrubei um. Tomou. Lindo. Dá um final de dar. Tomei outro. Outro. Já morreu aquele liso, malandro. Ai, hoje a mini tá quente. Vamos, vamos, vamos. A minha... Ui, 6x no meu pé. Dá um bocado de 4. Se acharem outro, eu também tô de 4 tinha. Ô, guarda os carros direito. Tipo, se vocês deixarem atrás da casa, toma pro morro, velho. Guarda, guarda... Tem que guardar aqui, ó. No meu ping, ó. Pega os dois carros. Se subir naquele morro ali, a gente perde os carros tudo. Se alguém achar a mini aí, velho. Esperando. Pode deixar essa na frente da casa aí, colada na parede. Na parede? Aham. Tem um birica aqui. Se quem não tiver, eu tô com 3 penkiller. Tem um aqui dentro. Tá com o smoke, Lohan? Tá bom. Tô com 4 smoke, 3 molotov, 3 bang e 1 granada. É isso. Eu sou o rei da utilitária, velho. 2 HE, 2 molotov, 1 bang. Eu não tenho nenhum smoke, porque eu não achei, meu amor. Alguém tem... Eu dropo aqui, eu dropo aqui. Eu tô com 4 smoke, eu dropo 2 pra você. Dropo 2, eu dropo 2. Você tem muito kit? Eu te dropo 2 kit. Eu tô... Tenho também. Não, eu tô com 6. Tô com 5. Ah, tá. Então alguém pega 2 kit aqui que vai sobrar, velho. Kit eu... Eu quero, então. Eu vou largar um kitão, que pesa muito. Tô com 4 kit normal e 1 kit full. Cadê a bandagem? A bandagem, tô com 8. Ixi. Só fecha a boca. Cadê a smoke? Ah, aqui. Dropei. Tô cego, foi mal. Trovei bala de 1 ali, velho, que... Tá foda os espaços. Ô, já pega informação de outros picos. Tipo... Ali no 2 era muito bom, tá? Tá vendo ali no 2 o morro? Se bater pra esquerda, a gente tem que jogar de cima do morro ali no sul. Ó, tô vendo cara não aberto aqui no... 165, muito longe, velho. Tá, só presta atenção no ping 1 depois, rapaziada. Tá. Porque talvez seja a nossa progressão, tá ligado? Tipo, a gente vai pegar ali naquele 1, mirar nesse buraco aqui do 1, aí a gente vai mirar à esquerda, e a gente vai... Isso se bater esquerda embaixo. Ó, carro. Não atira, qualquer coisa. Deixa crachar. Cara, indo no drop lá, no meu pingado. Não vejo. Também não vejo. Tá podido pra descer de lá. O... Já tem cara lá, não é aquele que eu posso dizer ali de baixo. Ah, tô vendo no drop. Tá, trovei o drop ele. O cara aqui, ó. Nessa casa marcada, 165. Ó lá, vai que tá aí, ó. Tá descendo. E é pra lá a nossa progressão, vai. Se bater pra lá, né? Vamos ver. E era lá que eu tava querendo pegar naquele prédio. Ah, o lugar é bom, mas o problema é que caiu um time Los Leones. Aí eu pensei, pô, o time Los Leones vai pegar ali, tá ligado? Aqui que você queria pegar, né? No 1. Tem cara no meu pingue também, lá no local lá, tá? 5, 5, 6, 6, é? Tem muita, muita. 28. É, nóis, é nóis, é nóis. Manteve, manteve, manteve. Tem aqui. Ó, ótimo. Vocês têm info do 1? Vocês têm info do 1? Não, véi. É, os cara tirou da... Agora há pouco ali, não foi? Foi, foi. Foi, foi. De sniper. Ó, a gente não tá bem, tá ligado? Porque esse compound aqui, eu não sei porquê, nunca fecha nele. Essa é a realidade. Eu peguei aqui pra... pra ver progressão, tá ligado? Esse compound aqui sempre puxa pra cima. O late game vai ser aqui, ó. Certeza absoluta. Só que aí, a gente provavelmente vai jogar desse morro aqui depois, ó. A gente vai ficar jogando desse morro aqui do 1, tá? Aí, quando bater mais pra direita, aí eu já não sei muito bem o que fazer. Só, só deixar claro, assim, tipo, o meu ponto de vista das coisas. Vai trabalhando a progressão quando chegar nessa parte. É. Porque, sendo bem honesto com vocês, eu não sei... Miramar não é comigo. Eu passo o que eu acho, mas esse mapa aqui não é comigo, velho. Então, quanto mais vocês falarem assim, quanto mais vocês falarem de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não fica com medo de falar e dar merda, que eu também falo e dar merda. Tá ligado? Se der merda, ninguém vai ficar te culpando, jogando a culpa em túnel e nada. Não, você também, pô, você também. Você achar o que é melhor pra gente, pode ficar tranquilo, velho. E se der merda, deu, não tem essa, mano? É isso. A culpa é do Maxwell e tá tudo certo. Olha, vamos ler... Vamos levar as coisas pro lado bom, já temos dois pontos nessa partida. É isso. E não é um bom sinal, Tec. É um ótimo sinal. Não é, porque... Lembra quando deu ruim a primeira e nossa em todos os campeonatos geralmente deu bom. Ah, se começar bom vai dar ruim, hein? É, filho, pro caralho. Não, não, relaxa, essa aqui já... Eu tô sentindo, essa aqui eu tô com a mira, Quirinha. Tá. Tô sentindo, tô igual aquela, tô igual aquela lá, velho. Mira 1, velho, não peguei até agora. Lembrei. Eu tenho na minha... Mira 1? Eu tenho a 3x. Não, 1. Ah, tenta pegar um lugar pra ficar marcando, tá vendo que tu tá pra um lado e pro outro aí. Tenta pegar um lugarzinho do outro lado aí, tá ligado? E só marca, só marca, uma hora vai aparecer um bonequinho aí e tu já passa a calma. Olha, eu tinha visto... Achim. Nem estendida aqui. Olha, eu acho que aqui a galera vai dar umas rotada por essas casas aqui, acho que nós pegamos mais que o... O que? O certo mesmo, sabe o que quer fazer aqui? Dois no morro e dois na casa. Mas eu não tô querendo jogar arriscado, tá ligado? Ó, nessa direção que eu pinguei ali, ó, tem... Lá em cima do morro, lá em cima do morro, apareceu a cabecinha dele exatamente no meu ping 1. Exatamente. Ele tá direita do drop. Pra mim não aparece, que eu tô embaixo. Ó, tô atirando neles. Esse tiro de sniper foi nele lá, ó. Na casa. Quero ver se tava entrando neles. Então deixa que eu fico nela, fica na... Tá, aqui não dá, tem esse coisa aqui, ó. Ó, mas é assim mesmo, é só um espacinho que você precisa ver. Ó, o cara não drop de novo, mano, ó, o cara lá não drop de novo, ó, vamos combar. Eu tô vendo, eu vi, ele tá descendo, desceu. Toma um capão, velho, ele. Nossa, tá de M16. Aham. Não era do mesmo time. Ó, lembra que eu, olha os meus ping, tá ligado? Olha o que eu falei. Aham. A gente mantém. A gente vai ter que jogar borda e torcer pra borda não foder muita gente. Depois a gente vai jogando da montanha. Tem cara na montanha? Tem. Ah, vai ter, com certeza. Ó, tem cara aqui nessa direção do 5 atrás dessa e aqui, ó, o cara também. Não, não nesse tiro, mais pra esquerda, aqui no meu ping, mais ou menos, ali, ó. é esses. Carro. Carro vindo do 65. Ó, só pra avisar, esse skipinho aqui que eu vou pingar agora é uma merda, tá? Aquele bagulho ali que eu pinguei é uma merda. Eu não sei se na rua tem jogo. Cara, se você tá parado, se você tá parado, tira, se você tá parado, Tá vindo pra nós. Não, pra nós não tem como. Tá, tá vindo aqui, 275 descendo na nossa direção, no caso. Caramba, não, se eu descer aqui, ele tá morto. Ó lá, ó lá, ó lá, subiu de novo, tá ali, Bem, exatamente no meu pingue. Ele tá lá em cima, não tá descendo não, pô. Ele só tá, ele não desce ali. Ele não desce ali. Ele tava mais em cima. Ele tava mais em cima e desceu. Ah não, ele vai vir pegar, ele vai vir o máximo onde só aparece a cabecinha dele, tá ligado? Ele não vai dar esse mole não. Cal rotando aqui na minha esquerda, mirado, dá pra nocar, dá pra nocar. Mirado rodando, tá capotando. Cortizadinho. Tomou uma, duas, exatamente no meu pingue 1, mira no 1. Parou negativo ali, exatamente no meu pingue. Tomou mais uma. Era três caras no carro. Ele tem três caras na... Outro carro rotando. Tem mais um no escândalo. Era dois ou três caras no carro? Tenta furar a roda quando é assim, tá? Olha o cara lá, vai ser pego? Não cheguei. Ah, tô indo pra longe, é triste, velho. Tem bala verde aí, não tem queirazinha, tô 30-70. Já peguei. Acabou tudo em todos os lugares? Peraí, bar. Ó, a save tá fechando, Tec, esse lado aqui tem cara, Eles tão tretando lá, eles tão tretando, esses do carro lá, atrás do skipper, pra mim. Ó, atropelou. Tentar pegar kill, mano, aí, Tá lá na aberta, lá, ó. Correndo na aberta. Bala aqui, Tec, ó, não tem queirado. Tá. Manos, oito. É... Cara, será que a gente não quer bater numa casa não, daquelas? Tem dois caras na aberta. Quer bater no melhor compound da safe ali? Pegou o carro daqui, não. Naquela casinha do 1, o que vocês acham de bater? Dá pra ir, vamos lá, dá pra ir lá, dá pra ir. Cara, se eu não me engano, ali tem jogo, mas eu não tenho certeza no meu ping 1. Mano, vamos tentar essa play? Tá vendo meu ping 1 ali, rapaziada. Aham. Eu acho que é uma negativa, se não for, vocês me perdoam? Vamos pra lá? Sim, bora. Vai, tem que eu pegar outro carro, Kira. Eu vou ir de moto, vai. É, eu ia de moto. Então vai, então vai. Vai pra ali, vai pra ali. Mano, tem dois carros aí, não? Você não pegou outro carro, Lohan. Pegou outro carro, pegou outro carro, pegou outro carro. Vou, 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 vou. Pera aí. Ué, Lohan. Ah, achei que tu ia pegar. Mano, qual será o melhor caminho aqui? Passa pela esquerda? Esquerda, eu acho. Aqui comigo, né, onde eu tô indo? Isso. Um pouquinho pra direita, pra não virar. Tem muito smoke ali, Qualquer buraco que vocês acharem, a gente para aqui, tá? Tá. Me acidentei. Eu também. Maloca também. Aqui, rapaziada, aqui, aqui comigo, aqui comigo. Dá pra virar, maloquinha? Não vira, não vira, não vira, faz smoke, faz smoke. Toma no cu, no véio. Não dá, não dá, não dá, não dá. Caralho, mano, aqui a gente não tá aqui, tá ruim. Vamos pegar o carro, vamos pro skip ali no meu ping, tá? Não tem ninguém no 1, não tem ninguém no 1. Pera aí. Quanto eu? Quando eu falo já, 3, vai, entra, entra, entra. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Carro chegando aqui na esquerda. Lohan, drive, vai. Ah não, tem ninguém, tem ninguém no carro. Só pega o skip, só pega o skip. Tá, vai direto. Entrou e ficou duro, entrou e ficou duro. Mas, eu e os caras, eu acho que vai vir a ganhar, hein, Tex? É isso aí mesmo. consegue parar o carro de cobre, Kira? Boa, isso. Puta que pariu. Meu Deus. O que foi? Porta obstruída, porque essa porta é de madeira. Essa porta é de... Não, você parou muito perto. É de concreto. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, 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 Tex, não faz isso, não faz isso. Eu acho que deixa bater os caras, mano. Eu acho que deixa bater, mano. Aí o cara faz uma molotov aqui dentro, mas os 3. mas será que ele fura o nosso carro aqui e desce? Não. Não, Kira, não faz nada. Eu acho que é meio arriscado, mano. Eu acho que é meio arriscado. É, vamos ficar aqui. Eu acho que a gente fica e espera os caras baterem, tá todo mundo, pega aí. Tô. Eu tenho. Nossa, nunca, e eu parei ontem que sobre essa porta de ferro. não acredito, não acredito, prendeu nós 3. Dá pra vir, eu acho, maloca. Só que pariu, vem. Chegando. Aquele carro lá é muito ruim pra andar de miramar, velho. É, é ruim mesmo. É o melhor que tem. É assim. Acho que tivesse todo mundo no mesmo carro, a gente tava bem, velho. Quer dizer, tava bem não, o Kira matou nós 4, em vez de matar nós 3. É. Pega a posição. Mas aí é só explodir o carro, não é não? Mano, eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar. Ó, mas se é H&E, fodeu. Se é H&E, fodeu. Melhor tentar depois, não? É melhor tentar depois, porque se é H&E, eu já vou rodar birico, então. Eu já vou rodar aqui. você tá de colher 3, você tá de colher 3, Kira. Tenta. O Tech, o Tech e o Lohan, todo o ZHE, não tem que subir. Não, eu esperava. É porque uma molotov aqui dentro, os 3 morreram, tá ligado? A gente vai dar 3 com os caras. Cara, presta atenção no que eu vou falar. Se vier molotov... Tem quantas H&E? Quantas H&E? Ninguém. Não, quantas H&E tem? Duas. Duas, duas. Eu uma, e tu Lohan? Não tem a ver. Tem molotov, Bang e... Presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção no que eu vou falar. Se vier... Não, não, Kira, não faz nada. Não faz nada, não faz nada. Se vier uma molotov em nós... Caiu, caiu. Se vier uma molotov em nós... Deixa eu falar sério aqui, Kira, sério mesmo. A gente começa a se atirar. A gente se mata e não dá kill pra ninguém, beleza? É, é. Não faz nada ainda, não faz nada ainda. Não faz nada ainda. Não faz nada ainda. O cara pode chegar aqui e abrir a porta pra nós também, mano. Ele vai ver o cara, ele vai ver o... É o que? Sabotar, eu faria H.E, nós três, vei. Pega o carro, puxa H.E. Sai, Kira, sai, Kira. Tá, eu acertei já. Vou tentar fazer outra, pera. Sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente. Vai, 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 faz. Ah, mas era pra bater aqui, né? Direitinho. Deu. E a molotov? Não, 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 não. Não adianta não, a molotov vai espontar muito. Meu Deus, como que vocês conseguiram fazer isso aí, vei? Ok, ele entrou com o carro na porta. Vou botar o carro aqui e depois fechei a porta, mas não imaginei que essa porra era de ferro. Isso aqui, páreo. Se pular aqui, os caras pegam a visão nossa? Pega, pega. Ah, tamo safe, tamo. Tamo safe, tamo safe. Quase seis. Será que pega, mano? Se a gente ficar os três deitadinhos aqui, será que vai ver nós? Cara, a parada é esperar algum cara corajoso abrir essa porta aí pra nós, velho. Isso, um big beijo. Ah, tá o Lohkwitz no lobby. Boa noite, Tek. Não, não, faz nada não, Kira. Ó, presta atenção no gol. Ó, se liga, pra gente não dar kill pra ninguém, se chover molotov aqui, começa a se atirar. Dá TK. Começa a knockar uns os outros aqui, tá? Mas aí vocês caem pra molotov do cara e eles pegam a kill ainda, pô. É, mas aí vai estar nocado. A parada é vocês tacarem a molotov em vocês. Um big beijo. Cara, vamos ficar até a última, mano. Quando a gente vê que os caras puxou o pino, puxou o HE, a gente se mata, velho. É isso. Mano, já que a gente tá na merda, faz o seguinte, me dá todas as curas aí de vocês, me dá todos os kits. Valeu. Cara, eu vou ficar com um, mano, vai. Vai aqui, vai aqui. Dropei mais um aí, ó. Eu tô com 10, tá de boa. Dropei 2. Ah, cachou aí, cachou aí, ó. Deixa ele abrir, deixa ele abrir a porta. Não, ele parou no morro. Só que ele vai ver o carro aí, ele não vai abrir essa porta com esse carro aí, não. É, eu também acho que não. Mas se ele abrir, é nóis. Mas se ele abrir, não é isso aí. Olha a furada que a gente se meteu, velho. Acho que foi um livramento de eu ter morrido ali no morro. Foi pra caralho. Eu vou abrir o wipe, mano. Vou tentar pedir ajuda. E a próxima festa é pro meio, não é? É, a próxima não vai bater em nós nem fudendo. Aí tamo morto. Ah, deixa esses otários aí se fuderem. Não, já mano, me dá todos os kits aí. Me dá todos, todos, todos. Ninguém atira no carro, né, velho? Ninguém espera que isso aconteça, velho. Sim. Ó, vamos ganhar mais um ponto de posição. Não, não, Kira, fica de boa, fica de boa. A arma tá saindo pra fora. Aí. Não tá sobrando espaço pra sola aí, não, nessa safe, hein, mano. É bom colocar som. Tam bagando aqui no negativo, velho. Ai, bate aqui, bate aqui, abre a porta. Hum, tô sentindo que vai chover coisa aqui, viu? Valeu, rapaziada. Foi bom enquanto durou. Valeu. Valeu. Se tiver dando retorno aí, vocês falam, viu? Porta obstruída. Tenta abrir, vai lá na porta, vai que dá um bug, ela abre. Beijo. Pra todo mundo aí. Fica apertando. Ó, galera, se mata, se mata, gente. Isso, mais um time, lá lá. Mais um time. Retira o que eu disse, Tec, da partida ter sido boa na primeira do dia. Não, pior que eu falei que não era um bom sinal, né, mano? Não era, não era. Caralho, dá pra pegar aqui, Tec. Levanta aí, ó. Levanta aí, Tec. Não dá pra ver. Você ainda dá pra ser matado. Dá pra caralho. Ah, é, dá sim. Esse cara vai ir por vocês aí, mano. Confia. Se ele vai pra cá, a gente fuzila, rapaziada. Fica ligeiro. Ô, tá dando de abrir? Pelo menos tá branco aqui. Não, não. Entra aí. Boa, Kira. Ainda bem que não foi cagar aí, Kira. Ó, mais um time foi. Mano, roda aqui, roda aqui. Já fiquei, já fiquei. Nossa, é muito dano, velho. Só é muito. Ah, dá pra rodar, dá pra rodar. Dá pra rodar de boa. Pelo menos, eles não estão dando a skill, tá ligado? É. Acho que tem um loot. Um kit ainda no meu loot. Vai um dano, vai ver. Tem. Mano, não dá pra usar nada. É só kit. Vai cair mais um time. Tá, acabou. Tá dando muito dano. Quarto, né? Quarto, né? Quarto por aí, né? Ai, não dá. Nem pra esperar um pouquinho, né, mano? Não dá, não dá. E agora já era, morrer. Agora já era. Vai, morre, filha da puta. Morre, filha da puta. Morreu, morreu um time. Ai, morreu um. Ai, morreu, mas não foi um time, não. Não, pano aqui. Ah, mas tá bom. Muda o porra. Quarto? Quarto. Pegamos seis pontos, pelo menos. Mamu, time. Mas vai ser mamu. Quarto lugar, quantos pontos? Cinco. Morrer a posição. Não, é quantos pontos, cinco lugar? Quatro, quatro. Quatro pontos, quarto lugar, pô. É, eu fiz uma aqui. O Tec fez uma. Seis pontos, tá bom, tá bom. Eu tô passando mal, velho. Mano, a gente veio pra fazer história, time. É isso, vamos. Ainda bem que eu morri lá em cima, velho. Não ia adiantar nada. Imagina. Ia assim, pô. Ia ficar mais quatro ali dentro. Mano, eu acho que se eu não tivesse tão longe da safe, ia dar menos dano, não ia? Não. Não? Mano, já era fase sete. É, fase sete, fase sete dá muito, né? Oito, bateu oito, pô, no final. Não, sete, 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 sete. Eu tava dentro do gás da sete, tá ligado? Marcos, chegou, bateu, isso que eu tô falando. Chegou e bateu o gás doito. Que coisa linda, mano. Que coisa linda. Copie aí, Maxwell. E aí, rapaz. Mas que nós não fica trancados, vai fazer a rotação e morre. Maxwell, assiste a live do Tec aí que tu vai ver uma coisa maravilhosa, mano. Eu tô vendo, mano. Olha pra galera aqui. Cadê o Max, mano? Cadê o Maxwell? Fala que celebridade só joga quando... Se a gente não tá preso ali, a gente jogava pra caralho, véi. Olha lá, a galera falou, jogou muito, Max, olha o Jackzinho. Valeu, rapaziada. Tamo junto. O que é, Max? Quer jogar no meu lugar, Max? Eu tô... Eu tô lendo aqui o... O chat do... Do... Do Tec. Não, não pensa não. Ai, meu Deus. Não dava pra ficar em terceiro, velho. Nosso time não morria nunca, ó. Tô assistindo até o replay, velho. E aí ficaram em qual posição? Terceiro. Quarto, quarto. Ah, foi bom. Ah, em quarto. Primeirinha, né? Foi bom. O Kira bateu o carro e prendeu a gente no skip porque a gente não conseguiu abrir a porta. Meu Deus. E a porta é de ferro, mano. Só viu o Tec falando assim, ó. Boa, Kira! Aí o Kira, porta obstruída. Compartilha a tela aí, Tec. Compartilha a tela aí que eu quero ver como foi isso aí, mano. Que eu tava caindo de quatro, eu não vi. Só vi cês lá dentro, velho. Sério mesmo? Não vi, tá ligado? Estrevei, estrevei, estrevei. Mano, eu ia ficar quietinho, mano. Eu só ia... Eu só ia falar quando cês tentaram sair dali, velho. É verdade, velho. Não, mas foi bom ter falado que daí cês não fez besteira atirando. É, e ganhou uma posição droppando o skip, tá bom. O carro não chegou aqui, velho. Meu Deus, eu sou estreia aí dentro, mano. Cuidado com piada aí, viu? Dá pra jogar no morro aqui, não? Aqui não dá, aqui não dá. Vou falar pra cês, acho que não dá... Esse skip aí não dá pra ter muito jogo, não. Acho que a parada era ficar... Kira, depois a gente jogava aqui, ó. Aqui onde eu tô mirando, ó. A gente jogava daqui... Kira salvou vocês de morrer antes, mano. Esses quatro pontos aí tem que dar pro Kira, velho. Sendo mesmo. Kira, cê fez quatro pontos. Eu e o Tec fez um e o Lohan fez zero. Essa é a verdade. Eu não erro muito, hein, Samalaquinha. Tá ligado? Não, essa é a verdade. Se a gente for ver, não é a verdade. É, pio. Pior que ele tava muito ruim pra jogar mesmo. O que eu queria fazer era bater aqui, ó. Eu queria bater nessas casas aqui e brigar com esses caras. Porque se você chega fazendo molotov aqui dentro, os caras não fazem nada, velho. Impossível. Impossível chegar fazendo molotov aqui dentro. Essa casinha é trauma. Ó, olha a play, olha a play, olha a play. Agora. O Kira tá de moto? Uhum. Mano, era só você vim de moto, Kira! Ele voltou pra pegar... Por que que você trocou de carro, velho? Não! Ele pegou o carro, botou na... Não, mas ele também... Ô, ei, o jogo trolou, velho. Não foi o Kira, não, velho. Não dá pra abrir, não dá pra abrir, não dá pra abrir. Não, mesmo assim, o jogo trolou. É por causa de um espacinho ali, ó. De 90 casas ali, ó. A porta faz isso aqui, ó. Eu sei, mas ele não deixou tão perto. Nossa, velho, ficaram presos. A porta abre até aqui, mais ou menos, ó. Olha o tamanho da porta. Cadê o realismo? Cadê o realismo? Olha, se o cara estoura o pneu e... Vê as granadas, vê as granadas. Acho que deveria ter cozinhado mais as HE, hein, mano. Ah, mas aí erra, fodeu, fi. Não, mano. Vai quando os caras chegou ali em cima, será que a gente já fez? Não, não. Deixa eu acelerar, mano. Aí, ó. Pensa, só foi a minha. Foi agora, foi agora. Aperta X. Aí, eu pensei que os caras estavam vindo pra cair, ó. Aperta X. Aqui. Ai, mexeu! Mexeu o carro ainda, véi. Mexeu. E a minha? A minha? Agora, a tua. A minha passou. Deixa eu apertar mais. Olha, empurrando o carro pra dentro. Tá vendo? Você faz tabelada ali no meio, véi? Ela caiu entre o carro. Se a gente tivesse feito aqui, ó. Nessa grade. Caiu aqui e vinha pro lado. Só que você não sabia como é que tava o carro. O que eu sabia era o Kieran. Foi ele que botou aí, véi. Eu tava com medo de tabelar e cair dentro e matar nós, tá ligado? Também. Eu também tava. Por causa dessa paradinha aqui, ó. A minha passou. A minha passou, pô. Não, não, não. Essa minha não passou. Passou, passou. Mas, ó. É isso que eu quero dizer. Tá vendo essa mini paradinha aqui, ó? Se a gente joga muito pra esquerda, bate aqui, ó. Sim, mas como é que vocês morreram aí? Os caras tá com a goia aí dentro? Como foi? Não. O gás matou. Meu Deus do céu. Baixada é criada, galera. Cara, o importante é que é um pintão tá junto. Na vitória, na derrota, na vida, na morte. E a gente pegou um quarto lugar, né? No começo da play aí. Graças a Deus que a gente pegou duas kills ali na rotação. Que bom que você tá aqui e ele não viu a cena passada. Ai, glória. Ai, glória. Nosso é o C, né? Ganha a rede nacional. É o seu, o nosso grupo? É o C2. C2. Uhum. E cês lembram que eu falei? Essa safe bate pra direita e pra cima? Não. Mano, cê falou, véi. Você é a mãe de Ná, véi. É, eu preciso pegar os lugares onde eu acho que vai bater, véi. Não o melhor lugar da safe, essa é a real. É isso, é o que eu falei. A gente passou ali, não tinha ninguém nos galpões, não tinha ninguém nessas casas. Devia ter pego pra caralho. A pegar tem que ter coragem. A pegar tem que ter coragem. Se falar que não tem entretenimento, mentiu, velho. Meu cu tava apertado. É que se a gente não pegasse nem pro décimo lugar, véi. Aí eu tava na merda. A safe ajudou, né? Ah, quer dizer, a gente tava no meio também, né? Quando a gente pegou aquela parada, a gente tava no meio, véi. Ah, mas, mano, tinha que saber... Mano, não foi tão culpa também, não, véi. Tamo em fruto. Ah, não tô nem aí, não. Se for, não. Mas agora a gente já sabe de uma parada. Se a gente chegar nos skips desse, na hora de crachar, tá com o carro na porta, véi. É. Um big beijo. Todo skip que nós vai bater agora é com o carro na porta, mano. Tá com a molotovzinha só pra garantir. Sim. É, se der, né? Se tiver tomar tiro, tomar tiro. Mano, é outra coisa, Tec. Outra coisa. As kills não foi... Três kills não foi pra ninguém, tá ligado? Nossa, mano. Sim, não damos ponto pra ninguém. É, verdade, verdade. Tem isso também. Então a gente atrasou outras skips também, mano. Foi isso que eu perguntei. Aí eu falei, ué, mas vocês morreram como? Você que tá, alguém tá com uma gailadinha que matou os três. Morreram como? Morreram como? É um gás. Eu não sei se você tá ligado pro G, que quando fecha a safe, ele é um gás que ele dói bastante. Aí você tem que ir pro meio de onde não tem esse gás, tá ligado? Eu sei, mano. Não sou burro, não. Eu me inquieto, galera. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tem vários caras lá, Clos. Cara, se a gente fizer seis pontos todas as partidas, a gente passa, véi. Eu não tô nem brincando. É, passa. Se expontou, mas a ideia é fazer mais, né? Sim, sim. Mas tipo, 36 pontos, se você olhar na passada, os caras passaram com 31 e 32, pô. É verdade. No nosso grupo, nos outros não. Não, mas é quase sempre isso, Kira. Ah, eu acho que 40 é o safe. 40 é o safe, 40 é o safe. Mas tem tipo 36. Uma linha ali indo bem. 36 é o top 8, normalmente. É o grupo dos meninos pra mim, pra ver quem que não passou lá. Ou quem que não passou, ó. Quem zerou lá no outro grupo. O que é o grupo deles, sabe, né? O rei. É, o que tá o... É, sem medo. Foi pior que caiu os três juntos, mano. Time do rei. É, o bot. Time do bot e o time do neto. Tô sentindo falta aqui dos companheiros, mano. Então vamos amassar, véi. Esse lobby já que não tem... Vamos dar boi não, beleza? O time bom ganhou, véi. Que é o time do low quicks, tá ligado? Então, vamos fazer o seguinte, véi. Hoje não tem nenhum amigo aqui no lobby, véi. Não vamos dar boi igual ontem, não? Que a gente deu boi pro bot passar. Sim. O neto, tá ligado? Sim, sim. Hoje vamos jogar sério. Vamos jogar sério. Cara, deixa eu falar que aquela lá que no com o Maloc era pra gente ter crescido pra cima daqueles moleques também, mano. Eu fiquei vendo muito replay ontem sobre isso, tá ligado? Os moleques tava tudo vindo no aberto. Nossa, ele zerou o bot. Se nós mata, se nós mata eles ali, eles não tinham se classificado, tá? Se o Tech vai me pegar, nós matava o cara e ia ver o time do bot no aberto. Porque aquela lá foi a penúltima, o Maloc. Não foi a última, foi? É, exatamente. Eles não tinham se classificado. Era a última aquela. A última. Eles não tinham se classificado. Porque foram os dois pontos que eles pegaram de kill, véi. Um teu e os outros depois de colocação, acho. Exatamente. Eles não teriam passado. Deixa eu ver. Como que é o nome do time do bot? Tá lembrando? Ah, mano. Eu vejo pelo nome do bot. Ah, aparece, né? Cadê? Você... Nossa, foi o último. Não é porque eles não pontuaram nada, zeraram. Zerar é foda, mano. Nem que, mano, tem que pegar nem que seja dois, três pontos ali e zerar, dói, véi. Cara, eu falo, tipo, pontuação de campeão é dez pontos por partida. Se você faz partida ruim é seis e partida boa é vinte, a média vai ser, tipo, sempre boa, tá ligado? O time do rei fez três pontos e esse medo fez nove. Ah, o time do rei também tá lá? Tá tudo, tu vai, bicho. Tá tudo, tá? Tá. Aham. Olha, tenta lembrar aí, o time 17, da Meow, White e MSSA estão em três. Então, caso a gente noque, tenta lembrar desse sneak. Boa, tec, boa, boa. Bem no tryhardzinho. Boa, 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 boa. Bora, bora, galera, que agora eu vou jogar com essa voz aqui de vilão. Ai, maloquinha. Sabe o que eu sei imitar bem, mano? Aham, eu sou o Mickey. Vamos para a Dino Parque. Aham, teczinho, você. Muito bom, viu? Tec. Caramba. Eu estava fazendo um... Coisas lá na cozinha. Sabe o que aconteceu comigo? O quê? É o Mickey May. Vou chamar o Pluton aqui para brincar com você. Ah, e você também tem que entender que eu também não tenho só imitar, só o Mickey. Ah, 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 ah. Caralho, é o Bolsonaro. É, mano, aí tu tá ligado, meu louco? Né? Não tem pra quem tá que você tira o chapéu. A parada é que teu microfone às vezes corta porque você tá gritando. Ah, pode crer. Supressor. E aí, rapaziada, a rota do avião fudou nossa queda, véi. E agora? Mantém. Essa roda foi... Aqui, aqui, a gente cai aqui, ó. Cai aqui. Cai aqui no meu ping, pega o fixo e vamos todo mundo para os lugares, beleza? Todo mundo num. Bora. Todo mundo num. One. E aí, aí? One, two, three, four, five, sexy. Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Mano, eu sou suspeito para falar, véi. Vocês vão se assustar agora. Diga. Posso falar? Quer cair em prisão? Não, eu posso falar? Pode. Felizmente, véi. Essa safe... Tá aí. Vai fechar lá em cima. Mano, que merda, véi. Mas vambora. Tá. Cara, mas eu não acho que você tá errado, não. Mas você só errou um pouquinho. Vai ser aqui, ó. É o pouso. Mano, e eu dou derra para ajudar no PC do Maxwell, véi. Aí, atiração, mano. Não, pô. Os caras estão marcando metade da... Eu marquei um quadradinho. Os caras estão marcando metade do mapa? Não, eu tô falando na primeira safe. Não, ou... Quem era o outro lá? Acho que era o Lohan, mano. O Lohan fez isso aqui, Té. Lá dentro da água, lá. Ó o Lohan. Ó o Lohan. Ó o Lohan, marra com o avião aí, para nós, Lohanzinho. Tira as maracações aí, Sasca-Tinga. Vamos no 1 ali, todo mundo. Eu não marquei, não. Ó, quando eu falar, já. Muta aí, Máquita. Já. O Lohan vai morrer. O Lohan vai morrer. Já que ela escutou? É cada nós. Se ninguém tira nós de lá. Mano, eles estão vindo aonde? Pecadinho mesmo, né? Parece. Esses caras da esquerda vão olhar para baixo nunca, não? Olha, olharam. Está ali o carro. Esse carro é fixo? Sim. Carro aberto feio? Tá, se não for fixo, eu sei que ele sempre nasce aí. Vou falar para tu que eu acho que esse carro não é fixo. Também acho que não. Eu acho. Deu certo. Ah, que dropper. Está lá em mim mesmo. O hot drop é eu, tomando muito chunga. Era tu? É. Desce, maloca. Desce, maloca. Eu já estou na rua. Ah, safe centralizou essa Martinha de voaço. Cara, se eu não luteava lá no meu pingo, hein? Vem, maloquinha. Não, a gente não sabe onde tem cara, Kira. Está louco? Aí não, estava olhando. Estava olhando. Não, não tem como não, não tem como não. Perto da rota da minha, olha. Se você mandasse lutear em Minas, até... Entendo se os caras não foram para lá, mas acho que até foram. Vou matar a panaca. Vou parar aqui, vocês pegam meu carro e vão embora. Vai lá. Quase deu merda, velho. Porque eu pensei que era fixo, mas não era. Quanto, acho que deu bom. Desceu dois aqui, velho. Pega o carro e vai para o outro lado lá, ô, Lohan. Estou indo. É fixo, viu, Lohan? Estou indo, bebê. Não, sempre o lugar que você falou de ar, sempre fixo. É para eu não ter que matar alguém, entendeu, Lohan? Para não ficar legal. Faz assim, é? É, não é? É, o maloca começou a ficar famoso, jogar em time de Tecnoche, tá ligado? Agora... É, aí acontece essas coisas meio chato se lutear no mesmo lugar. É. Um pouquinho chato, só. Mas aqui só falava direita e esquerda. Nem era para cima, nem para baixo. Era só se pedir permissão. Eu estou só pela Mini, velho. Se acharem uma Mini aí... Mano, se você quiser, eu acho uma para você em poucos segundos. Tem que falar que eu quero. Se não for pela vida de ninguém? Não. Sem ninguém perder a vida. Mano, estou daquele jeito. Se você estiver bem e quiser rotar, já estou... Já dei check-in. Eu estou de Beril. E... E UMP, velho. Eu preciso da Mini, velho. Não é o lugar de Miramar sem Mini, não, velho. Achei que você tem de UMP aqui, tá? Foi mal ruim eu morrer rotando, velho. Está meio triste mesmo. Ah, tá bom. Achei uma M16. Vai ser ela mesmo. Bora. Lá, bendita, não spawna a capa 2, não, velho. Vocês deixaram o carro respawn aqui para mim? É capa 2. Não. Tá, quem que tem o carro vai ter que buscar todo mundo. 40 segundos já. Eu estou do lado do Malocco. Eu pego o Malocco e já vamos aí buscar. Malocco achou o Mini aí ou não? Não. Kira? Achei. Não, mas tem outra. Tem outra? Eu falo que é estendido? Não, Mini para ele. Mini? Não. Vou olhar aqui que nas construções sempre tem. Aqui tem, Tec. Aqui na construção é marcada. Na construção? É onde eu marquei ali. Ah, estou indo, estou indo. Tem duas aqui, para quem quiser mais. Tem quatro Mini aqui. Perfeito, perfeito. Só vai sair o gás. Zero mira, velho. Zero mira. Também estou precisando. Estou de 3x, velho, velho. Também estou. Zero mira. Eu vou, mano. Não atrapalha a rotação, não, velho. Não, 3x é de boa. 4, tipo, 3x já dá para tirar. Menos aí. Complicado. Não, estou com 1x, velho. Nas duas armas. Não tem nenhuma mira aí, maloca, para os caras? Você não achou nenhuma? Não. Estou procurando. Estou com uma 2x ou uma 3. A Mini no primeiro andar? Isso. Ah, então tem 3x aqui. Quero, Ron? Quero. Dropei dois pinkeller aqui para pegar um HE. Se quiser, maloca, está ali embaixo. Ah, não estou suave. Vai nesse campozinho aqui. Bora, Bora, Lohan, Lohan. É só para tu, velho. Eu me baixei. Você que está com o carro. Se você não vem, a gente não vai. Fui, então. Ih, carro está na sua direita. Acho que nós não atira aqui não, hein, Thay? Não, atira não, atira não. Kira, cuidado. Vai ter cara aí. Kira, mira ali para nós. Mira um para nós, Kira. Impossível. Não é nada. Não, não. Só vê se tem carro ou alguma coisa assim. Nossa, é impossível, mano. Eu jogo no notebook, é muito pequeno. Não sei que eu venho longe assim, não. Ah, velho. É tudo borrado para mim. Ah, velho. Tem carro indo para lá. Esse cara trolando, velho. Não, não. Tem, não. Pegar ali é muito bom, velho. Uma que puxa direito, a gente está bem para caralho, velho. Também é interessante no dois, ó. Uber. Pode sair. Eu dirijo, eu dirijo. Se der para entrar, tá? Queria sair da minha bomba. Ei, tem carro aqui, galera. Tem carro aqui saindo da igreja. Tá aqui, não pega essa skill? Você tem carro, né, Kira? Vem, mano. Tá aqui, tá aqui. Marcado, marcado. Em cima da casa. Come comigo, come comigo. Em cima da casa. Tá vendo? 3, 2, 1, já. Crash, 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 crash. Crashou, crashou, crashou. 100%. Ele replicou? Não, caiu dois. Caiu dois. Só vamos. Era dois na moto, era dois na moto. Acabou. Tem mira, tem alguma coisa aqui e tudo. Boa, só quero 6x. Calzinha precisa do pai. Boa, maloquinha. Caralho, já amassou, velho. Sério mesmo. A tua meninzinha está de atribuível, mano. Aí. É os caras do Campo Ardol da frente. Cara, eu acho que é os caras que estão em dois, velho. Mano, se vai roufar, dá pra puxar. Tá. Mano, vamos, mira no 1, mira no 1, mira no 1. Preciso de informação do 1 ali. Os caras só estão bravos com o matão do amigo deles. Mirando no 1, por enquanto não é nada. Que rasgamento lindo, velho. Nada de nada no 1. Tem, tem sim, tem sim. Tirando aqui ainda. Tem, agora. Será que esses caras... Cara, era um cara atirando ali, ó. Dentro do bagulhinho, dentro do bagulhinho ali, ó. Mano, os caras não tafou ali nem fodendo. A gente cracha muito fácil, velho. Eu acho que é split 1 e 1. Bota fé? Pode ser, pode ser. Esses dois 1 e 1, né? Consegue ver qual que é o carro que ele está? É um carro igual o de vocês? Não, não. O carro está escondido. Cara, eu tenho quase certeza que é split 1 e 1, velho. Vamos esperar 47 segundos e a gente vai bater depois. É isso. Se fechar bem lá... Eu acho que eles juntaram agora, tá ligado? Não, não, não. Está lá ainda. Está lá ainda. Não passou para a esquerda, então deve ser 3. Tem 4x aí no loot dos caras? Aqui, nesse loot aqui, ó. Tem. Vai perder meu carro aí. Eu estou salvando o carro. Não, não é da minha ou não? Essa safe, vocês acham que vai subir mais? Será? Aquele skip ali de ferro é jogável também, não é? A gente joga atrás dele, não joga? O morro aqui tem um monte de lugar que dá para jogar aqui, ó. Desliga aqui o alarme da geladeira, por favor. Tem alarme na geladeira. O cara pega um... Em cima do morro tem, ó. Em cima do morro tem. Rapaziada, vamos crashar sem meme? Eu estou achando que é só os dois, velho. Vamos crashar aqui, ó. Bora, bora. Para. Eu não vou mentir, pode dar merda, tá ligado? Mas eu estou sentindo que é só os dois, velho. Vamos embora, vamos embora. Para, para. Porra, ah não, Lohan, era para... Para aí, meu tech, para, para, tech, para. Já vai, já vai, já vai. Está ali em boa, está ali em boa. Sobe, give, give, sobe no morro, sobe no morro aqui. Sobe no morro, sobe no skip aqui no morro. Um na casa ali, grande. Era ele, era ele, era o cara que estava solo, mano. Ele, cara, eu vi o carro dele. Esse carro é muito ridículo, mano. Para aqui, estamos bem para caralho. É capaz que eu morro de novo, só porra. Só salva os carros, salva os carros, para o carro direito, paloquinha. Esse aqui já é, esse aqui já é. Não, não, esse aqui eu parei, não é, já... Vem, vem, vem aqui, Lohan, sobe aqui, Lohan. O carro é ridículo, tech, aquele carro ali, mano. Entrou? O que? Salvou o carro, pô. Vou pegar o outro. Sai, 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 já peguei, já peguei. Kira, a gente nem vai jogar de carro aqui, pode voltar, pode voltar, pode voltar, a gente vai jogar só a pé. Relaxa, relaxa. Tá. Mano, se for dois caras, nós não matamos eles lá, não? Se nocar, puxa, sim. E, ó, é um de sniper e outro de mini. Um de sniper e outro de mini, mano. É os dois solo, nocou um, crashou. Nocou um, crashou. Vai, Lohan, pega isso daí. O cara está me atindo, não dá para trocar com esse cara de 4x de sniper. É, ele está de sniper dentro da casinha ali. Nessas horas que eu queria estar de sniper. Você dispara o carro do lado do meu ali, tá? Ou atrás dele? Onde? Só bater atrás do meu carro. Deu? Sim, sim. Aqui, ó. Nem dá de ver. Ah, tá. Ae, boa. Acima de nós aí vai aparecer, mano. Sim, ainda não. Vou ficar no skipinho, marcando em cima. E já tem visão de nós, galera. Eu, cara, estava naqueles caras lá, hein, mano. Acima de nós, marcado. Então, bora, bora, bora. O Kira deu a carro, o Kira deu a carro. Bora, 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 bora. Vamos, 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 vamos. Vai, 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 vai. Cada um num carro aí. Bora. Espera o Lohan escurar, espera o Lohan escurar. Os caras de cima vai picar, os caras de cima vai acabar picar. Não, vamos agora. Tem que ser agora. Se for, tem que ser agora. Vai, vai, vai. Dois segundos. Vamos juntos, vamos juntos. Um segundo. Lohan, dirige tudo, dirige tudo. Deixa ele no lugar que vai. Vai, vai, Lohan. Vai, Lohan. Não dá ré, velho. Vai, é, pra frente, pô. Calma. Na casa, todo mundo na casa. Na casa, na direita. Tem um segundo a andar. Entra na casa, entra na casa. Boa, boa, só falta um. É só o daqui, é só o daqui, é só o daqui, ó. Só em cima, só ele, só ele. Sobe, só ele rasga, só ele rasga. Ele vai querer pular. Boa, boa, boa. Cuidado com o crédito dos caras de cima agora. Salva, salva, salva o Kira. Me leva lá pra cima, leva lá pra cima. Não, não, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Então fecha a porta, mano. Fecha a porta. Boa, Kira. Boa, Kira. É isso, dá cal, dá cal. Pode falar, velho. É assim que eu gosto. Mano, cara, simplesmente, acabou com o meu colete. Tem colete 2, 73, mochila 3. Não, tem um. Tudo nesses loot aqui, ó. 73, colete 2, sim. Viu o da casa aí. É ele. É ele? Ah, pode ser. Ô, Kira, não rasgou muita escada de leite, não é, mano? Olha, safe, tamo ok. Só que tá difícil, velho. Já mira no 1, já mira no 1. Tem mochila 3 aqui. Mano, eu não tô vendo ninguém, velho. Smoke, vocês tem smoke? Tem. Eu aí, todo mundo. Tem. Rapaziada, eu não tô vendo ninguém no 1. Bora, bora na loucura, vamos na loucura de novo. Não, 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 vamos mirar, vamos mirar. Não, mano, nós tá bem por enquanto, velho. Nós tá bem aqui. Sim. Ah, estão tirando de lado de nós? Não, ó, eles estão lá em... Não, estão em pecado. Estão acendendo, quer dizer? Os caras estão em cima de acendendo. Não, ali eu vi quando a gente tava lá no... Eu tava lá na igreja, eu vi. Ô, salva os carros, salva os carros, salva os carros. Eu. Colo esses dois aqui no... Zero, zero. Zero, zero. Só vou os carros aqui, ó, né? Eu coloquei... Não, 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 deixa aqui onde eu deixei, ó. Deixa aqui onde eu deixei, ó. Deixa aqui onde eu deixei. Deixa aqui onde eu deixei que eu coloquei o carro da frente de cover. Boa, boa. Aquilo ali já tá todo podido, tá? E dos torneos, será que a gente não joga não, mano? Dois pneus furados. Mano, eu não tô vendo ninguém nas casas ali, velho. É só em acenda, velho. Bora crashar, mano. Vamos chegar ali no... Não, eu vi cara lá, sempre precisava... 100% quando a gente tava na igreja, tá? Só pra lembrar. Aqui no pingue 1? No pingue 1, 100%. Foi até a hora que eu falei, o cara passou pra direita, e tal. Só que vocês estavam vendo aqui, na verdade. Tá, porque eu só tô vendo dentro de acenda, tá ligado? Ah, não, pode ser que eles tenham ido pra acenda lá, tá ligado? Mas eu fiz um smoke sem querer... Liba, vamos ficar. Depois a gente tenta jogar de cima do morro do 1. Se bater lá, a gente insta a crasha. Em 1 minuto e 17. Boa. Preciso de ajuda aqui só pra pegar esse carro, velho. Vou tentar, foda-se. A gente precisa de dois carros. Fui já. Cara, eu por mim a gente batia lá, velho. Na moral. Eu por mim eu ia, mano. Cara, só tem que não desce pra cá, acho que nem fudendo, velho. Não, descer não vai descer não. Ô, então vai. Vamos fazer a caloquina, vamos. Eu iria, mano. Antes que alguém pegue. Mas não vai pegar aqui o rotando não? Será que? Cara... Não, não tão vendo ninguém, não tão vendo ninguém, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Se der ruim, foda-se. O Macau já deu boa. Se der ruim, eu assumo. Não, Morran, dirige tu pra dar a drive-by, mano. Vai pela direita. Qualquer coisa para no skip aqui, ó. Vai pela direita, qualquer coisa para. Ah, arrombado. Tão mirando? Tão mirando? Eu crashei, eu crashei, eu crashei. Eu crashei. Ó, lembra da cal. Um foi, todo mundo vai. Eu fui, eu fui, eu fui. Entra, maloca. Entra que eu vou porrar. Eu vou porrar, eu vou porrar. Os caras daqui foram pro... Eu acho, mas calma aí, cara. Deixa eu rodar kit. Calma, calma. Foco, 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 foco. É isso. Vimos que não tem ninguém, viemos. Essa é a play. Boa, rapaziada. É isso. Carro, 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 carro. Não, carro já era. Carro já era. A gente não joga mais de carro. Acabou, acabou, acabou. Não, a gente não sabe, mano. Não, acabou. Volta pra lá? Não, né? Não, não, não. Não, mantém, mano. Mantém, depois a gente joga do pingado. Então, salva os carros. Salva os carros que a gente vai precisar agora. Tô falando. Pra gente fazer barreira lá, vai ser ideal, mano. Ou até nesse skipinho aqui, ó. Daqui a pouco. Boa. É, ali mesmo. Pegue smoke, a gente vai precisar, mano. Essa safe aí, a gente precisa de smoke. Pra caralho. Pra caralho. Eu vou até jogar a bang fora, mano. Eu vou pegar as smoke. Peguei smoke também. Alguém consegue levar bastante bala? Nossa. Bala do pé. De... Sete? De cinco? Cara, eu tô... Para viver. Trinta, cento e quarenta. Eu tô com três HE, duas molotov, duas smoke, duas flash. Eu não dava... 4x aqui, se alguém tivesse em 4x. Acho que tá todo mundo com mira já. É, eu tô de 4x também. Tirei uma 6. Pô, os caras saíram daqui pra ir pra fazer. Deixa que eu fico, deixa que eu fico. Vou ficar de olho no nosso campalho de lá, que a gente tava. Não, a gente tem que... A gente tem que cuidar da senda agora, pô. É a senda que vai vir. Também. Já fica aqui comigo no morro, rapaziada. Tá indo lá pro tech. Vai lá, vai lá. O cara roubou uma kill aqui de SKS. Joga lá que eu fico no campalho. Nossa, mano, mais esse campalho. Nossa, lá no meio da rua, ó. Muita kill. Ó o carro rotando, carro rotando. Tenta roubar as kills tudo. Ali no 300 da rua. Fica em roubar kill, fica em roubar kill. Mano, no buraco aqui, no buraco, no buraco. Nossa, tu viu aí que ele não caiu, mano? Uhum. Rapaziada, eu dei uma puxadinha. Só joga, mano. Joga. Vai em cima do morro. Ó, coloca, coloca, coloca. Ó, quem é mais, maloca? Chegou no molotov, eu vi, eu vi. Mira na direita na fazenda, quem tá aqui comigo na pedra. Que esse cara dá pra fazer, ele vai atirar em mim. Tá, vou mirar na fazenda. Atrás da pedra, ele parou. Carro na rua, carro na rua. Que eu fui, que eu fui. Carro na rua, vindo. Tem cara ali, na varandinha, maloca. Quase ok. Obrigado, obrigado. Lolo, olha 100% culpa a fazenda, mano. Olha 100% culpa. Eu vou subir na pedra. Tá. Parou, parou no negativo ali, ó. Bateu. Três caras. No ping três? É, aham. Três caras, no buraco. Tão fodido. Pode jogar, maloca. Os caras tão do outro lado, tá? E ele? Tão fodido, mano. Todos fodidos, mano. Fica mirando pra mim, pinga pra mim. Pinga exatamente, pinga exatamente. Tá lá, tá lá. Pingada exatamente. Cover aqui, rapaziada. Cover pra mim que eu vou fazer isso com o HE. Vai querer meter o pé. Vai querer meter o pé. Tão mirar, tá aqui. Tão fazendo chuva de HE. Ô, Tech, cuidado que tinha esquerda também, tá? Olha lá, atravessando a rua lá na esquerda, ó. Tomei de sniper do morro. Tô atirando, tá aqui. Ai, tomei de sniper também. É, do morro. Ah, eu vou cair, eu acho. Tem fé nossa, tem fé nossa. Morri. Vai ser finalizado? Peguei cover, peguei cover. Só a smoca, só a smoca, só a smoca, só a smoca. Mano, não pode cair agora, senão os caras vêm crachar em nós agora. Tem muito cara na aberta. Tô indo pra casa, Akira. Caralho, eu fui combado, véi. Boa, Akirazinho. Seu moleque sumiu. Tu tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá curando, tá curando, tá curando. Mano, seu moleque sumiu, mano. De boa, de boa. É o Mr. M, relaxa. Bora. Nossa, eu já vim pra cá pra clicar, véi. Caralho, voltou, voltou, voltou. Nossa, eu já vim clicar já, véi. Mano, foco aqui, rapaziada. Foco é um. Foco todo mundo, o foco é um. Cara, a gente tá muito bem, eu acho. A gente só se sente, cara. Não tem nenhum... É, sinceramente, é. Não tem nenhum outro lugar. Ó, eles pegaram, pegaram o time do Bula lá, ó. Ah, não consegui roubar aqui, véi. Ficando campado, ficando campado. Tem algum colete novo aqui, vocês viram? Tem, tem, tem. Tem, tem, aqui ó. Tem, um, dois, fui. Ô, eu larguei a fazenda e acabou uma treta lá. Agora... Não, a fazenda não vai vir, não. A fazenda não vai vir, não. Beleza. Mas os caras do buraco lá vêm, tá maloca? Fipar. Ah, eles tão tretando ainda. Temos que mirar ali também, ó. Meu pingue 1 saiu da safe. Em cima do morro do W também vai vir. É eles? É. Ó, no buraco ali, no buraco ali, mirando em nós. Alá, 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 meu pegado. Meu pegado, alfadão. Derrubei. Não pegou, tira. Na casa lá da senda. Ah, tá, tá. Na casa da senda. Galera, aqui, ó. Galera, galera, presta atenção. Não dá tunel vision. Não dá tunel vision. Meu pingue 1 tem cara. Essa safe não puxou, mas a próxima vai. Kira, tem que jogar daqui de onde eu tô. Isso se não tiver em cima do morro ali no 265. Tá. Ó o carro de carro. Caro. Caro. Parou aqui, ó. Parou pra cá, ó. Vou subir aqui pra ver se vai já, se vai já. Derrubei no buraco aqui da frente. Deixa eu ver. No pingo. Não, eu esmoco pra caralho, não tem nem como. Ó, os caras ali no, 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 um, um só. Dois, 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 dois. No meu pingado. No meu pingado. No skip. Vão ter que descer. Consegue estourar, moto? Eu tenho pouca bala verde, mano. Eu tenho bala verde, Kira. Me pede, me pede. Já tá estourada, moto. A moto já tá estourada, moto já tá estourada. Tá. Vão descendo, vão descer. Vão descer agora, galera. Eu acho que eles vão descer à esquerda. Se eles descer à esquerda, eles tão mortos. Se for à esquerda, eles tão mortos. Tá ótimo, Alokinha. Não é lá de longe do morro, não deixou atirado. Essa aqui, Kira. Essa aqui, essa é essa. Cai. Aí é meio troll também. Não cai, Kira. Não cai, pelo amor de Deus. Me leva pra dentro, já foi já. Me leva pra dentro, me leva pra dentro. Tentando. Lá por trás. Abre a porta aqui, Lohan. Tá de boa. Não é essa pra ver. Aí, tá a vereda. Mano, agora é... A gente não vai jogar... A gente consegue até jogar de cima, Kira. Mas não consegue... Tem um lugar certinho pra jogar dali de cima, véi. Ó, os caras dali vão vir, mano. O da cena vai jogar no skip, eu acho. O da cena vai jogar no skip. A gente tem que marcar os caras que vai vir do 1 aqui, ó. Do 1. Cara, não deixa esse... A foda, pedra. Caraca, é eu, véi. Esse desgramado. Tá, os caras vão vir aqui. Os caras vão vir aqui comigo. Então, dá a cena. Mas não vale a pena subir aí. Cara, mas eu vou falar pra vocês. Eu vou ficar durinho... Atrás do carro aqui, bota fé. Acho que dá, fica. Tenta achar a capa aí pra mim. Colete dois, vou aqui, ó. É o quê? Colete dois, quero. Ó, minha gostosa é aquele que tem três. Mano, alguém sobe comigo aqui? Alguém sobe comigo aqui pra não ir sozinho? Tô pegando um colete. Vem cá, maloca, vem cá, maloca. Cadê o colete, cadê o colete? Embaixo, embaixo, embaixo. Primeiro andar. Vem cá, vai me acertar, vai me acertar, cuidar. Dá uma olhada aqui, Tech. Isso. Aqui, ó. Pra direita. Aqui também pode... Vindo aqui, vindo aqui. O time, o time, o time. Não me apanou. Ai, Tech. Dois caras, dois caras. Esqueda, esquerda, Tech. Esqueda. Morre, morre, morre. Esqueda, tec. Deita aí, deita aí que eu te dou, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Ai, velho, na pedra, mano. Eu pensei que vocês tinham visão da pedra. Ai, como eu sou ruim? É só ficar duro, velho. Maloquinha, volta, não consegue não? Volto, continua. Se quer me derrubar, quer me derrubar e puxa. Vai mesmo. Falou o jogo. Só segura eles, de boa. Vamos voltar ali, que ele tá muito ruim pra mim, velho. É, eles vão querer jogar por aqui, tá? Certeza. Eles jogam do morro, eles jogam do morro. Desci, desci. Era só eu ficar duro, rapaziada. Perdão, velho. Ai, como eu entrego. Ó, a Techzinho. Tentou, mano. É, eu não quero ficar com medo de jogar, tá ligado? Eu prefiro fazer merda do que ficar parado... O final do jogo é assim mesmo, tem que ficar... Se você faz uma parada, você toma um do outro. É, sim, sim. Tão puxando o Lohan. É o outro time que eu tava querendo marcar, tá ligado? Era esses caras que eu queria marcar, pô. Isso mesmo, isso mesmo. Eles vão descer na casa. Não deixa chegar nessa casa aí da frente, não, velho. É um time, eu acho que eles não tomam tiro do cara. Chegou, chegou. Embaixo do Kyra, um só, provavelmente. Eu só consigo te dar a cor pela esquerda, Kyra. A direita não. A direita eu dou aqui, meu. Por dentro da casa. A direita. Vou contigo, Kyra. Lohan, aí. Cala a direita. Fala aí. Lohan, tem aqui. Esquerda, aí. Costa, Lohan. Costa, Lohan. Costa o olho. Costa o olho. Lohan. Clique, Lohan. Clique em mim, Lohan. Clique em mim. Na esquerda da casa, ô, maloca. Eu vi, eu vi. Ali, ele tava ali, ó. Silêncio, silêncio, silêncio. Não, silêncio. Tem H.E., Lohan? Tenho. Mano, esse cara não é do mesmo time do do morro. Não é, não é, não é, não é. Lohan, ele tá aqui atrás, embaixo da gente. Eu tô ligado, eu tô ligado onde é que ele tá. Tem um molotov, Kyra. Quer? Vai, sai, sai. Tá passando aí, ó. Tá passando aqui pela direita. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tá direita. Os caras da direita eu puxou também. Dois caras atrás do carro. Dois caras atrás do carro. Mais um, mais um, mais um no carro. No carro, Lohan. Um na pedra aqui, ó. Em cima. É o último. Pô, acabou, acabou, acabou. God, God. Aqui em cima, 280. Aqui, clica em mim, clica em mim, Lohan. Calma. Clique, clique, clique aqui, Lohan. Era só pular, mano. Ah, era só pular. Ah, o boneco fazer a animação do Volkswagen ia dar tempo, cara. Pular, pô. É, senta no carro e sai do outro lado rápido. Tá bom, tá bom, tá bom. Foco, foco. Falei contigo ainda, mano. Vem comigo, mano. Vem comigo, velho. Calma, calma. Ele pegou o carro dos caras. Relaxa, foca. Vamo aqui, vem comigo, Lohan. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Tem dois caras ainda. Vem comigo. Relaxou, 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 relaxou. É os caras da rua ali. Será que é 4v2? Pode ser também. Ali na moita não era? Não, ali é um corpo morto. Ah. Cara, tá sem capa. Cara, será que não tem costas de vocês ali? Luan, olha a minha esquerda, Luan. Olha a minha esquerda que eu vou ficar na sua direita aqui. Tá. Cuidado da pedra, hein, maloca. Aqui, né? Ah, se eu tivesse vivo, era nós 4 vivos. Não, Lohan, não, Lohan. Volta, volta. Aí é aberto, beck. Volta. Vamos pegar cá. Ah, chat, me desculpa. Se eu tivesse vivo, era nós 4 vivos, véi. Dois caras, dois caras, dois caras. E um dando cover. Era 3. Eu ainda falei pra você, cuidado com a pedra que vocês tomam de lado. Um devia ter olhado a pedra, véi. Tá bom. Terceiro lugar. Não, mas essa daí... Nossa, o cara tava junto com nós aqui, ó. O cara tava com nós. Meu, ia pegar a nossa costa, maloca. É, foi a calma que eu falei, que era o cara da pedra, eu acho. Pode vir no replay, eu acho. Tem, tinha um cara vivo, pô. Tinha um cara vivo. Eu falei o cara... Não, foi ele que me nocou. E eu falei. Esse que eu queria pegar o cover a hora que tu falou, tira a cara, tira a cara. Porque eu sabia que esse tava atrás, tá ligado? O maloca falou pra me cuidar da esquerda. Então tinha um na esquerda do maloca, esse último que apareceu agora. E mais esse que nocou na esquerda. Eu morri porque eu sabia desse cara aí, pô. Eu tava querendo marcar esse Oz aí, mano. Ele tava vindo da esquerda, véi. Esse aí que fez a maldade, então. Quantos que você pegou? Peguei, mano. Peguei uma também. Eu já te digo, eu já te digo, maloquinha. Não, mas eu trollei, era pra tal... Ah, era o mesmo time. Era o mesmo time. Era o mesmo time. Era o Mial gostoso que tava solo lá, né? Era só ele. Ali eu nunca posso juntar mesmo, não. Mas eu tava no terceiro, cara. Não tá ruim, não. Três kills, o maloquinha. Peguei três também. Seis, seis, sete, oito. Treze pontos, tá bom. Não, mas essa daí era a vitória. Culpa total minha. Peço desculpas. Não, tá bom, Teg. Tem como saber, não, pô. Você tentou fazer a boa ali. Não, não, não. É porque subia ali... É que subia ali e tomava de lado, tá ligado? Tipo... Ah, não, acontece, 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 mano. Jogou muito bem. Mano, acontece, acontece, mano. A intenção foi ganhar o game, véi. Relax, mano. Tem culpado aqui, não. Talvez se nós tivéssemos capazes, nós teríamos morrido também. Acontece, mano. Eu não sei por que os caras puxaram vocês, sendo que eles jogavam do morro, véi. Eles tinham morro inteiro. Eles queriam pegar as kills, né? Eles deram bait, mano. Não, é que eles tinham morro inteiro pra jogar, tá ligado? Na esquerda de vocês. E só... Ruxaram vocês, não entendi. Mas que bom que ruxaram, né? Ganhamos quatro kills. É. O Wagner ficou vivo? Ah, não. Era o Mel gostosa. O cara saiu correndo e... Não, peguei duas kills. É que, tipo assim, se eu tô vivo, o Kira também tava vivo, tá ligado? É... Por isso que eu tô falando que a culpa é minha. Porque um a mais ali naquela trocação fazia toda a experiência. Acho que essas quatro rivales a gente ia... Talvez se tivesse um a mais, os caras também não teriam puxado. É, é, é. É consequência, velho. É isso, verdade, verdade. Aconteceu desse jeito, era pra... Os caras talvez só puxou porque viram que mataram você, tá ligado? Ah, pegamos um, pegamos um. Tamo de igual pra igual. Tamo maior quantidade, tá ligado? Achava que só tinha três ali, dois, na verdade. Eu ainda falei, hein, maloca? Cuidado com a pedra da direita. Com a pedra, eu falo... Eu ia smocar, mano. Só que aí os caras pegou o carro. Você viu que os caras entrou os dois? Se fosse só um, eu não atirava. É que você falou, Lohan, olha a esquerda. Aí não tem como o Lohan olhar a esquerda e a pedra. É, e aí eu ia fazer um smoke na pedra, mas foi o time que o cara já puxou com o carro, velho. Eu preferi atirar. E o Lohan não tava errado ele olhar pra esquerda, porque realmente tinha um cara. Não, tinha um cara, não. Tinha, tinha um cara. Mas ali só isso, tinha que smocar ou pegar... Tinha que deixar os caras vir, não tinha como, velho. É, não tinha o que fazer, cara. Muito grande a negativa. Não, mas vocês pararam a queda deles. Eles voltaram pra rua com o carro explodido. Ah, pode crer. Depois eles puxaram a pé. Nossa, eu nem lembrava. Eu tenho que lembrar que quando a partida acaba rápido assim, não demora tanto, né, velho? É, quando a gente tá no final. Eu fico viajando aqui, velho. Dá pra ver nossa posição já ou não? Cara, tá ótimo, velho. 6 mais 13, 21 pontos. Toma média de 10 pontos por partida que eu falei. Duas partidas boas, velho. É, duas partidas boas. Lenda a mensagem, Nexin. Putz, maloquinha. Pior que a minha Steam, mano. Tá, deixa eu ver. Quer a senha na Steam? Eu mando, eu mando. Eu te mando no Discord também. Ah, mandei também. Vou dar um mijão rapidão, rapaz. Já volto. Perdão aí. Tá dando erro. Senha? Ai, chat. Trolei, perdão, chat. Tava com o espaço. Não tinha como sair ali. Foi burrice minha. Eu pensei que ia vir um cara sozinho ali daquela direção. E aí, na real, não veio. My bad. Fez uma boa ali, Kira. Hum? Fez uma boa nos caras. A cal foi boa aqui mesmo, pô. Eu tava falando, eu tava falando, Tango, mano. Eu queria estar mandando muito nas cal, velho. Tava louco. Aprendi com o Camero 10. Tô vendo com ele o que não fazia, não. Nem te conta. Sabe quantas vezes eu matei ele nos campeonatos do Neto? Tu sabe? Ou não? Tu não tem noção? Matei oito vezes. Falei com o Nohan, mano. Esses caras tão... Foi porque desde o primeiro lá, tá ligado? Eu falei, mano, esses malucos aí, eles tão... Tão marcando a spot com ela em cima. Emily, Pamela, é... Caçando o... Eu caí num Campaldi, mano. Eu caí num Campaldi. Mas fala a verdade. Vocês pegaram os spots desses caras que eram assim esquisitos e só ficam puxando, né? Não, quando eu vi que eram eles lá, eu queria puxar neles. Eu não queria, não. Ô, maloquinha Akira, tamo em quarto, 19 pontos, 21, 22 e 24, os três na nossa frente, cara. Tamo a cinco pontos do primeiro, velho. Sério? Sério. Caraca. Cadê o Mola? Nagu, Mola. Opa. 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 É o Massuel, mano. O Timur, parece que tá melhor, né? O Mota, Ego! Não, eu te mandei lá, maloca, o link pra cá. Tá, mas já volto. Aquilo assim que é o MyRT site, é muito difícil de achar as coisas, cara. Resultado, tudo complicado, né, velho? Hum. Eu, por que mais, só não eu vivi ainda, cara. Acredita? Uou, uou. 55 com 19, depois o Miao Gostosa com 55 e 7. É porque ele escolheu até o último também. É, depois tu, 54 e 18, depois o Tec, 52 e 22. Anota aí, que não vai ser campeão. Pode ir, mas não desacredita, não. Vou conseguir. Cadê o Marcel? Ele que posta essas músicas aí todo dia nos status dele. É o Trapperman, conhece? Trapper? Trapperman. 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 Trapperman é bom, hein? O Tec com a cara toda radepilada, parece uma criança de 13 anos, né, mano? Uhum. Tá ligado aquele filme do velho, mano? Sabe com quem parece, ô, Kira? Do... É que ele é um escoteiro, sabe, mano? O menininho que é um escoteiro e ele tem um amigo que é velho. Parece que é o irmão do Dark, mano. O... Ah, pelo amor de Deus, quem quer conhecer o irmão do Dark, meu filho? O Sebastião, pô. Ô, foi muito bom aqueles dois knock nossos, viu, no compound, véi? Foi, véi. Ai, véi, como que é, mano? Cresceu o time também pra fichar, né, mano? Ganhamos mais do compound. Não, mas na moral mesmo, a gente nocou um e meou o outro, eu já ia falar pra crachar, bota o fé? Nem se não nocasse o outro. É, mesmo assim ia dar bom, velho. Aí eu medo de dar merda. Mas mesmo assim ia dar bom, porque a gente não sabia, né? Mas ia dar bom, porque só ia ter mais um, os caras estavam escritados. Não tem essa de medo de dar ruim, não, velho. É, nocou. Cola perto de um e mata os caras. Ah, também tem cal, não. Dá cal, vamos. Não, você deu a cal também, Kirazinho. Você falou, vamos, eu fui, véi. É porque, tipo assim, tu às vezes quer saber tanto do time, tá ligado? Que às vezes não toma, tá ligado? Não, 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 não. Você viu que eu saí do compound pra ruxar, porque eu pensei que era cal certo, fiz merda. Eu não vou jogar com medo, velho. Eu já falei. Mano, mas ninguém vai ver teu jogo, Tec, tá ligado? Ninguém ia saber como que tava ali. O único que talvez poderia falar era o Maloka, tá ligado? Não, 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 não. Aí o time não entra. Mas, Kira, é o seguinte. Caralho, vocês chamarem, me ajuda também. Eu ouvi um, não vai jogar com medo? Isso. Mano, então eu tenho o time ideal pra você, sem medo. Sem medo. Não, sem medo tá foda. Ainda não. Você, mano, aqui nós é um pintão, mano. Aqui nós é medo e loucura. Exato. E ainda ganha mais uma posição ainda. Eu vou falar a verdade. Ô, Lohan, o que que é aquilo? Sua tela tava feia de assistir, meu lindo. Tu tava mais perdido que surdo em bingo ali dentro daquele campão de quando os caras cravam. Quando, ó, quando o Tec morreu, aí mesmo que acabou, velho. Ó, pega aqui, pega lá. Aí o Kira, pega aqui e pega lá. A gente não quer jogar o camp, tá ligado, mano? Acho que é até normal ainda mais dele, mano. Os caras puxando, na hora que, tipo, foi tu, a Lohan, que derrubou o cara. Não, foi o Lohan. Na hora que o cara foi atrás de tu, eu já marquei, Lohan. Sabia que o cara ia abrir na minha mira. Tanto é que quando eu joguei o cup de duo do Neto com o Lohan, velho, a primeira vez, caralho. Na primeira não, acho que da primeira até a última. Mano, ele tava se cagando todinho, mano. E o coração, ele chegou em mim e falou assim, por quê? O teu coração também acelera, mano. Eu falei, acelera pra cá, velho. É o seguinte, mano, é só pegar um lugar e focar, tá ligado? E marcar. Você olha pra onde eu e o Kira tá olhando e você pega o lugar que nós não tá olhando, tá ligado? Isso. E você foca, ah, não tá vindo ninguém, só espera que uma hora vai aparecer. Quatro caras não skip, que cal bosta. Beleza. Monta seu time aí e dá cal. Tamo em quarto. Malaca, malaca, quantos pontos do primeiro, malaca? Quantos pontos? Quatro pontos que ele já fez no skip. Não, esqueça. Mas bota o Daniel aí de gelo, mano. O Daniel, ele vai saber tudo, mano. Vai. Bora o Daniel. Você é o cara. Daniel Zanca. Cola a discord aqui, Daniel. Vou colocar, vou streamar em tempo real pra tu. Fica o comentário dele, mano. Fica o comentário dele também. Vale a pena levar o lag, mano. Vale a pena levar o lag streamando pra ele, velho. Vou fixar, vou fixar, vou fixar. Cadê, Modis? Fica o Daniel aí, mano. Já foi, já foi, já foi, já foi. Tá fixado. Fica isso aí. Daniel, causa. É tipo, é tipo no colégio Mural da Vergonha, tá ligado? E os caras, vou falar. Já ficaram no Mural da Vergonha, mano. E os caras do Facebook do Pedro, eu tava susviu, mano. Não, eu já vou... Curte nós, que ganha da hora. Eu já vou clicar no comentário dele ali. Vou clicar no comentário dele ali. Curti. E vou mandar um rá-rá, vou mandar um rá-rá. Dá um rá-rá, dá um rá-rá. Mandei um rá-rá, mandei um rá-rá. Ah, mas só vai fixar daqui a 20 minutos? Não, não, já tá fixado. Mas a gente falando dele é daqui a 25 minutos, mas o chat entende. Eu acho que, mano, a parte não vai estar falando dele. Nossa, a gente já vai estar no início dessa, né? É. Nossa, mas não tá fixado pra mim, não, tá? Ah, agora tá. Tá, tá. Deixa ali, ali é o Mural da Vergonha. Vou dar um rá-rá, velho, pra ele ter moral, tá ligado? Foi igual o cara. Foi igual o cara, mano. É tipo uma gratidão, tá ligado? É tipo uma gratidão. Eu vou dar um rá-rá também. O Kira, o cara tava no live do Neto, o cara falou assim, esse maloca é chato pra caralho, que não sei o que. Sabe o que eu fiz? Eu dei um rá-rá no comentário dele. E aí, maloquinha, salve. Aí o cara... Eu dei um rá-rá no comentário do cara. Os caras me xingam, eu dou um rá-rá, mano. Eu não vou responder não, tá ligado? Eu dou só um rá-rázinho. Eu dei um rá-rá, alguém dá um amém. Alguém dá um curtir ali, pô. Tem que curtir o comentário dele também, pô. Tem que ter um curtirzinho pra cima ali, o dedão pra cima. Aí, é humilde. Aplica nele. E botar o ó, vou botar o ó. E aquele lá, ó. Uou. Uou. Uou, uou, uou. Eu não tinha entendido. É o ó. Uou. O ó é sacanagem. Uou. Olha lá. O chat já tá comendo ele. Ei, não, dá o ó, dá o ó, Tec. Tec, Kira, dá o ó, dá o ó pra todo mundo. Dá o ó. Eu dei o ó também. Eu fiz isso aí. Dá o ó, dá o ó. Mano, os caras tá comendo ele no chat, véi. Os caras tá comendo a mente dele, véi. Cê não tão ligado. Ah, minha amadoradora, Dani. Mano, o Tec fixou o comentário. E ela tirando, tá ligado? Acho que não foi ela. Ela é coisa linda, hein, Tec. O quê? Onde é que a gente vai cair? Eu não entendi. Eu não entendi o que você falou. Onde é que a gente vai cair, cara? Não, não mesmo, pô. Ah, tá. Mas foi isso mesmo, Kira. Eu ouvi outra coisa, véi. Eu entendi ela é coisa linda, mas eu não prestei muita atenção, tá ligado? Não, funciona. Funciona, pô. Tá doido, é? Ah, porque a mina tem o olho clarinho. Toda como? Jeitosinha, tá linda. Sabe o que ela tem também? Marido. Ai, perfeita. Cala a boca, mano. Respeita aí, respeita aí. Cala a boca, cala a boca. Eu prefiro a... Eu prefiro a... Comigo não tem ninguém, velho. Depois eu vou... Vai pegar nosso carro, mano. Ele vai pegar o carro, porra. Ah, eu não tenho carro. E era teu, maloca. Era teu. Ah, mas eu caio aqui embaixo, né? E caiu o cara comigo também. Me deu perto. Vou falar bendita, mano. Eu não vou arriscar. Não vou trocar de início. Ah, mano. Que que esses idiotas vêm pra cá, mano? Deve tá ruim nessa bela. Os caras viram nós aqui, não é possível. Eu vou lutear aqui com o Lohan, tá? O que é vocês? É vocês. É, eu... Caiu o cara... Ô, Lohan, tem arma? Tenho. Cara, tem um cara que caiu aqui, ó. Olha o meu ping 1. Olha o meu ping 1. No meu também. No meu também. No meu 3 tem. Tem. No 3 tem. Junto comigo tinha. Pô, na próxima eu não mostro o nosso esporte no Herangel, não. Tá ligado? Dá um tempo, senão... Já começou o spam, mano. Que isso? Normal. DJ maloquinha, mano. O nome da fera. Deve ser o Fai e o rei, não, mano? Não. É não? Graças a Deus, eu tô na outra... Ah, olha, mano. O Neto que deve tá lá sofrendo. Eu vou pegar um X4 pra alguém, tá? Eu quero, mano. Eu contei pro Neto do bagulho lá. Que a gente descobriu o Trojan dele no seu PC. Sério? Ele tirou, pelo menos? Ah, é. Eu acho que ele não vai tirar, não. Não, os caras tá com o carro aqui em cima, mano. Os caras não foram pra longe, não, velho. Nada, eles tão tudo aí no arredor, mano. Cuidado que tem no meu pingado também, bebê. Tá indo embora, velho. Cara, eu vi um cara solo caindo no meu ping 1. E eu acho... Que ele é aqui o nosso. O cara foi lá pra onde o Kira tá, tá ligado? Ele levou o carro pra lá. É porque tinha caído um lá. No meu ping, eu acho que dá pra matar. Eu acho que a gente já deve arrotar, mano. Sussu. Mas você tem carro pra todo mundo? Vocês tem carro? Não. Eu não tenho capa, não. Lohan, vem comigo. Esquece o loot. Eu não acho o mini, velho. Vem comigo, bebê. Já tô. Só tô sem mira. Tô legal, até o loot. Tá. Bora. Você acha que eu consegui pegar esse bug aqui, velho. Vou ali tentar achar um carrinho pra cima. Cara, eu devia estar tomando. Vê se tem carro naquela rua ali, ó. Fala de novo. Não te escutei. Vê se tem carro naquela rua do meu ping 1. Ah, tá ligado. E eu acho que caiu o cara aqui, ó. Ou foi nesse compound, ou foi naquele ali, ó. Algum desses dois aqui. Ali tem gente. Esse compound tem gente. Tô preparado, bebê. O do 4? O do... É. Tá. Vai procurar carro vocês, eu vou ficar mirado. Maloca, vamos tentar pegar esse aqui, ó. Vem comigo aqui. Aonde? Marca pra mim, tá aqui. No 4, no 4. Tá marcado. Tô indo, tô indo. Tô sem carro, mas tô indo. Tá todo mundo, ó. Lá tem um bug, Kira. Lá na frente. Aonde? Lá na frente, então. Pode ir. Se pá, o cara do carro não vai querer vir buscar ele não, Tec? Nós ficamos amarrotados? Não, ele foi pra lá, ó. Tá aberto. Ele luteou aí e já foi correndo a pé pro outro lado, Botafé. Rápido, né? Eu acho, eu acho, pelo menos. Rolar com o Tec e com o Maloca. Não, com o Bug, Lohan. Porra. Viaja. Ah, mas eu ia por cima. Não, não, não. Vocês vão vir buscar a gente só, velho. Só busca a gente aqui. Não. Não, eu tô falando que tá louco dele ir com o Bug, buscar vocês, pô. Achar esse carro aí, então. Aham. Achei, achei. Bora, agora a gente vai. Tá aí. Olha aqui, tá aqui aí. É que eu não... Tá lá, tá lá. Eu acho que eu vim no compound. Aqui? Não, no outro mesmo. Então, vamos no outro? Não, acho que não vai dar nada isso daqui. Acho que o cara já meteu o pé, velho. Queria olhar se tinha um capo sobrando aqui, velho. Capa dois tem no meu compound. Tem no meu compound. Vai no meu. Aí não vai ter. O cara luteou. E pode estar duro aí, Maloca. Meu Deus. Olha lá. Se tiver duro ali, a gente passa nele, velho. Ah, vocês perdem um jogador, mas vocês pegam aqui, velho. Ah, mas a gente perde o nosso DMR, né, mano? Aí, o que a gente faz? É, só... Vamos... Olha a rotação, velho. Vamos rotar... Oh, cara. Capo estendido, achei, velho. Por mim, a gente pega as montanhas lá do 1, bota-fé. Vem aqui, vem aqui. Deixa eu ir no bug. Vou buscar uma Maloca lá. Peraí, peraí. Entrei. Vai querer passar pro pecado? Qual que é? Não, não, não. A gente faz a rotação full por baixo. Direita. Direita? Não, não, não. Aqui, aqui, ó. Vamos rotar lá pro Monte Nuevo, tá ligado? Olha na frente que dá pro bug qualquer coisa. Vocês acham ruim seguir a rua reta de Monte Nuevo? Eu não acho que vai ter cara, velho. Ah, linha do avião. Estranha se não tiver. Por onde você quer rotar, então? Porque pra mim, normalmente, os caras tentam ficar esticando pra não cair ninguém com eles, tá ligado? Ei, ei, ei. Eu tô olhando o mapa, foi mal. Mano, qualquer coisa, velho. Se tiver... Eu não achei um, tá? Peguei M4 e SKS porque os caras caíram perto. Eu também errei o Pelada, velho. É. Eu não achei um, não. Eu nem foquei, velho. Vocês falaram que é o cara... Pega um cara esse carro aqui. Deixa o Maloca comigo pra atirar, Lohan. Pega o carrinho. Tá. Peraí um pouco, Kira. Ih, já fui, filho. Pega a esquerda, pega a esquerda. Não sobe esse morro, não. Não aperta shift, viu, mano? Sim, sim. Sem shift total. Aqui já tá pouca gasolina. Tá nem isso. Tá pouca gasolina aí, Lohan. Lohan, pega aquele outro carro ali e dá esse aí pra mim e o tech. Não, a gente pega esse, a gente pega esse, a gente pega esse. É porque pra mim é melhor aquele da drive-by, tá? Vambora, vambora, vambora. Não perde tempo, não. Eu concordo contigo, mas... Só pra não perder tempo, Otáfé. Concordo contigo, mas tua opinião é burra. Não, não. Era pra não perder tempo mesmo. Ah, o quê? Meu Deus do céu. Acabou a gasolina, rapaziada. Sério? Não, não, não. Tô brincando. Ah, trola não, cara. Já tava dando zerinho, mano. Foi mal, não pude me evitar, velho. Eu ia falar, acabou de pegar o carro. Eu acho que vai tá de boa, Kira. Acabou, desgraça. Ah, voltou. Eu acho que vai tá de boa, Kira, pelo fato de... Já tem dois minutos pro gás fechar. Acho que ninguém vai tá nessas bordas tudo, tá ligado? Se tiver time dentro de Montenegro, o time é muito ruim, velho. Aí a gente mata. Eu só não vou pra querer passar, é rua, velho. Não, eu vou te seguir, eu vou te seguir, eu vou te seguir. Cara, a safe vai bater e a gente vai ver pra onde a gente vai, tá ligado? É isso, no meio do caminho. É, eu não faço a menor ideia. Não tem uma informação nenhuma do mapa, não tem, tipo... Cara, tô achando que essa porra vai fechar pra Montenegro, mano. Não, eu acho que bate pra cima. Não, né, tá muito pra esquerda. Eu acho que, tipo, ali no 1 era o Dream do Dream, nessa safe. Cara, tem um... Aquele campadinho lá é o Good, hein? Lá é o Good. No 3? Não dá pra chegar lá, pô. Por quê? De onde a gente tá até lá, não chega, não chega. Por quê? Bateria, você fala, ou muita gente? Muita gente, muita gente no mapa. Até chegar lá, a gente morre. Entendeu? Então, pra oito. Cara, vamos tentar subir aqui pra pegar a informação. Sobe ali no 1. A gente sai mirando nos lugares, bota fé. Ah, tô sem mira nenhuma, tá? Eu tenho 4x pra tu. Eu bora. Meu Deus, você tá indo... Para nesse skip aí, para nesse skip aqui, ó. Cara esquerda. Tá atirando em mim. Tá, parei aqui, vamos brigar com eles, foda-se. Vem, pode vir. Aí? Pode vir, pode vir, negativado. Aqui em cima do morro, em cima do morro. Derrubei no compound. Aqui, do morro, do morro. Ah, foi em cima do morro, derrubei em cima do morro. Vou, vou. Dá de clicar, Cris. Smoke vocês, remote vocês. Cai, cai, véi. Derrubei em cima do morro, véi. Dá de clicar, Cris? Dá, dá, dá. Se botar o carro aqui, cover. Ó, ele fazia smoke. Vou botar, vou fazer smoke. Dropei smoke. Dropei smoke. Ele tá lá na cidade, Lohan. O cara tá lá na cidade. Anda, anda, corre. Mano. Ganha minha kill, ganha minha kill. É só mais um da cidade. O da cidade, o do morro é o mesmo time, provavelmente. Não é, é o André Forril. É do, e aí tu matou o Zebral, não foi? Mano, cracha, cracha no meu ping. Olha o meu ping, olha o amarelo. Olha o amarelo. A gente vai crachar os quatro naquele galpão, beleza? Bora, bora. Entra no carro e vamos lá. Vai, Lohan. Dirige aqui. Aí, é foda. Vou atirar. Mais mil danças. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. O time aqui, em cima, em cima, em cima. Era o solo, é do mesmo time. Aqui, em cima, em cima, aí, ó, Tech. Subi, 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 subi. Ah, dá tiro, Lolo. Dá tiro, mano. Dá por lá, gente, ah. Estou chegando, chegando aqui, Tech. Só para dar medo, só para dar medo. Parei aqui. Parei aqui, parei aqui. Tem um curado. Aqui, atrás. Está aqui, atrás, pô. Esse é do outro lado, está aqui. Para aqui embaixo. Tá. Está safe? Tá. E tá? Meet, tem? Tem. Dá aqui, dá aqui, dá aqui. Ah, calma aí. O jogo voltou. Maloca, você conseguiu ir para aí? Aqui, dá, pô. Vou jogar aqui. Era aqui, não é aqui, não? Não, não, não. É do outro lado, é do outro lado do morro. A gente precisa ir para o outro lado. Ali onde está eles. Eu parei porque eu ia morrer. Pegar, Lolo, comigo. Estou indo. Ainda bem que você parou. Me busca, me busca. O moleque está lá, eu vou para lá. Me busca. Vai, 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 vai. Não, não, está sem rodas, está atirando. Volta pelo carro. Volta pelo carro. Pegar o carro? Não, não dá para pegar o carro, não. Os caras estão mirando aqui. Não pega. O nosso, o nosso, o nosso. Eu acho que eles destroem. E aí, vamos onde aqui? Cara, dá para pegar aqui embaixo? Vê se tem aqui embaixo. O que é, Kira? Vem, vem, vem comigo. Pegar embaixo? Pega embaixo, pega embaixo aqui. Aqui com o Kira, maloca. Está ótimo, está ótimo. Ótimo lugar. Calma aí, mano. Silêncio, silêncio. Pode chegar aqui. Toma, maloca. Tem que ir ou Kira? Não. Eu dropo aqui, aqui, birico e muita bandagem. Valeu, Lolo. Em cima aqui, Kira. Kit, birico, bandagem do peito. Ai, meu herói, mano. Meu herói demais. Eu acho uma mirinha aqui. 4x aqui. Tem? Eu tenho 4x para você também, Kira. Marquei ainda do negócio. Tá. Caralho, está nois dois sem capa mesmo? Tem capa 2 aqui, Tech. Quero, vou pegar aqui, esse capa aí. Não, vai não. Vou pegar 4. Cadê a 4, isso aí, contigo? Não vou mesmo, não. Eu pensei que era aqui dentro. É lá dentro do quebrado, velho. Tem capa 1 aqui, ô Kirazinho. Desculpa pelo desespero e pelasca o Torta, velho. Mas era do mesmo time sim, ô Kirazinho? Só que tinha dois caras em cima do morro e dois caras no galpão de alpouso. Por isso que eu falei, eu creio que a gente ia graxar galpão. Mas era um cara no morro, velho. É um cara... Mas tem um, velho. Sim, tem um. Duas esquinas, todo mundo vivo. Sim. Ai, minha ump. Eba. Achou? Não achei não, velho. Dropei um monte de bala verde aqui pra rapaziada. Tô convinto só, vou pegar. Se tiver bala de ump pelos compound aí, me avisa. Eu sempre pego. Aqui, ó. Só acho que eu tô preparado. Não vou trair a ump então, não, velho. Deve ter que mudar de calibre. Capa 2 miados aqui, ô maloca. Achei um novo, achei um novo. Eu quero miado, então. Miado. Dropei um pouquinho de bala de ump aí. Ai, o maloquinha sempre entende. Ô mano. Queirinha. Você me completa. Me completa, macho. Ô, essa safe vai bater pra cima, tá ligado? Vai puxar de nós. Nunca bate pra cá. A gente vai jogando pelos morros aqui, tá? A gente vai jogando ali na rua depois. Vai jogando naquele morro ali. O problema é se fechar a full esquerda. Igual fechou? É, só foi parado. Cara, eu só... Não jogava lá embaixo, não. Não, não. Agora a gente tá só com uma moto, né? Tem que ver isso. Não, e o carro? O carro, o carro. Nosso carro não dava. Porra, tu não lembra que não dava de pegar o carro? É aqui, tem aqui, tem aqui. Pega ali, pega ali o carro ali, véi. Nossa senhora. Já que a gente não tomou um tiro, leque. Quando a gente tava lá. O cara mirando em nós. Lá no pingado, ó. Lá no pingado. Tá, eu vou pegar o carro. Tem um do morro. Tá, tem mesmo. Carrovinho, eles estão dentro das duas motos. Os caras, tá do morro, Kira. Tomou duas lá em cima. Tá aqui, né? Vou pegar a cover aqui, tá muito aberto. Tá dando a cara aí desse desgraçado lá, véi. É aí mesmo, Tech. Tá cravado já. Não tô muito afim de dar cara, não. No 4, no 4. Tá. Ah, a gente vai depois jogar aqui onde o Kira tá, tá ligado? Ali onde o Kira tá, a gente vai jogar no negativo da rua. Aí depois a gente vai progredindo. Eu acho que não vale a pena. Tem que tomar cuidado que eu acho que pode vir cara aqui, ó. No 2 aqui, mano. Tá ligado? Já tem cara aqui. Já tem cara aqui no meu 3, ó. Ah, sim, sim. A gente provavelmente vai brigar com esses caras. Tá ali, ó. Tá ali, ó. No meu ping. Exatamente no meu ping 1, cara. Ó, carro vindo por vocês. Vai passar aí. Não, não. Para de tirar, para de tirar. Para de tirar. Ah, ele vai passar na direita em cima, eu acho, né? No morro. Ele virou, ele virou, ele vira. Não, eles não estavam vindo pra cá não, Botafé? Tava, tava vindo reto. Eu tô com esses caras agora, ó. Ô, é o Puxas? Eu vou lá onde o Kira tá, véi. É, eu tô indo lá também, maloca. Atrás de tu. Vou jogar com essa borda do Kira aqui, véi. Hum? Conheço aqui não, viu? Subindo aí na esquerda, eu vi. Tá exatamente no meu ping, exatamente no meu ping. Puxando o Kira. Olha lá, vi. Virando vocês. Ó, aberto, maloca. Eu tô vendo. Dei capa nele, véi. Mano, vamos brigar. Se der ruim, der ruim. Vambora. Tem na direita aqui, ó. Tem na direita aqui, ó. É, no meu pingado aí. Maloca, aí tu vai ficar aberto? Peraí, peraí, peraí. Eu tô ligado. Aqui tá muito bom onde eu tô, mano. Muito bom. Tipo, muito menos. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Silêncio, silêncio, silêncio. Tem um B1 aqui. Tem um no meu ping. Que tomou muito tiro. Ah! Tô fazendo HE. Cuidado, maloca. Ele tá na smoke. Cai, cai. Peguei, peguei, peguei. Ah, cai também. Pra vocês. Tamo curando. É. Ele tá curando na smoke. Ele tá curando na smoke. Nossa, eu tô vendo pelo chão. Vai puxar pra finalizar. Faz HE pra frente, Lohan. Ele já era. Lohan, vamos ver que vai ficar o carro. Já era. Ah, rapaziada. Era pra puxar com nós. Vocês foram brigar com outro time. Não, eu tava primeiro. Não vem, não. Eu tava primeiro. Eu tava na frente com vocês, velho. Tá no corpo do maloca. Tô vendo. Kira, só um vaso aqui, velho. Ah, não dá. Não dá. Ah, eu tava na frente com vocês, mano. Deixa eu tentar explicar. O que aconteceu de errado? Vocês puxaram muito a esquerda. O time que era pra gente brigar era o time que eu e o maloca tava brigando, porque eles tavam borda. Vocês foram para a esquerda do morro. Não, Kira, deixa eu só... Deixa eu passar meu ponto de vista. Eu vou olhar o replay. Só que eu quero que você... Olha, eu vou olhar o replay e vou transmitir. Eu não quero só briga. Eu só quero te explicar. Tá ligado? O que que aconteceu? Não tinha como a gente brigar com o time de trás sendo que tinha o time da frente. Você caiu pra outro time. tá ligado? E você não podia ter tomado esse knock. Porque eles estavam brigando. Ou era o mesmo time? Era outro time. Ó. Não, era outro time. É o time 6 e o time 13. Era pra gente pegar... Aqui. A gente matava esses caras da direita. O maloca nocou um, eu noquei outro e era 3x1 ou 2x1 se vocês viessem. Você tá brigando com esses caras daqui. Desnecessariamente. O nosso foco é matar os caras da borda aqui e depois brigar com aqueles caras. Porque a gente não pode brigar com dois times ao mesmo tempo. Esse knock aqui que você tomou, a gente perdeu o Lohan no rush. Tá ligado? E um 4x3 virou 3x2. Porque você veio pra esse lado. Não que era ruim. Não é ruim a gente ficar aqui todo mundo. Só que aí devia estar todo mundo aí. Tá ligado? É, mas antes da tua cara eu falei mano, eu tô num buraco muito bom, mano. E depois vocês puxaram a cara aí, tá ligado? Sei lá, eu tinha passado o carro primeiro da gente ficar ali. Antes de vocês puxar. Ó. Olha aqui. O maloca nocou um. Tem um com meia vida. Tem um outro com meia vida. Eu tô fuindo costas dos caras. Eu deixei aquele carminhado. O Lohan tá te seguindo. Indo brigar com outro squad. Se a gente só junta os 4 bonecos aqui e não fica fazendo play solo o que quer, a gente só matava esses caras no 4v2 dois com metade da vida e depois brigava com esses outros caras. Tá ligado? Entendi. Olha o HP que eu deixo ele. E eu caí porque eu tava com a HE na mão. Eu ia fazer a HE na smoke e esse cara apareceu. Na real eu fiz. Olha, eu noquei um aí aquele cara aparece e me rasga. Quantos pontos a gente fez? E ainda roubaram minha kill. Eu perdi essa kill aqui. Quantos pontos a gente fez? Sete kill. Vocês. Dois. Três pontos. Fizemos sete pontos? Dois pontos. Não. Sim, sim. Dois kills que a gente pegou. Eu fiz dois kills. Então fizemos três pontos. Aqui só faltou... A gente não faz o que a gente sempre faz. Que é quatro bonecos juntos. Tá ligado? Só faltou isso. A gente matava esses caras aqui e depois brigava quatro x quatro. Nossa. Se a gente tivesse crachado o galpão no time do Andrew também, olha como a gente estaria. É o mesmo time sim, ó. Zebral, Andrew, Flyin. Eu amassei o Flyin e finalizei ele. Olha o HP que eu deixei ele caído. Não tinha mais como ninguém salvar. Vê pra nós no replay quem que caiu lá no nosso spot lá só pra não saber. Vou dar uma olhada já já. Nossa, o cara vai tentar chegar mas não vai conseguir, ó. Arrasteja. Esse pontinho aqui é bom. Sempre bom. Mano, vamos estabelecer regra porque eu ainda não concordo com isso, tá ligado? Porque tipo assim, mano, a gente aqui, tipo assim, tá todo mundo passando um caldo, tá ligado? Sim. Mais eu e você. Tá. Tipo, eu que ainda tinha puxado muito primeiro que vocês, tá ligado? Já tinha pegado o local ali. Falei que ali tava na bacia muito boa pra jogar, tá ligado? E quando vocês fizeram uma contra-calma, já tava todo mundo puxando, tá ligado? Eu vi, cara, ambos, eu e você, a gente não sabia que era mais dois times, tá ligado? Quando eu comecei a trocar com aquele cara, eu achei que tinha sido do mesmo time que você tinha trocado, tá ligado? Por isso que eu continui ali no... Não, mas ali nós morreria, nós morreria, se nós matamos os caras da direita, nós morrem. A gente morre pros caras da direita se a gente não mata eles. A parada era pegar a direita, mas ali, tipo assim, não é com o Kiles que tá errado. Mas é porque ele já tava lá, tá ligado? Deixa eu tentar explicar o meu ponto de vista, Kirazinho. Primeiro de tudo, nunca troca até cair, tá ligado? Você deixou o cara aminhado, deixa o cara aminhado, começou a tomar tiro, para e se esconde. Ah, mas eu tomei capa, tomei capa e já era. Não, 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 o que eu quero dizer é, desse jeito que você tá atirando, no competitivo, não dá. Tá vendo que você tá parado atirando? Nessas horas, você pode muito bem tomar do time deles. Uma parada que aconteceu aqui foi o quê? Tunnel Vision. Você ficou parado, atirando no cara. Aí, ó, você cai exatamente, ó, um, dois, três. Mas K e E, K e E é parado. Tipo assim, o que eu quero dizer é ficar agachando, levantando, apertando A e D, tá ligado? Pra não ser nocado. Nessas situações, quando você toma noque, é muito ruim pro time, tá ligado? Porque o Lohan vai ter que te salvar. Se o Lohan estivesse com a gente ali, era capaz do Lohan matar o último cara aqui e salvar eu e o Maloca. E perdia só um nosso. Perdia só o Kira. Perdia só o Kira, exatamente. E nós três matávamos esses daí. Eu entendo que trocar com eles é... Era melhor, tá ligado? Era a melhor solução. Só que, que nem eu te falei, eu tinha falado primeiro, tá ligado? Sim, 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 mas é... É, não sei explicar, véi. Eu não sei se a gente deixa um cara pra dar cá o final, porque na hora que eu puxei pra direita, na minha cabeça, você também tá vindo, tá ligado? você não tá no morro. E na minha cabeça, esse cara era do time dos caras, tá ligado? Tanto é que eu não vi aqueles caras que estavam lá atrás. Não, eles estavam brigando antes. Ah, eu não tinha essa info, mano. Quando a gente tava aqui no compound ainda, os caras estavam brigando, Kira. A gente saiu do compound porque eles estavam trocando tiro. Aqui, ó. barulho de carro. Achei que tinha metido o pé. Aqui, ó. HE, tiro. Não, mas tudo bem. Só... No meu ponto de vista, a gente perdeu por bobeira. Na real, a gente perdeu ainda 3 pontos, né? Mesmo se a gente morre depois, a gente pelo menos garantia mais 3 pontos. Mas... É isso, faz parte. Ah, não, ainda não acabou não. Vai demorar. Ah, mas já tem a senha, já. Me chama de amor, pede com carinho, me foca que eu gosto. É, vamos ver os caras que caiu com nós, velho. Não entendi também. É, era o gel agora, né? Ah, agora que tá aparecendo o bagulho do cara. DMS, Toyin, Insane FPS, Stronder e P-Boy. Ó, eu falei que ele caiu nesse compound mesmo, ele caiu mesmo, ó. Ele foi exatamente para onde eu falei, sozinho ali, ó. E ficou lá, sozinho. Ele ainda tava lá. A gente saiu... Quem caiu com nós lá no início? Esses caras, pô, tô mostrando. Ah. O time desse P-Boy. Os caras deixaram o cara e foram embora. Nunca ia ver falar. DMS, Toyin, Stronder. ele tava lá no compound que o... Ah, o Toy, Seven Toy, é os caras que ganham aquela partida lá. Não, é o B-Boy, 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 P-Boy. Ah, B-Boy. Não, P-Boy. É que ele não marquei eu pra tu, o Tec, o Tec, o Tec, o Tec, o Tec, o Tec, mas ele não tava mais aqui. Naquela hora que você marcou, ele já tinha ido pra cá, Ele foi a pé. Ah, ele foi andando, desgraçado. Vocês poderiam até ter visto ele no meio do aberto, ó. É. Ele tava passando, ele tá correndo. Eu também não vi ele, abandonou ele aqui, ó, os três juntos. É, 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 é. Deixaram o cara ali e foram embora. Olha isso aqui. Que porra é essa, cara? Os malucos foram embora sem o cara, velho. Ele falou, me esquece, ele falou, me esquece, você acha? É isso. O cara tá gastando, Daniel, coitão. 150, 150 bagulho no comentário do cara, velho. E, Kira, é, num geral, se a gente tivesse juntado nós quatro naquele buraco que você tava, talvez também teria dado bom. Tá ligado? Eu só, só, o que eu achei, o que a gente errou, eu acho que os dois erraram, foi o fato de, tipo, eu ter dado uma call, e você não ter seguido. E você ter dado uma call, e eu não ter seguido, tá ligado? Ah, o problema é que aqueles caras ali estavam trocando, até que estavam miados também. É, não, é porque a gente podia estar os quatro no buraco do Kira ali, é, a gente entrava todo mundo no buraco do Kira. O cara ia puxar de cima e tacando coisa enorme. Não, mas não puxa, não puxava. Eu não tinha tomado o knock ainda, Os caras, os caras não puxam, antes de tomar o knock, entendi. Se a gente tivesse os quatro lá antes do knock, eles não puxavam. Mas eu fui com ele, eu falei, eu vou lá onde ele tá. 200 likes, 200 likes. É porque, foi, os dois times ali estavam tretando, por isso que ele não puxava em nós. Sim. Se tivesse no buraco. Eu podia ter resolvido com o último ali também, velho, mas a 1p com 2x, às vezes é meio dura, né? Naquela distância. Não, mas a média distância, bate em 100 metros, em 50 metros, já fica uma merda. A bola parece que tá com delay, velho. Sim. Parece que tá lagado, velho, pra jogar. E tu não vê a bala dela saindo, pra tu acompanhar, e tal, e tal, É isso. ele quiser anunciar seu novo IGL. Ele é o Daniel Zanca. Daniel Zanca. Tá bom, tá bom, chega de gastar o cara, acho que ele já sofreu o suficiente, vou desfixar o comentário. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu acho massa que os caras, eles entram muito na vibe, mano. Sim. Vamos fazer o seguinte, Kirazinho, eu vou falando, falando, falando um monte de coisa, enquanto você não falar que não, a gente vai fazendo. Quando você der outra cal que você achar que é melhor, a gente faz a sua. Pode deixar assim? É, pode ser. Bora, bora, porque desse jeito, eu acho que tava dando bom. Aí dessa vez que eu não segui sua cal, deu ruim, tá ligado? Na última ali que você falou, vamos crashar no campão, onde a gente crashou, aí deu bom. Ontem foi a mesma coisa. É, vamos, vamos, vamos. É, eu ia ser. Só que você falou, acho que ambas as cal, tipo, tava de boa de seguir. É, era só fazer junto, os quatro junto. Exatamente. Olha o time que funciona no... Você viu na transmissão, você viu na transmissão, até do... do Alonso... Oh, como que é o nome dele? Que transmite? Ivan Zito. Ivan Zito. Ele falou assim, é um diferencial nosso, mano, até pra final de game, é que a gente fazia de tudo um pra salvar o outro, tá ligado? E a gente sempre trocar os quatro contra um time, tá ligado? Sim. O Maloca caiu lá no aberto, pô, o Marcel fez um caralho pra salvar ele, Saiu correndo porta de gás pra salvar esse doente. Aí depois eu caí, eu tava com três kills, depois que ele me salvou, fui pra nove, velho. E depois eu caí, tá ligado? Aí eu fui o exemplo, mano, pra aquele campeonato. Marcel, eu dedico aquelas minhas nove kills pra você, mano. Obrigado, Maloca, tamo junto. É sua, foi sua, mano. Eu mereci, né, mano? Eu ajudei. Mereceu, mereceu. E aí, nós vai cair onde? Em... Em Erangel. Ah, Erangel agora. Agora, mesmo lugar. Não, mas marca antes, né, mano, que os pães não têm inconveniente, né, não marca antes não, deixa a gente ir lá pro lobby. Sim, sim. Será? Olha lá, que que os caras foram fazer lá? Olha no replay pra mim, mano, ainda tô curioso que que os caras foram fazer lá, mano. Que estranho que não vieram trocar, né, velho? Tipo, quem que era o nome deles? Fala qual que é o nome de um deles. P-Boy. P- Mano, é uns caras nada a ver, é uns caras nada a ver. P-Boy, B-Boy, sei lá eu. Nem, nem se estresse, é uns caras nada a ver. Não, é só pra não, tá ligado, não é nem isso, é porque, é só pra não... Não é nem isso, mas é só porque, né? Olha a minha esquizinha aqui, Kira, cadê? Entram vocês no jogo aí, fica online. Já tô online. No jogo? Também. Kira? É Kira? Não deve ser não ralentíssimo. Kira, meu Deus, né? É. É, meu Deus, Kira. Eu vou, eu vou, eu vou deitar, eu vou assistir a live aqui, mano, deitadinha aqui. Ah, você não viu que dá pra fazer isso não? Aqui, ó. Dale, dale. Ô, boas play aí, mano. Entra no meu... Só vai. É, MDS. Boa noite aí. Valeu, 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 meu lobby, Kira. Ali, tem na esquerda ali, tá vendo as armas? Dá pra colocar, Caralho, que massa. ó, o skin do neto. Me chama também, me chama também. Cadê tu? Fica online aí. Ah, é tof. Nossa, que massa, velho. Coloquei um jet ski, mas dá pra colocar o carro também. E as skins que tu tem. É, as skins que eu tenho. Ah, eu tenho que entrar ali. Caralho. Ah, vai tomar no seu cu. Não, 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 não. Tampou porque tu tá na frente mesmo. É porque tu fica na frente, tá ligado? Tá ligado? Dá pra colocar. Botei a skin do neto ali, dragão brasileiro. Caralho, que da hora, velho. Não mata isso daí? Uhum. Precisa ter alguma coisa? Comprar alguma coisa? Não, você tem, é só ir lá. Você tem, você tem, ó lá, você tem o mesmo lobby. Você vai lá em... Já tem em 24 também? Eu vou o que? Em Customize? Se apertar espaço, some os bagulho também. Onde que é o Customize? Não é utilidade? Você vai em Personalizar, aí você vai em Lobby, vai ter a opção Lobby adicionada lá, aí você vai em Editar. Ah, Lobby, eu tenho aquilo também. Só que tem que sair da equipe, vai lá. É um veículo e seis armas, se não me engano. Ah, Editar Lobby. Nossa, que da hora, velho. Como é que é, Maloca? Configuração, não? Você vai em Personalizar lá no lobby normal, como se fosse colocar roupa, aí vai ter lá armas, não sei o que, Lobby. Editar Lobby. Ah, na hora. Ah, mano, vai ter que ser a de um mãe, né, velho? Ah, é só um carro só, né? Só um carro e seis armas. Já sei o que eu vou botar. Um. Ah, eu fui colocar o avião, não pode. É, também fui fazer isso. Pra que que coloca outro, então, né? Já que não dá? Alguns outros ali, talvez dê, tá ligado? Ah, mas só tem isso. Ah, BDRM, talvez, aquele camburão. Tu tem, Malaca, camburão? Motou. Pode falar ou tá metendo? Vou colocar só umps. Porra, não tem nem isso. Não tem cheio de umps. Hein, Malaca, tu tem skin de camburão? Deixa eu ver. Lá em outros? Vê se dá pra equipar. Não, eu acho que eu tenho skin de camburão, mas não dá não, eu acho. Ah, então aquele outro de lá é totalmente inútil, velho. tipo ali, os outros, aí tem um avião, eu tenho skin de avião, mas não consigo colocar o avião. Qual a graça? Eu coloquei o jet skizinho, o meu. Meu Deus, eu não editei o bagulho. Você viu que o meu é o jet ski, Kira? Vi, aham. Vocês tem também, né? Ah, é outros? Não, não tem, pior que não tem. Ah, onde vocês tem, tem o carro. Eu, tá, galera. É eu, Malaca? Tô coitado. É outros. Aham. Não tem? Não. Ah, só tem de 4. Nossa, entra no meu lobby, rapaziada, agora tá bonito, velho. Convida aí. Cadê? Convida aí, Tech. Cadê você? Você vai ficar online? Tô lá em amigos. Ah, mas me responde uma coisa. Se, por exemplo, o Malaca tem o dele configurado, o Tech tem o dele, e um entrar na equipe do outro, faz o quê? Eu fico vendo o lobby do líder. Do líder? Você tá declinando, desgraça? Não, não, Tech. Ah. Ah, o combi ficou massa, véi? Ah, o combi ficou massa. Ah, só um, pê, 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 falou, fica mó massa, vai tirar o Gui. Ah, tira o Gui. Caralho, até a gente aqui. Eu vou entrar no lobby do Neymar e vou fazer isso. inverte o, o Tech a Escada de ouro com a rosa. Calma aí. Pra ver se vai ficar iluminado aqui, Porque pra mim tá batendo um salzaço ali, véi Verdade, verdade, verdade Acho que vocês tem que sair do lobby Eu saio, eu saio, peraí Ou coloca na de baixo, tá ligado Ah, iniciei uma partida e iniciou rápido, véi A sala tá criada, tá? Esqueci de falar A sala tá criada Fiquei muito rápido PKM pra conta lá na tabela Tá de boa, foda-se Não atualizou ainda, não atualizou ainda Ah, não, atualizou sim A gente tá em quarto ainda, véi Não, não, atualizou não Se tiver com 19, não, atualizou Oh, 57 na sala, 57 na sala Falta só o Kira Calma aí, ganho 61 Acho que não vai cair pra sexta Tá de boa também Ó, quero passar, né? Classificando, mano, é isso Ah, mas se não classificar também, foda-se Tamo só se divertindo, véi Da parada... Da é bom, deu bom Jurt no caralho, mano Se eu não passar isso aqui, vai morrer gente Desculpa Discurso de ódio aí, Facebook É brincadeira, mano Nem tá em live, ó Rodotex Vai morrer, vai replay no jogo Nós tá o tempo inteiro falando que vai matar os caras no jogo, mano A gente tava com 19 pontos A gente fez 3, né? Aham 22 Não, é, 3 2 do Maloc e 1 teu 22 é 7 pontos por partido Ainda não tá ruim, não Eu acho que a gente não cai nem fudendo do top 8 É, só que essa aí basicamente zerou, né? Não, 3 pontos tá bom Zerar é uma merda É, ontem os caras passaram com diferença de 2 pontos Por causa de 2 pontos Outro time de baixo, Kira Não passou por causa de 3 Atualizou Atualizou Tamo em 5 22 pontos Desceu 1, então Não, o problema é os caras colar Descemos 1 Quero saber o oitavo O oitavo Ah, o nono tá com 15 Tá bom, tá bom, tá bom 15, 13, 11 Não, o oitavo eu não quero saber Eu quero saber o nono Ah, então os caras de cima que fizeram pontos pra caralho, então É, o... Mano, o maior pra você ver 45, mano Fazer uma unha também A gente já vai lá pra cima, hein, mano Caramba Igual ontem E foi o time do... Foi o time do Zé Lopes Ganhou, classificou e ganhou mais 12 pontos, tá? Aham O Zé Lopes? Cadê ele? Ah, foi pra segunda Segunda? Ele subiu 4 posições Tem o time do... Um que não os lados Se a gente cracha nos caras Na hora que eu noquei, véi A gente brigava 2x Era 4x2, véi Com os caras do galpão Só que eu só não fui porque o Kira falou que era outro time, véi Ué, eu pensei que esse André for Hill era de outro porque ele é... Ele é Manito, né? Você nem se pode falar essa porra Manito pode Ah, mas é... pode, né? É o B, né, que não pode Não, acho que também pode, véi Mas eu não falo Não, uh-uh Pode não Algum desses dois, mano Deve ser... Ah, não, Manito pode, Manito 100% pode Os Manito gostam de ser chamado de Manito, pô É... É o B, eu acho É, certeza Falado? O bolado? Isso Tá bom, cala a boca Ô, olha Ó, maloca Maloca, você vai ter que pagar meu salário todo mês Por Deus, valeu Teczinho, graças a Deus Obrigado, meu Deus Tec com 40 anos Hoje, Tec Tudo que eu conquistei hoje Eu tenho dinheiro pro resto da minha vida, Teczinho Amém É nóis Só que... E quem você conquistou? Eu tenho dinheiro até... Eu tenho dinheiro até a minha vida Até eu morrer, eu queria, tá? Com tudo que eu tenho Até amanhã, ao meio-dia Pelas contas que eu fiz Eu tenho que morrer amanhã Tá fodido, Tec Acabou com a tua carreira E ainda vai ter que comer miojo É, fi Aí é foda É, fi, demais Doente É que eu conseguia te sustentar, mano Só pau e água, fi É isso Isso eu sei, isso eu sei Você tem muito pau e água Que isso, que isso Pegou legal DJ Maloca e Tec Nost Vocês estão assistindo Libertadores ainda? O Maloca não tá não, velho Aquela luta foi muito boa, velho Vai tomar no cu, mano Nossa, aquela luta eu dei muita risada Mano, eu imaginei muita cena, velho Eu imaginei muita cena, velho Tá louco, não, não imaginei nada não, mano Cê é louco Aloha Proplei Ah, ele assistiu Caralho, ele assistiu Ele assistiu E ainda fez errado Ela fez errado É assim, ó Ah, tá Por isso? Porque eu botei o Pro meio ali E apagou Tá bom Mas duas setas tortas Tá me dando agonia Alguém tira aí, por favor Maloca Tirei Ô, louco Os capeta Os capeta E aí, galera É lá mesmo, né, mano? Sim, 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 sim Cara, tem cara indo pro nosso da direita, tá? Não, o outro Tem um com o Maloca Tem um com o Maloca Tem um com o Maloca Três, quatro com o Maloca Quatro com o Maloca Indo pra ir, Maloca Guiva pra direita Pode guivar pra direita já Confia Vamos brigar nesse carro aqui, Tech Vai que eu erro Nossa, ele aqui É deles, é deles, é deles Não, você ganhou É deles? Você ganhou É deles, é eu É seu, é seu, é seu É seu, é seu, é seu 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 Eu tô campaldi, eu tô campaldi 100%, 100%, o cara tá longe Se você tá caindo, você tá caindo melhor Tá caindo melhor, Kira Ele que voa, ele que voa Ele que voa pra mim, ele que voa pra mim, ó E eu vou pra onde? Eu vou pra onde? Pro, pro ping Ele veio pra casa Tá, tá, eu vou lá pra frente então Não, tem cara pra frente, tem cara pra frente Não, 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 eu tô ligado É lá, lá, ó Tem um cara mais perto do maloca ali Peraí, 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 peraí Tem cara ali, Kira Tem cara ali, tem cara ali O cara pegou 12, fodeu, galera Tô indo Tô louco, tá que eu não vi, hein O cara pegou 12 Sério mesmo? Ah, não, é 12 É, eu vi caindo aqui, ó Muta aí, maloca Lohan, cadê você? Tô aqui, bebê Mira lá, mira lá, que ele vai dar a cara Mira lá, olha lá É indo campaldi, eu maloca, com vocês? É Ele olhou, não me viu passando Tá aqui, ó Ele não viu não, maloca Viu passando, mas não conseguiu atirar, não Não, Lohan Tô rafado, pô, tu é doido? Eu achei que ele ia atirar em ti Não, eu já tinha passado, já falei Calma, calma, pode ir, pode ir Eu quero dar uma índida, mano O problema é que eu não tenho kit, mano Tô chegando, maloquinha, aguenta aí Eu tô chegando também Quantos, maloca? Converta É um só, mano, é um só Os amigos dele vão já chegar, velho, pra ajudar Tô indo também Vamos ver quem que tem mais amigo Tô rodando bandagem, velho Passa cá, ó, exatamente onde ele tá Peraí, peraí Quatro Ele não puxou, pelo menos Tô chegando Ele tá na... Vou marcar a casa que ele tava Varenda da casa, varenda da casa, eu acho que eu vi Quatro, ele tá aí no quarto Qual a chance que ele vazou? Vou pegar a casa, querido Vamo comigo? Tô aqui já Bora Tô sem colete Mas vou Vocês não acham que ele vazou, não? É, que tá tomando um amigo Cuidado Cuidado, tech Entrei Ai, caralho, foi mal Que porra Clica, 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 clica Deixa que eu clico Foi mal, mal Ó, é o time de três que tá ali Falei, morre Vai, Kira Porque tu olhou pra mim, tá ligado? Meio torto Vem, Kira Vai, vai, vai Alguém puxou o H.E.? Não, nem ele Eu peguei uma do chão Nossa, fodeu a nossa lutinha inteira isso aqui, viu? Porra, pra caralho, mano Mano, tô com cinco bandages sem cura Sem bala, sem mira Mano, vamo pra lá Vamo pra lá pro meu pinguinho lutear Todo mundo Só vamo, só vamo embora Todo mundo no carro Eu vou, mano Não dá bandages aí, não Dei, não Dropei muita bala aqui, mano De AK e uma sniper Eu peguei Qual carro que cês tão? O teu Ainda bem que eu não fui te healar, não Ele tava vendo se eu ia healar você Se eu tinha healado Ele ficou confuso Se ele puxa em mim, fodeu pra caralho Uhum Colete dois aqui, ó Ah, vou Onde está ele aqui? Meu ping, pingado, pingado Pô, tira esse modo streamer até aqui Palhaçada Eu não tô, não tem como Estrelinha do caralho Segundo andar Tem alguma DMR, cara? Tô de microuse e... Cara, eu dropei uma... Como se fala? Snap não Vamos pro carro? Vamos pro carro? Bora Cara, o meu pensamento É, a gente vai por baixo Furrua por baixo Pega aquele compound E vamos todo mundo lutear, velho Senão a gente não vai conseguir jogar o jogo, não É, quero achar no compound Que seja bom de lute, né? Não vou achar no colete, tá aqui Bora Mano, tá no segundo andar Dentro do banheiro, pô Achei Tem 2x, 3x, alguma coisa ou não, né? Eu dropei 2x, eu dropei 2x Eu tenho 2x Não, 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 não No carro não Eu tenho, eu tenho, maloca Vou dropar, ó Meu Deus do céu Quase mato vocês agora Dropei, 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 maloca Pode ir, pode ir, pode ir 2x, cara Ah, vai tomar no cu, porra Pega 2x Aí, eles rinchando Não é, o maloca fez HE, velho Vai, vai, vai Mas tem um carro aqui, ó É Mano, nós é em 4, ele é em 1 Será que ele se matou ali? Não 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 Esse é o do time de 3 Mano, eu não sei vocês Aqui na frente, aqui na frente Eu sei, eu tô indo nele mesmo, filho Tomei em 3 Não tem como dar ruim Vai que não mesmo Lá, passa na esquerda Passa na esquerda aberta É o noque, hein Tá com o pau, tá com o pau Ele foi, foi reto aí, ó Tá vendo que não tá um não Tô só de... Não vou botar a cara pra trás Pra fora Tô só de arma curta Tá Cuidado pra esses caras não Parar, né Não é melhor botar mais direito Não? Não? Meu foco é pegar a rua aqui e seguir tudo reto A gente vai ter que parar lá no meio da safe pra lutear A gente tá ruim, né? É, eu acho que berir o DC-X e micro-use não tá muito legal Oh, para aqui porque é esse carro Acho que é bom a gente mudar o spot Os dois de trás, os dois de trás Peço vocês dois aí Dirija aí, é o Lohan? Aí eu dirijo, eu dirijo É A gente ficaria mais ruim aí, hein, Tec Oh, na próxima a gente vai ter que mudar o spot, galera Pois é Tá ruim mesmo Tem outro carro pra vocês aí, ó Eu pego esse Tá uma diminuída na turba aí, galera Espera nós Vou esperar, vou esperar Eu vou parar aqui, vou lutear Depois a gente fica no gás, tá ligado? Faz um, faz um lute Vai indo pro próximo compound ali Tenta lutear o próximo Pega berico, cura A Lohan vai nem fudendo Mas qual é o próximo? É o próximo é só MOTO, 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 MOTO Pode matar, pode matar Ai, um pedido Pega o carro pra mim Passou o carro já Nossa, como que esse cara da moto não morreu? Essas horas que dá vontade de estar com a arma Cuidado, Lohan, boa, 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 boa Vamo nele, vamo morrer, vamo morrer Vamo, 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 vamo Vai que os cara quer crachar lá, mano A gente não pode perder um agora Pegou aqui, eu acho que os cara Lindo, linda, linda Acho que os cara vai aí, Lohan Passa cá, passa cá, vai aí Cara, não tô ouvindo ninguém ainda, maloca Tá, não tô ouvindo ninguém ainda, não Alguém quer uma cotisca, né? Quero Quero Pode pegar, malocinho Tô de 3, Kira Dá pra pegar? Tô de DME Ah, é pra onde, pô? Por isso que eu falei pra ele pegar Esse daí Cara, tem só mais um no time desse cara, não é? Ele não era do time do 3 novo? Não, macho Passou Pode ser, viu? Porque passou só dois, cara Eu não duvido É, velho E um, lembra que eu falei A hora que a gente tava no carro Eu falei que um tinha morrido do time de 3 E foi ele que caiu mesmo, mano Foi esse cara aí que caiu ali atrás Aquela hora que o Tech falou Pode ser ele, né? E era esse O cara aí, ó Achei 4x já, ô, bebê Quero Hit, eu tô com 5, galera Pega o do coisa Alguém quer estendido de 1p? Ou estendido de 1p? Eu tô de Beril e SLR, infelizmente, velho Vai ser isso, vambora Vambora, chegou o gás Tô pra 4x aí, Tech Tem muita bala de 1p aqui, tá Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Kira vai no outro carro Kira vai no outro carro Hã, tem 3 carros Ai, me matou Ai, tu pulou na frente do carro, véi Tenho 3 carros, pô Não tenho 3 carros, não? Tenho kit Eu tô Wohnung Tenho kit Nossa senhora, velho Eu tenho um kit e um full, véi O cara tinha o quê, Lohan? Ah, vou na vandagem Vou na vandagem Não, não, não Pega um kit Pô, eu tenho um kit, galera Eu tenho 5 kits, Kira Eu pego depois Depois ele pega Depois ele pega Você tem fubirico, Kira? Hã? Tem Fica fubirico Segue a rua aí, rapaziada A gente vai pegar o morro ali, ó, do 1 Vamos pegar, tipo, esse morro aqui E mirar nos lugares Ai, caralho, que pegaram o cara aí Vocês pegaram o loot do cara? Peguei, peguei, só tinha um, não tinha mais nada Eu vou ter que parar pra me curar, tá? Vai usando bandagem enquanto corre, pô Só ir reto Lohan, sai do carro aí, vem comigo Sai do carro Você vai curando aqui pra você poder curar, vem Vai na frente, vai na frente, maluquinha Pra você escaltar Bora Boa calta aqui Tava muita curva, velho Aonde que a gente vai pegar? Vamos parar no morro pra mirar, pô Não tem muito o que fazer, não Tamo na bosta Tô ali Eu tô comendo a campão de aí Vocês querem lutear esse campão de? O gás demora Vocês querem lute? É bom Então pega, pega, pega Dois e dois, dois aqui na esquerda, eu e Lohan e dois na direita ali Tô na direita aqui Eu tô na direita também Tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto Vem Lohan Vem Lohan, vem Lohan, vambora Vem Lohan, vem Lohan, vambora Aqui tá fechado Fechado e não tá luteado Tá, o cara luteu aqui e foi embora ou tá aqui ainda O cara solo Eu juntei com vocês Será que talvez pode ter o do lado doidão? Ah, pode, mas aí ele tá no gás, foda-se ele, galera Lohan, lutei a casa da direita, eu vou lutear Ah, tá aberto aqui, ó Tá aberto aqui Tá aberto aqui, vamo lá É, a primeira aqui não tá não Ele pode estar aqui Posso ter bugado, mas eu vi um pouco de falta Ele aqui, o meu aqui, galera Não, mas eu acho que ele pulou, porque tem um vidro quebrado Vamos, vamos no galpão ali da frente Aí, ó Eu mirei no galpão, não vi ninguém Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vem comigo Um ali, né, Tech? Cadê? Barca pro meu galpão É de lá, é de lá, é de lá Pega a esquerda, pega a esquerda, pega o morro Ah, tomei capão Vou ter que parar aqui na esquerda Não, não Ah, é do morro que tão atirando, é do morro que tão atirando Para aqui Eu não sei se é do galpão, velho Tem que mirar galpão O morro tá atirando 100% Pegando o carro Porra, mano, alguém tem vantagem pra mim, cara Ô, maloquinha, dá esses kits, pb Tô com seis vantagens, só Tá com esses kits, não tem nenhum? Nenhum, nenhum Tem vantagem Tem vantagem? Não, não tenho nada, só três kits agora Igual você Porra, vou dar vantagem, então Ele saiu de lá, a gente pega Ele saiu de lá, a gente pega Vamos, vamos, vamos Eu tenho um compensador de AR aqui, hein, mano Nossa, eu quero um 8 Eu quero, eu quero Tá, dá uma laca, dá uma laca Pô, de belio também Pega o teu carro, Kira Pega o meu aí Pega o teu Carro aqui dele Pega, fui esquerda pela praia, tá? Big B Pra todo mundo aí Ah, tem cara já nas casas da frente Tem, tem um cara Ele bateu Hum Cara, é tentar mirar a antena, ver se não tem ninguém, tá ligado? É... Tem cara aqui? E na frente tem, Kira, no 40 No azul, no azul Mano É tentar mirar ali no 1, tá ligado? Vai mirando nos locais, véi Eu acho que eu escutei tiro e tá aberto, mas eu não tô vendo ninguém, tá ligado? Pra todo mundo aí Porra, todo Luciano Foco Fim mais pra direita Na porta de casa ali tem um Daquela casa ali tem um cara Olha lá, tá pulou Tá vendo no telhadinho, tá vendo no telhadinho? É Aham Eles só não querem tomar nó, que eles estão esperando a gente passar Cara, não vou botar a cara que eu tô com pouca cuda, véi Mano, não sei o que fazer, véi Vamos pegar aqui, ó Vamos tentar pegar o 1 e jogar a borda Pega o 1 Pega o meu ping 1 A gente vai pegar o meu ping 1 e jogar a pé E tentar pegar a frente A gente vai rir Cara, vou pegar o smoke então Vou pegar o smoke então E tudo que tu tiver de por aí, véi Cara, essa play foi muito merda Por causa daquele começo Não tem nem o que fazer, rapaziada Vou Vai pela rua mesmo Vai no começo da rua aqui Tá ligado? Pega direitinha E a gente Se a gente se eu matar a gente Desculpa, mas eu tô indo A gente vai pegar o kit comigo, Lolo Cuidado, tem uma rampinha aqui Não tem um Mano, eu pareci que ele tá comigo Lohan, mira no ping, mira no ping Mira no ping Mira na casinha aqui Agora tá negativa, peraí Mano, tá bom, tá ótimo Tá ótimo aqui Melhor impossível É, se tira lá atrás Não tem ninguém no skip não Será que a gente não vai abrir? Não tem ninguém no skip não Mas perde o carro, perde o carro Aqui é negativo Ah tá Tô fazendo uma cruzadinha aqui então Tá, agora É marcar a costa pra não vir Os caras da casinha ali do 2 É, daquelas Verdade Tem que cuidar com essa direita Ver se eles não tem visão Se eles não saíram E aquelas casas lá Acho que tá boa, hein Aquela ali do 1 É, calma aí, calma aí Vou tentar dar uma mirada aqui Mira com a pauta aí do 2 Não, tem cara lá Em cima do telhado Tá de boa, tá de boa A gente vai jogando aqui devagar Isso Tá meca pra caralho, velho Tô com pouca bala verde Mas Lohan, kit Vem cá pegar Comigo, ó Cara, esses caras Eles tão atirando em quem, velho? Um, dois Dois Dois, pega aqui então Cada um Eu queria a info ali do 1, velho 1 1 Dá pra pegar, dá pra pegar É de lá mesmo que eu quero a info, velho Esse tiro é lá? Não, é na direita É na direita Eu vou pegar a info Cara, vamo Vem cá lá Tira a marque vocês aí Vai Cara, é minha Vou olhar aqui esse skip Ver se não tem ninguém Mano, tá vendo meu ping 1 ali? Tô A gente vai parar Tira! Tem o cara aí dentro Tem o cara Aham É um só? Relaxa, relaxa, relaxa Eu tenho molotope, eu tenho tudo Um de vida Tô telando ele Puxa o HE Fez HE Matou 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 O cara lá de longe matou ele É, matou ele Volta pro carro, volta pro carro 20 segundos, volta pro carro 20 segundos Olha os amigos dele Voltando pro carro Não, ele tava solo Não é amigo dele Não, ele tava solo De onde esses tiros? Da casa, do compound Do compound Do compound aqui ó, do meu pingado ó Cara Ô tá, que aqui não tem uma negativa não? Mano, cracha Isso, cracha ali mesmo Cracha ali mesmo, exatamente no meu ping 1 ó Só vamo Cada um num carro Não é bom ir num drive Vai, vai, desce Lohan Desce Lohan Já foi, já foi, já foi Aí, eu peguei Pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, vai embora Acabou a gasolina, acabou a gasolina Me impulso com a Lohan Te pego, te pego Nossa, que sorte Calma Fica dentro, Tec Aí Não, não faz isso não, Lohan Pelo amor de Deus, lindo Como, bebê? Tu tá rotando comigo Tu tá CTRL 2, velho Dirige, desgraça Peguei o skip, Tec Peguei o skip Relaxa O carro parou do mesmo jeito Cara, você pega essa skill aí Os caras tão esmocando aqui em cima, tá, maloquinha? Aí, ó Não tô vendo ninguém no campound ali, velho Ó o carro costo tá aqui, nossa É, parou agora Parou um carro costo aqui Mano, eu acho que a gente esquece essa treta e busca pegar esse campound É, então, vamos pra ele, mano, vai tomar a dele Vamo, 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 vamo Ó o cara indo lá, o cara indo pro carro Tão indo no campound Eu vou a pé, eu vou a pé, mano Pegaram o campound, pegaram o campound É a pé, a pé Vou levar um carro pra nós Não, 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 pegaram o campound Esquece carro Tá, fui É brigar, é brigar, é brigar É brigar Chegou aí na casa É brigar Correu pra tua, maloca Arma na mão Arma na mão Pisa gaia, cuidado, maloca Cuidado, maloca Taquei o molotov no cara Não sei se pegou Boa Lohan, te escura Deita, deita, Lohan Deita aí atrás, a caixa Ele fez o molotov na porta Ele fez o molotov Ele fez o molotov Ele fez o molotov Não, não Noquei fora Já finalizei Tá Ele tá dentro aqui Pera aí Vai Calma aí Vamos pegar essa 12 Espera, espera Tô pegando a 12 Tá aqui ó, tá pra cá Ele correu, ele correu Aí ó Tá dentro da casa aí Entrou Mano Finaliza, finaliza Puta que pariu, véi Mano, eu ainda falei pra vocês Espera, por favor Eu tô pegando 12 Ué, o cara Nós não esperamos O cara que puxou Não, véi Quem morreu no aberto? Eu não morri não Foi eu que morri não Eu morri dentro da casa também Não, você ficou no corredor Eu tava na porta Você ficou na minha frente no corredor O cara te nocou e me nocou, véi Era só esperar eu carregar 12 Eu fui o último a morrer, pô Eu fiquei no canto da casa cover, tá ligado? Agora o Lohan foi pro meio do corredor, pô Eu ainda pedi Eu achei que era um só Pedi por só Como assim, Lohan? Colou um time inteiro, lindo Alguém foi pro meio do corredor e ficou vendido, véi Beleza, beleza Beleza Ai, que raiva, véi Eu tava carregando a 12 Aí você é espreiado na minha frente Eu não consigo nem atirar no cara Não, eu tava na direita Minha tela foi muito triste, véi Minha tela foi muito triste, véi A gente tava 3x3, véi Eu ainda falei pra você, Lohanzinho Colou um time inteiro Ai, olha a vida desse desgramado, véi Com um tiro de 12? Não, do cara do skip, véi Ah E te matou? É Olha o HP que eu deixei o cara com a 12 Olha o HP que eu deixei o cara com a 12 Olha o HP que eu deixei o cara com a 12 Tô nem ganhando tua kill, né, maloca? Nossa, o cara ficou com um pelinho, véi Ah, essa play era muito nossa, cara Muito nossa Vem na direita da ponta esperando, tá ligado? É, não, não, não Eu tava carregando Eu vou abrir a live pra vocês verem o que aconteceu, véi Olha a minha tela Olha que triste que foi na minha tela Eu ia strafar de 12, mas o Lohan decidiu puxar Não, mas eu não fui pra cima do cara Lohan, eu avisei É que eu avisei antes Tem dentro da casa Tá ligado? Eu avisei Tem um cara dentro da casa Fez molotov Aí eu entrei Aí eu entrei Vim pegar essa 12 aqui Você vai ver na minha tela O maloca entrou e eu entrei Aí eu falei, mano, tamo dentro da casa Tem um cara A gente tá escutando esse cara aqui andar A gente tá escutando esse cara aqui andar 100% Falei, pera rapidinho Tô pegando a 12 Aqui, ó O maloca passou e ficou duro Você tá no meio do corredor E maloquinha Não era nem pra você ter passado Sendo bem honesto contigo Mas ali na minha posição tá roubada Eu derrubei um, quase derrubei o outro Não, mas o maloca tava bem Eu que fiquei muito no meio mesmo É porque eu não ouvi ele puxando Ó Ó, eu tô carregando a 12 Você tá junto aí, pô Você tá junto com nós, tá ligado? Não, olha aqui Olha aqui Olha a minha tela Tô carregando Olha isso Ele é nocado Eu não tô vendo nada, ó Eu tô carregando a 12, ó Ó Ó Olha onde eu fico Eu tomei uma Olha onde eu fico Tomei duas Tomei três Olha o que eu pegou e deixou ele Sim Mas aí você também recarregou a 12 não aberta, né? Eu fui porque o Lohan caiu Não, mas ele deixava eu morrer, pô Ó Aí eu abri, derrubei o cara Voltei Tá ligado? Na real que a posição do maloca Era a melhor ali ainda Tá ligado? A minha tipo Eu não atrapalhei ele em nada Porque ele é o primeiro cara a ver Ele é o primeiro a ver o cara a vir Pra mim não existia o mundo que um cara tava aqui Porque o maloca passou pra cá Como que o maloca passa daqui pra cá E não toma nenhum tiro E depois o Lohan começa a ser metralhado É porque ele não tava cravado, tá ligado? Eu achei a mesma coisa Como é que o maloca foi pra lá e não tomou tiro nenhum? Volta aí, volta aí, volta aí Ele tava... ele pro longe dela, não foi isso? Não, ele entrou pela porta Não, ele entrou pela porta Mas foi o time que eu fui e fiquei duro Foi esse time que ele passou Exatamente Ó os dois aqui Ah, ele foi segurar também, ó É, pô Foi o time que eu fiquei duro Ó, ele saiu Não, eu ia por fora, na verdade Eu ia por fora Ó A minha carro era por fora Ele passou, tem um cara do seu lado, ó Ah, mais um fora ainda Eu iria por fora, tá ligado? Ó o cara por fora Não tinha nem ângulo Mano, eu acho que aí Tipo assim, foi uma troca perdida, tá ligado? Acho que foi mais mérito dos caras do que erro de vocês É, eu queria só que vocês esperassem Eu carregar a doze e brigar com eles, tá ligado? Eu ser o primeiro, véi Isso que me deixou um pouquinho triste Você ia morrer igual ele no aberto também, pô Não ia, eu ia strafar aqui, pô Aqui que eu ia strafar de doze, pô Só que o Lohan tava na minha frente e eu fui ajudar, tá ligado? Mas tipo, o tiro que tu deu, tá ligado, mano? Tu já ia ficar... É que nem a situação ali Tiro que tu deu, tu não ia derrubar ele, tá ligado? Cara, não, não Kira, Kira É... Não é isso que eu quero dizer Tipo assim, se o Lohan não tá aqui na frente Eu consigo strafar de doze, tá ligado? Eu tô aqui Aí eu vou pra esquerda e atiro Eu não preciso abrir o corpo todo igual eu fiz Por que que eu fui desse jeito? Porque o Maloca passou pra direita e o Lohan tá na minha frente Eu falei, mano, não tem como eu tomar no cu Só que o Lohan começa a ser espreiado E eu sou espreiado junto, véi Tá ligado? Eu pensei, o Maloca foi pra lá e não tomou de nenhum, mano Eu pensei, ó... E nem o Maloca também viu, tá ligado? Porque onde o Maloca entrou quando ele passou Não viu ninguém, tá ligado? Eu só fiquei um pouco triste porque eu falei Rapaziada, espera eu pegar essa doze Tipo, se vocês só ficam parados aqui nesse corredor Enquanto eu carrega doze Não tinha dado essa merda toda Olha isso Ele noca o Lohan Eu dou um tiro e sou nocado isso Faltou um pouquinho só de calma Porque a gente sabia que os caras estavam aqui Você nocou um cara aqui fora dessa casa Eu falei ainda Tem cara na casa, molotovou a porta A gente sabia que eles estavam por aqui Tá ligado? Tinha três ainda, né? Esses dois vinham fora ali Eu só queria um pouquinho de calma Enquanto eu carregava doze Eu não tive tempo de trocar arma e carregar doze Aí É, tá certo Isso aí tá certo Só ficar durinho no banheiro, aqui, esperar, tá ligado? Mas eu acho que se tu Mesmo que eu tivesse caído Espotou os caras O Maloca já pegou mais uma ali Se tu tivesse voltado ali Eu acho que também, Tec Eu não entendi uma só play de tipo Tá ligado? De ficar aberto junto com o Lohan Eu queria a cola aberta Eu tava atrás do Lohan quando ele começou a tomar tiro Eu queria ir na frente Não era pra ele estar ali Não teve o mesmo erro que eu O que tu pensou foi o que eu pensei O Maloca passou O Maloca passou Eu passei também Aí tu passou Mas ele falou Espera, pode ver Eu vi que não tinha ninguém Eu estrei feio Vi que não tinha ninguém Fui pra porta e fiquei duro, certo? Correto Fiquei duro lá Esperei ele Só que aí você foi O Tec foi junto com você Eu já tava lá de boa esperando Eu não vi ninguém Fui pra porta Fiquei mocado Tu fez certo? Tu fez certo? Entendi Se eu ficasse ali atrás E esperar o Tec ir na frente Tipo Ia ficar ruimzão Eu ia morrer igual você Tec Ué? Cara, abre o replay aí Já veio um local aí pra gente cair, véi Tá ligado? Ali ao redor que não tá caindo ninguém Tá ligado aquelas casinhas ali que tem ali em cima Que tem os dois complexos ali? Não dá não, véi? Mais esquerdinha Não sei Ó, agora nós zerou, né? Ah, não Fiz uma kill Fiz uma kill Duas kills Ficado do Lohan também aí na rua Falei que tinha cara, ô Não Na primeira lá, Tec, ó Na primeira da esquerda Onde você caía, tá ligado? Esse daí eu vi caindo Esse MSX aí, ó Ó os cara caindo no meu campano Esse MSSA não foi o que eu matei? Foi, pô Eu acho que a gente cai ali naquele campão de perto da ponte Não cai não, mano? Aqui, né? Aqui Aqueles dois complexos ali, ó Não consigo ver essa tela Pinga aí, Tec Aqui no meio Clica no botão direito Não Hã? Também Mas é aquele da direita da ponte ali que eu tô falando, ó Os dois complexos Embaixo da onde você caía Um pouquinho mais É, onde tá a câmera Aham Só que os cara caiu aqui, ó Aí, ponte Hã? Caiu? Aqui, ó Não, não aí Não aí Eu tô falando aqueles dois complexos lá embaixo Do lado da direita da ponte lá Aí, aqui Aí, aqui Aquele cara que eu comecei Vai dar pra ver antes da partida acabar? Ah, dá, né? Acho que dá, acho que dá Acho que dá, acho que dá É, tentava ver lá então Mano, a gente tava numa posição muito boa, véi Se a gente mata esse time, véi Tá, não Segurava ali mais dois safens Sim, mano Sim Ah, ia ser um pontinho que não pode Vocês sabiam que tinha um cara ali dentro? Sabia O cara fez molotov na porta Eu ainda avisei Na verdade Sabe por que eu fui ali? Porque ele saiu pra fora Nessa que ele saiu eu escutei Os outros dois ficou duro Aham, eu escutei Por isso que eu fui pra ali, tá ligado? Mas aí, mesmo assim Eu continuei duro esperando Eu não fui pra lá pra frente Eu tava na tela do Lohan, tá ligado? Quando ele tava se curando ali atrás do... Eu falei, pô Eu falei, o cara saiu Ele realmente saiu Eu falei, eu falei O cara saiu da casa Ele realmente saiu Só que ainda ele continuou dois Eu fui pra porta e fiquei esperando o Tec É, ele ficou duro Nisso que eu esperei o Tec O Lohan e o Tec no corredor Tomando tiro, o estouro É, eu ouvi ele também lá fora Daí a hora que tu passou Pô, teu maloca passou Já vou garantir Estrepar naquele quartinho Alguma coisa É que foi em um erro em cima de outro, né, mano? Sim Aí também os caras foram inteligentes É, mano Não, que nem eu falei Os caras jogaram bem Eu acho que foi Menos erro de vocês, tá ligado? Do que... Eu acho que os caras deram gosto E mataram nós no gosto É isso Eu sou polêmico Eu sou polêmico Eu sou polêmico pra falar, velho Eu gosto de uma polêmica Ah... Senhazinho Não Eu só tô triste Porque se eu conseguisse colar mais perto do cara de 12 Se eu fosse o primeiro Meu, me ia ter dado muito bom, velho Tenho certeza Se fosse também uma DBSzinha ali, você tinha no caso aquele maluco Também Ele tinha se curado Também O coletezinho dele salvou ele Porque aquela dose ele é boa Não é ruim não Ah Caralho Ele tá com 21 pontos Igual a nós, velho E no 19 Ele estava com 19 também Igual a nós A porta tava com trojão Desgraça Caralho Vamos começar a ser me dar um salve Mas não é Me liga Uhum É, Lohanzinho dormiu no meio do corredor, hein Lohan Vacilou ainda Maloca passou Eu pensei que tá safe Não, mas eu tô É, olhando sua tela aqui, ó Você tá andando olhando pro chão, tá ligado? Ouvindo, cara Eu tava tentando ouvir Eu não tava mais ouvindo o cara aí Pode ver? Não tá mais fazendo barulho do cara É sério, mano Não ouvi o cara não Puxando é foda Tá procurando por mim, Lohan? Se eu tivesse ouvido Eu não teria puxado É, porque tipo A gente sabia Quando a gente sabe que tem um time com nós Tu jogou muito passivo, tá ligado? Tipo, ó Tu tá aqui no corredor Olha aqui, essa abertura que tu deu Calma aí, calma aí Calma aí Explicando na moral pra você mesmo Tipo, falando na moral mesmo Sim, pô Ô, meu Deus, tá aqui Pode ir Vai, tô vendo Ó, aqui você curou Beleza, 100% tranquilo Aqui, entramos na casa Você tá tipo Meio perdido o que fazer Tá no corredor Aqui Essa abertura que tu deu Não, nunca Abre olhando com o E, tá ligado? É, estraifando o bagulhinho Nunca abre desse jeito Se o cara tá aqui Mirado Tu tá morto 100% Volta só um pouquinho Volta uns 3 segundos aí Vai, a hora que eu pulei Não, não, beleza Tipo assim Tá nós três aqui Eu falei, ó, nessa hora Tô pegando uma doze Pera um pouco Aqui, não era nem pra você fazer isso Tá, tá Aqui você já errou Tá ligado? Deixa rolar mais um pouquinho Não, 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 não Deixa eu explicar Aqui você já errou Por quê? Se o cara tá aqui nesse canto Da esquerda Mirado em nós É, mirado em você Ali atrás da porta Você já tá morto Uhum Aqui, errou Beleza Aí o maloca viu que você tá safe Ele falou Vou passar pra porta O maloca só foi Porque você não tomou tiro Sim Aí, tranquilo Chegou ali Não foi nem eu, né? Aí aqui O maloca passou Tu ficou parado aqui A gente escutou o cara puxando A gente escutou o cara puxando alguma coisa ali na frente agora Você tá escutando o cara andando Uhum Ó O que que você tá fazendo aqui? Aí não deu Aí foi Eu errei Deu tempo Continua 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 Eu vou pegar Para aí, para aí Ó, ó Tá ligado? Tipo, você tá o tempo todo parado aí Só que você tem que imaginar que o cara vai sempre abrir ali, ó Se ele abrir, você morre de qualquer jeito aí Uhum De todos os jeitos, você tá morto aí Ó, eu já passei direto já pegando cover, entendeu? Se você corre e entra nesse quarto, você tá de boa Se você vai com o maloca, você tá de boa Se você volta pra esquerda, você tá de boa Nunca fica parado nesse meio de corredor, lindo Olha isso aqui Uhum Se você ruxa nos caras, você também tá de boa Tá ligado? Se você sai correndo, pulando, atirando jump, você tá de boa Mas parado assim, desse jeito, tentando escutar, nunca, velho Esperando o cara aparecer, ó Porque nessa que ele aparece, ele te vê primeiro, ó Nessa que ele te vê, ele te atira muito primeiro, ó Aqui você não espera Aí... Aí já tá... Aí já não tem mais o que fazer, já Acabou, seu capa sumiu É Mas você não deu nada de dano no cara, ó Nem contou teu tiro Se você já tivesse dado um tiro Um tiro, um tiro mesmo, ó Trocava um pra um, tá ligado? Um tiro trocava um pra um Olha a vida que eu deixei ele Se tivesse contado meu tiro, tu trocava ele Sim Aí eu já pegava pra direita na... O cara da direita Que eu ia sair Isso Mas o... Ele me viu primeiro e ele atirou primeiro também Eu já ia sair da casa, Teste Minha parada era sair da casa Só que esse cara atrasou Ué, mas o cara te viu passando ali Tu viu na tela do cara? Aonde? O cara te viu passando, eu acho Tá vendo? Volta um pouquinho aí Não sei se é esse ou outro É esse mesmo Eu acertei alguma coisa nele, Molotov, aí ele tá se curando Ele escutou Ele te ouviu só Você viu a minha posição ali, Lohan? Pra... Pra... Pra sua Sim, tu tava só o cantinho do corpo aparecendo Mas ali, maloca, se os cara tem Molotov e alguma coisa Você tá fudido também, velho De ter passado por essa prova, viu? Não, eu já ia sair da casa Eu já ia sair Eu peguei ali só pra, tipo, rapidão, tá ligado? Te esperar a K-12 Só que aí aconteceu uma merda, né? Se ela tá criada tem 3 dias, tá? Opa Deixa eu chamar o K-12 Eu odeio esses jogos também Que a gente cai, cai gente junto Não consegue pegar e rotar rápido Perde muito tempo, cara Nós perdemos muito tempo de jogar no começo Vou mijar, já volto, velho Vamo lá Mark Flau, tá aí? Não Eu queria notar, né? Não Se pá, iniciei, hein, mano 61 63 Iniciou a outra, né? O cara pergunta lá no Discord Se vai... Hã? O cara vai lá no Discord Ele pergunta lá Ah, não sei quem vai entrar Perguntando de iniciar? Aham Vixi, liga pra ele aí, do teu Ah, se tu tá ligando é a mesma coisa, eu ligar Ligando pelo WhatsApp aqui, sabe? Iaca Manda mensagem, pô Mandei já É É, já vai startar Caralho, eu tentei ligar pra ele, não foi não O Discord que ele pergunta até Tem um Discord que eles perguntam Ah, não sei quem vai entrar Os caras da Watch The Fire lá É, rapaz, já Tamo em nono Tamo em nono, né? Tamo em nono E o outro tá com 24 em oitavo Tamo com 24 O time em nono tá em 24 também Ou em oitavo É, não podemos mais ir mal, não Senão errei, pô Controu Entrou e startou Caralho Nossa Eles ficam esperando, pô Então você já trabalhou na Ardefi? Eu tava no Discord deles, daí eles mencionam alguém do time e perguntam Ah, o Kira vai entrar É Mas tá muito coladinho, né cara? 24, 24, 25, 26, 26, 28 Não, eu quero saber o... Os de cima, tão com quanto? Primeiro Ah, é... Ah, cê falou, cê falou, cê falou Isso Tá, entendi, entendi agora E aí, qual spot? Cês viram lá no replay qual spot que a gente vai pegar agora? Mano, olha isso, cara A gente tá com 24 O terceiro lugar tá com 33, véi Nove pontos só É É aquela playbook que a gente precisa, véi Aquela play da unha, só isso Tava mutado, seu irmão E aí, cê viram lá no SH lá? Tô tentando ver se já atualizou, velho Deixa eu ver aqui Atualizou O meu não vai, só vai o teu nick, véi Amém Tá, onde a gente quer não tem ninguém Nem perto de onde a gente quer Sim, mas e ali na esquerda, tem? Esferdinha? Mano, caiu os caras na casa, lá na última casa que a gente passou aqui, ó Os caras luteando, ó Aqui ó, Tech, aqui ó Papel F, tem? Aqui assim? Pra peer? Não, ninguém, ninguém Mas eu não sei se é porque o avião tava longe, né? O avião tava muito longe de lá Muito O avião passou prisão e escola Cara, eu acho que dá pra gente fazer assim, né? A outra rota era minha lá antes Um, dois E três Um, dois e três ali Tipo, cada um em um Cara, assim, onde o avião passou Não caiu ninguém Cidade Alagada Ruínas Gatica As casas debaixo de Gatica ali não caiu ninguém também Qual vai ser a caudaca aí, galera? Aqui não caiu ninguém Aqui em Gatica, nesse campão aqui não caiu ninguém também No último jogo Eu vou ali então Então eu vou aqui, ó É aqui? Aonde queira que tu vai? Eu vou aqui, no meu três Tá, eu vou... Eu vou aqui no... Tá, eu vou pegar o carro... Não, então... Vou pegar o carro ali e vou... E vou aqui pra cima O carro daqui eu acho que é respawn, mano, tá ligado? Um que tem aqui Acho que não é respawn não Acho que não é respawn não É só nascer Vai pegar o Elohan Vai pegar o Elohan Ali, ó Tu pega nesse da esquerda Ou pega no da direita Esse é esse caso Tá Vai no chão aqui Cai piru, cai piru comigo, maloca Eu vou pegar o carro ali Aqui, firep, bora Eu acho que não vai cair ninguém Se cair, você giva Bom que se cair firep, fechar a base Nós pegamos o navio, tá ligado? Se cair, tu lutei a... Navio? Ah, tá Se cair, tu lutei ali na direita Os caras não vai querer givar de lá, eu acho Vou brigar por cá Ih, parece que tem cara vindo comigo, velho Tem cara vindo aqui, velho Tem cara vindo aqui, velho Coisa estica mais, Tech, tá ligado? Ah, sim, 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 sim Tem cara vindo, velho, firep Não caiu ninguém na outra, Tech? Não É por causa que o avião tava longe A gente falou a gasp comigo não tá vindo ninguém, mano Você falou a palavra que não pode? Não, falou não Não? Comigo também não, mano Não, falou não É, caiu gente aqui e eu, Tech De boa, de boa Tô indo pro carro Pode vir pra cá, mano Pode vir pra cá Ninguém Você pode lutear sabe onde, maluco? Esses dois campões aqui O campão ali da direita O posto Duvido que tu sai mal, viu? Vou lutear essa casa aqui e vou lá pro posto então, né? É, lutei o galpão, pode deixar É, tem galpão Eu vou lutear esse daqui que eu acho que não caiu ninguém Você consegue ver aí pra mim? Ah Não consigo mais não Eu acho que não caiu ninguém, velho Se eu não tô louco, não caiu Se eu morrer, boa sorte rapaziada, amo vocês Meu Deus E os caras não caíram aqui, tá? Os doidão lá Acho que a mensagem chegou pra eles Tá dando retorno de vento? Acho que não Pra mim não Deixa eu só escutar pra cá se tem um louco aqui agora Tem botão de mute não? Hum... Até tem, mas não... Não dá nada Ah, isso aí é true, mano Tem hora que eu pego e mudo aqui, velho Porque é muita falação, velho E não tem como pedir às vezes pro cara cá lá Ah, só fala silêncio Não, eu falo porque às vezes o cara tá precisando... Rupi eu mutei Cara, aquela... Repetir a que vocês fizeram aquele dia? Que tal? Bora, bora, bora Deu bom! Aquela calzinha lá deu boa Bora, bora Precisava que você viesse pra cá lá Aham Você tem carro, né? Porque... Um, mas eu queria pegar um outro que tem ali É safe pegar, mas precisa de mais um, né? Tá tranquilo aí, Tech? Tá de boaça Pra ninguém mesmo não Poxa Tá de boaça É, mas não vai ter como, velho Não tem UMP, não tem essas porras nesses lugares não, velho Infelizmente... Esses caras tão boicotando a UMP então, velho Já tô puxando pro outro lado, Klinho Vem Então a gente dá o cabelo Você já apitou de alguma coisa? Tatman? A Tatman é de UMP só Não Olha isso, velho Não tem nada Tô bem Vou levar a compensador pro cês Oh! Com medo, eu tô do silenciador na arma Mano, eu tava querendo só uma beril, velho Já que eu não acho um Tem aqui, Techzinho Tem aí contigo? Sim, no chão Eu dropei Deixa eu só ver aqui onde é que é Se eu não achar aqui, eu tô indo pegar Tá aqui, tá aqui, ó E o mestre DR? O mestre DR eu já tenho Klinho, o carro tá bem pertinho de ti aí Quer ir buscar? Tá comigo Não Ah! Vem aqui que eu tô... Já vem vindo A gente se encontra Tá 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 Eu tô indo pra aí Vou pegar isso daí Eu tenho muita bala de verde pra dropar Muita de AK aqui também, Tech É esse dali que irá, não né O carro? Não Mas tem ali? Não tem Então pega Não era isso não Não tem Só dois Klinho O que tu quer? Compensador Ah tá Tem arma 56 aqui? Não Não Bora Eu só quero pegar a Biri Onde é que tá? Na primeira e na segunda casa aqui ó Qualquer uma dessas duas pro colezinho Ah, perdi meu carro. Pica, pica. Boa, valeu. Tem flash rider pelo menos, maloca? Oi? Tem flash rider pelo menos, tô de beril? Não, nada, eu também tô de beril. Não, tô procurando qual é o andar da beril. Tem aqui embaixo, aqui, tem. Segundo, tem embaixo. Vamos esperar eles aqui no morro, Lolo. Calma aí, não era essa? Ah, eu tô na casa. Ah, tinha aqui nessa casa. Nas duas tem, bebê. Peguei, 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 peguei. Mas não era nessa casa que você tá, não. Ah, deu bom. Bora? A gente corta assim, né? Caiu o cara no campardizinho ali da direita, viu? Vou pingar. Lembra de os quatro carros sempre juntos, se atirarem no amigo, já, tipo, chega atirando junto, tá ligado? Dá drive-by, foda-se. E... Se bem que precisa de ajuda. Tenta não usar turbo pra não fuder a gasolina, tipo, só em subida e pá, né? Hein, vocês tão bem de mira? Forte isso. Forte isso. Nossa. Nossa, cheiro. Se bem que lá em Truman vocês saíram bem, não saíram? Não. Não? Ai, quase que eu virei aí, ó, cuidado. Nossa, eu virei. Tira esquerda. Quase virei de novo aí, maloca Ou de bug, bug nem Bug tomba no lugar Quando é nada a ver Já chegou na metade Eu vou ter que mutar nas próximas discussões, vamos dizer assim Porque não dá, o chat fica uma merda Quando a gente for conversar depois, vamos mutar lá O chat acha que nós estamos brigando, tá ligado? É, não, 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 próxima eu só muto e a gente conversa Arrola na frente, tá vendo, maloquinha? Aham Ah, daqui eu já não me lembro pra onde vocês foram Foi full direitona Não, a gente só subiu, a gente foi reto, subiu morro mesmo É porque não, tem cara, tá ligado? Eu vi cara subindo agora Vai pra onde você achar melhor, a gente vai atrás É, o objetivo é Stauber Só dá uma freada aí pra ficar os quatro juntos no carro Não passar o carro de cada vez Não, não, então, dá uma esperada Segura aí Manda gasolina, hein? Pode dar, hein? Pode, pode Foi de turbo agora, hein, mano, pra subir Parar nessas casinhas, né, mesma coisa? Não, não, pode subir até Stauber de carro mesmo Essa safe aqui tá ruim pra nós Dá um empurrãozinho, hein Vai subir pra cá, senão o meu daça não vai subir não Nossa, mano, não sobe no cu Sem não seguir, né, subiu Caralho, véi, que susto Meu daça tá com dificuldade, rapaziada Pode, pode indo, Kira, pode indo Se a gente conseguir pegar ali, ó Conseguir pegar ali, é muito bom, tá? Descasinha? Não, aqui no 1 Carro direito, carro direito, eu acho Ah, não, é o TEC No 1? Sim, 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 sim Aonde, rapaz? Pode ir passando, pode ir passando Aham, pode ir passando, pode ir passando Ali é um skip, depois aqui é a negativa da rua Mas vocês estão bem de loot? Eu tô ok É, tô bem não, mas, pô, eu troco aqui Quer parar, Stabber? Para, Stabber, então, vamos parar aqui Para aqui Vai, Kira quer lutear, vamos voltar Esse avião aqui, eu sou bem suspeito Só que pode ter cara, pode ter cara Tem cara aqui, ó Valei, mano, com esse avião aqui eu sou suspeito, véi Porra, ainda bem que eu tô de bug, mano Bug não dá pra matar Eu parei e tô mirando neles Ué, eu desci aqui com o Kira, até aqui Tá na área, eu desci aqui, eu vou morrer, rapaziada Se precisar, minha ajuda não dá pra sujar É, eu vou tentar descer Tô nem desligado, malaquinho Onde que era o ping do tech? Era no skip aqui na esquerda Tem o negativo da rua também Tá bem direita, malaquinho Vai ter que ligar, né, maloca Vamos ligar, vamos ligar Liguei Eu consigo ir desligado Liguei, mano, melhor tu ligar Valei pra curar, tá? Bora pro aquele lá aqui, Kira, calma aí Tá Nossa, eu quase fui hein, Kira Ó, 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 tira aqui embaixo Não, esquece, esquece o campão de baixo A gente pega a rua ali, olha o meu ping 1 Vocês tão bem aí? Fechou a safe já Fechou a safe já Pega a rua, pega a rua, negativo da rua Olha a cala, a cala é negativo da rua E o negativo no meu ping Isso é Vou posicionar os carros aqui, galera Tá Só pegar aqui um brinquim Esse carro aqui pode deixar pra... Pra exemplo Aqui ó, aqui ó Acabou a gasolina daquele, tá? Aqui onde eu tô, negativo Pera aí, ó Acabou a gasolina daquele Acabou? Acabou Bota de ladinho, não? Eu vou deitar ali, virar Já O cara aqui com medo O cara aqui com medo Brigando com você? Parou, maloquinha Ah, ali, ali, ali Tem capa nele Tomou capa Vou pegar um pouquinho mais de cover só Tá ruim, maloquinha Tá, tá Vou tentar aqui, mano Não era aí não, maloquinha Era aqui onde eu tô Tô ligado, tô ligado Aqui eu vou alto Pode vir, maloquinha Pela direita ele não te busca Também eu já fiz desmo que você ia vazar Nossa, me deu muita capa Cura, hein? Tem mais na esquerda, Tec Um pouquinho mais na esquerda dele Eu tô com medo dos cara abrirem ali, ó É, e ficarem no meio aí meio bad, mano Aí tá bem maloca Tem que ser aqui onde eu tô Tem que ser no negativo mesmo, rapaziada Tem que ser aqui no negativo, véi Aqui é cover pra eles e cover pra direita, mano Exatamente onde eu tô Só toma das costas que provavelmente não vai vir ninguém, tá ligado? Aqui é o ninja, pai Aqui é o ninja Aqui é o ninja O ninja chegou Cala, maloquinha Sobrevi a dois atentados já Olha, cês viram as snaps que os caras fizeram? Só pra te puxar Cara, cês lembra desse campagem de ontem? Será que a gente não consegue bater e ganhar aquela casa lá? Que a gente tinha ganhado ontem? Aqui tem um bunker, lembra? Aqui tem uma bacia É, provavelmente pode ter gente Eu falaria pra gente subir a pé do que de carro Subir o que? Aqui na esquerda no morro, aqui ó Subir aqui a pé Cês querem ir? Bora Esses caras com maloca tão meio Também Não, não, não A gente passa negativado aqui pela esquerda, ó Aqui é tudo negativado E vai pra casa Olha aqui onde eu tô Aqui dá Aqui dá Cê quer subir o morro aqui, Kyrin? A gente sobe Bora, bora, bora Já foi, Tec Bora, seja o que Deus quiser então É Deles a gente não tomar não, tá bem negativado Ninguém tem mira sobrando, né? Não Não Só que tem... Mas não vai tomar dos caras de esquerda de Staub não? É, se eles descerem sim Se não a gente vai indo Vamos indo, vamos indo Todo mundo tem smoke? Na arma eu usei ali pra salvar minha vida Nenhuma, maloquinha Nenhuma Não, tem o zero Tem o zero Aí... Ô maloca, por onde que tu foi ontem, mano? Por onde que tu foi ontem, lembra? Pela direitinha Mas toma dos caras da direita ali, ó Os caras tá ali mirando nós Pega esquerda, pega esquerda Confia em mim Pega esquerda Maloquinha, eu vou dropar, ó Um, dois, três Drofei Tá aberto Só vamo... Vamo só descer, foda-se Vamo só descer Vamo, vamo Fechou já E aqui mesmo Nós é doido, véi É isso, tem que ter... tem que ter loucura Não certo, véi Eles vão querer vir na malucagem Foda-se Mano, vamo todo mundo junto Todo mundo junto Se tiver, mano Só vai Não, não contesta não Ó carro Tomou Dentro dessa casa tem, galera Qual? Lá frente aí? Não É Tá Tem ali Pega cover Pega cover Tô indo Passa dentro da casa Tipo Ela trabalha A liga É É Depois Opa Os caras chegaram aí agora, bota a fé. Uhum. Lohan, o que que você tinha de bom, mano? Não tô doido. 3x. Oh, tomaram o knock. Tomaram, tomaram. Esse GH é do time dele. Dá pra subir. Isso. Vocês não podem te puxar. É, vão colocar aqui. Não, não era, Tech. Não era. Você não consegue ir pra aquela árvore ou algum lugar assim, não? Só correr daí. Aí você tá morto, esse cara vai te cobrar. É. Ah, na porta ele te mirou. Ah, ele subiu em cima, velho. Valeu, 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 valeu. Tava, tava, tava impossível. Tava impossível pra você. É, essa daí... Isso aí não tinha muito o que fazer não, Kirinha. Pegou um ponto ali, mano. Se o outro time não pontuar, nós pegamos a posição. Mudou. É isso, é isso. Porra, mano. E eu quase consegui finalizar os dois, velho. Sim. Droga, mano. Eu dei 134 de dano nesses caras. Não, não, dois atiram nos outros caras também. E esses caras, eu acho que eles viram nós descendo de a pé, mano. Eles vieram instando lá. Obrigado. Eu acho que eles eram os caras que estavam trocando lá com uma loja. Não, era dois caras nas casas de baixo. Não é? E dois caras nas casas de cima. Eles já estavam? Já estava, faz tempo. Entendeu. O cara deixou nós aproximar, velho. Que os caras é louco. O que a gente podia ter pego era o... A favelinha do lado deles ali embaixo, tá ligado? Onde tem umas casinhas e pá. Mas é uma merda de jogar ali. Não, mas os caras não sabiam de nós não. Acho que eles só souberam quando escutaram, bota fé. Que a gente chegou full a pé na loucura. É real. Não tinha nem como ele saber. Mas e se os caras não ficavam mirando e os caras ficaram duros, mano? Parados lá dentro? Pois é, sem pegar info, sem nada? Não, eles estão tentando subir na casa, ó. Eles estavam subindo na casa. O Loquix subiu na casa. Olhou pra direita. Deixa eu ver quando que ele olhou. Que isso? Cadê? Transmiti aí. Como é que ele sabe? Ah, vou transmitir. Não foi o Loquix que viu não. Foi o outro cara. Ó. O Loquix não sabia. Quem viu foi o Shark, com certeza. O Loquix não sabia. Deixa eu ver o Shark. Ah, o Shark viu de algum jeito. Quem esse cara viu? Como esse cara viu? É isso que eu quero saber agora, velho. Ele tá cuidando dos caras de baixo. A gente chegou a pé de boaça. Esses cara que atirou em nós talvez que entregou. E, mano, uma parada que a gente tem que aprender é nunca colar nessas duas casas, velho. É colar... Eu acho que é colar na casa da direita, onde o Loquix tá, tá ligado? É, aqui tem um bunker. Olha! Nossa! Ele viu só a cabecinha! Ah, mas nossa! Ele viu só no pulinho, cara. Ele já avisou. E eram dois, né? Olha! Ele pinou em mim. Tomou tiro. Vou dar HE nele. Nossa! Vou rasgar ele agora. Ele me pegou aí, ó. De lado agora. Olha o pixel, mano. Quem me pegou? Tô ficando muito aberto. Ah, mas eu tava pegando... Eu tava trocando com os que... Tocou uma louca. Eu acho que eu rasgo ele, velho. E nunca consegui finalizar, velho. Nossa! Rasgou muito! Olha isso! Nossa! Você rasgou muito! Minha vida, querido! O problema foi eu e o maloca ali. A gente tava nessa casa aqui, ó. Nessa porta aqui. É porque vocês acharam que tinha gente dentro, né? Não, mas tinha. O problema é que a gente não entrou. Eu acho que se eu e o maloca entrar, eu tinha dado bom. Tinha dentro. Quando chegou? Aqui, ó. Era o... O Loquix já tava aqui. Esse aí foi o que chegou de carro, não foi? Não, o cara já tava aqui, pô. Ah, o Loquix, né? Ele se trancou no banheiro e ficou. Era esse Lee Quix e esse Shark não sei o quê. Quando a gente vai brigar... Sim, mas dessa da casa de vocês tinha? Tipo, dentro? Ah, não tinha, não. Mas, ó. Não dá pra entrar. O que que ele falou? Você caiu? É, mas eu achei que ele tava dentro. Ele também, sei lá. Ele escutou a mesma coisa. Ah... Eu achei que ia cair do pé que ia não cair ele também. Nossa, se a gente entra nessa casa, a gente tá muito bem, maloca. Mas eu pensei que o cara tava dentro da casa, mas na verdade ele tava com onde ele tava. Ele tava andando em cima do carro, velho. Sim, sim. É, quando uma loca falou, tem cara dentro dessa casa. Eu mirei nele e tomei daquele que tava lá embaixo, ó. Tavam os dois ali, ó. Não, logo em seguida o cara já entrou também. Ramelei também, mano. Ramelei também. Ramelei também. Saquei que na hora que eu noquei ele podia ter pulido de HI ali dentro, velho. É, a gente teve três que é da rua em seguida, hein, velho. Mas esse aqui... Que azar o pulo do cara ver a gente, velho. Nossa, mas eu encostava, pegava a casa aí você, Tech. Ele tava fudido sem casa, mano. Eles estavam, velho. Que eu já ia entrar na casa, só que eu escutei aqui o molotão. Ah, engajaram neles, mano. Ah, não. Os caras engajaram neles, velho. Era pra mim ter ficado durinho mesmo. Esses caras verdes, eles estavam onde? Tavam lá... Era o time lá de baixo, né? Não. Esses caras de verde ali, eu acho que... É, lá de baixo. Aqui fora, toma de cima. Tem algum lugar pra você deitar? Aqui não, né? Não. Não. Era ficar dentro mesmo e durinho. Ramelei. Nossa, aqui dá pra deitar, hein? Se você deitar aqui, ó... Você não toma nem de cima ali no compound. Aí o cara tava lá no telhado, ele vê, eu acho. Nessa altura do jogo aí, ele não sobe, não. É, ele não sobe no telhado, não. Um monte de gente atirando em cima do morro nele. Deitava de todos, né? Esse aqui, aqui ia ser lindo se deitar aqui. Atrás dessa caixinha, ó. Aqui ia ser lindo. Você não tomava de cima. Da casa ali não vê, né? Da casa que vocês morreram. Não, aqui... Deitando aqui não, ó. Não, não vê. Aham. E ele não ia subir no telhado, senão ele toma de cima do morro. A próxima. Cala, mas que azar o cara virar na hora que nós chegou, velho. Puta! Na hora que nós chegou. Se ele só virasse, não ia ver, velho. O que matou foi o pulinho dele. Se vocês iam entrar na casa, nem ia perceber que tem cara ali, né? Sim. Ah, ele nem tava dentro, mano. Ele tava no bunker, né? Ele tava no bunker. E é duas casas de bunker, mano. Olha lá, era melhor ainda pra vocês, velho. Pra mim era só essa aí que tinha bunker. Nossa senhora, a gente consegue se descer aqui, velho. Meu Deus, a gente... Eu não sabia dessa. Se a gente consegue chegar nessa casa os quatro, meu amigo... Cara, imagina, velho. Ah, já foi. Como é que é esse bunker? Ah, é tudo igual. Nossa, mas é bom de ficar aqui. É. Porque o cara não consegue abrir... Abrir mira de quem vem de cima pra baixo. Só tu não cai com o HE. Tipo, o cara pegar, a gente vê a perna dele primeiro, tá ligado? Sim. Se ele cai, ele perde mira. É bem difícil. E não toma HE nem fudendo. É, eu não acho que a gente... A gente não tomou a decisão errada. A gente jogou errado mesmo, tipo, na troca. Era 4v2. Aí o Lohan caiu de lado, não tomou cuidado. Aí eu e o Maloca não comemos a casa. A gente só come a casa mesmo com o cara dentro, Maloquinha. Aí o Maloca mutou. Era pelo menos 2v1. Se ele estivesse lá dentro. Mas aí veio o Molotov. Eu pensei que o Molotov era do inimigo. Foi o Maloca que fez. Nem sabia. Ah, eu achei que era do inimigo também que aconteceu. É, eu pensei que era fazendo... Eu pensei que ele tinha feito sem não entrar, tá ligado? Eu vendo ali a tela. Eu pensei também. Mas o Maloca fez o Molotov. Aí confirmou ainda mais a ideia de que, tipo, realmente... Que tinha um cara na casa. É. Que bad, velho. Nossa, velho. A gente não tá... É a maldita sorte. O que foi, filha? Cara, coisa de um segundo. Se aquele cara não dá aquele pulo lá, velho. E ele tava o tempo todo mirando pra baixo, velho. Uhum. É, Damazar. Desgraçado. Um segundo. Um segundo. É, literalmente um segundo, literalmente. E você vê que ele vira e vira de volta e depois vira de novo, tá ligado? E ele já avisa o seu amigo porque o amigo desce de cima do telhado rapidão. Nossa, aí eu tô... Aí eu tô... O Maloca fez a Molotov. Aí eu tomei HE. Aí eu tomei spray de lado. Aí eu fui deitar pra curar. O cara apareceu. Tu fez uma HE no cara, não fez, Texinho? O quê? Tu fez uma HE no cara também? Eu fiz no carro, mas ele já tava dentro da casa. Ah. Se a gente tivesse talvez só a Imped, que realmente tinha um bunker ali, mano. Era um jogo. Era um jogo. Sim. É isso. Já volto. Não, mas eu queria sumir agora. Ligando pra ele. Preciso aprender a jogar de um pro Kira, velho. Aquele spray que ele deu dois spray. Ele loucou dois caras muito bem, velho. Tem que ver quando ele tá com a Cote X, né? Ai, que raiva. Nós tá jogando só pra se divertir. Final de queda, 15 minutos só brigando. Não, não é brigando, velho. Conversando. Vocês são muito... É que vocês são muito criança, né, velho? Qualquer discussão, vocês acham que o cara acabou a amizade, tretas, brigas internas, não vai mais jogar junto. É, acabou a play, nós vai tudo jogar em M, tá ligado? É, os caras estão, tá ligado? Mas se não tivesse a cobrança também, cara, de explicar, ó, tu errou aqui, ó, aí nunca vai jogar. Tem que ter também. Ah, foda-se. A parada é foda-se mesmo. É, mas nós estamos nos divertindo, cara. Estamos aí jogando de um P, que linha de um P3X aí. E a gente bateu com um time muito forte, velho. Os caras é muito bom, mano. É, os caras estão no topo da tabela desde o começo. A gente tá com 24, vamos pra 25. Aí, o problema é que agora, se os times em cima de nós forem bem, vai tudo ficar distanciando, velho. A gente tem uma queda só. É, vamos ver. Se der, deu. Se não der, não deu. Os caras acham que nós estamos aqui pra ganhar um campeonato, tá ligado? Se matando e brigando. A Beryl de silenciador foi dura comigo ali, tá? A Berylzinha é dura, né? Tem um Flash Rider já fica melhorzinho agora, de silenciador. Se a Gássia veio alguma coisa no QFeed do time do Zebraltech, não? Não, vi nada. Eu não presto muita atenção no QFeed, pra falar a verdade. Tchau, tchau. Obrigado. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Até que cai dentro da água. Certeza que não vai cair ninguém. Cara, se tivesse loot eu caia, velho. É uma boa call. Carãs! ieron ... ... ... Mar cos nós ... Sem Maxwell, sem Wynn É verdade Menos Tech, mais Maxwell Só pra saber quando é que é a PCS8 Hum, sem não, velho Nossa, a play única que não acabou ainda 30 minutos de partida, 28 minutos vivo Vixe, mas né Nossa, a gente tava muito bem naquela queda que nós trollou, velho O time que matou nós O time que matou nós ganhou a play Acabou já? Não, o time que matou nós na última ganhou a play Ah, tá, sim Na penúltima, quer dizer, na penúltima Aham, antes dessa, né É a de Erangel lá Se a gente mata os cara Deixa eu ver Ó, os cara matou nós Tão com... 4, 5, 6, 7 Eles mataram nós Ficaram com... 6 kills Aí chegou mais uma kill grátis ali Do Witch 7 kills 8 kills Mataram o cara aqui no morro Aham Ó, os 3 aqui, bonitinho Tão bem pra caralho na safe Jogam aqui no negativo da casa Mataram mais... Não, não foram nem eles que mataram Tão com 8 ainda Aí eles arrumaram uma brecha Acharam esse cara no meio do aberto Aí já estão com 10 já 9 kills Saíram pra brigar com os dois times brigando Perderam o jogador Mas ele pegou uma kill, ó Matou 1, 4, 8, 9, 10, 11 Sobrou 2 deles 3 do outro Aí eles vão pro outro lado Vai brigar provavelmente entre si Aí 2x2 Esse cara aqui O Andrew for real Vai matar os dois Eles vão nocar o Flavinho E eles vão ganhar o 2x1 O 2x1 Uhum O time que matou nós na casa ganhou Aham Em 2 Pegaram o 8 13 kills E o E-Win 23 pontos Eu falei que a gente estaria bem pra caralho naquela casa Criou Tem 44 Maloca tá na sala Falta você e o Kira Eu vou ligar pro Kira já, velho E aí Tá na sala Falta você e eu vou ligar pro Kira já, velho E aí 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 Os caras tão jogando só por jogar O chat é muito emocionado Sim Exatamente Oi Volta aí Vem aqui Vem aqui Que susto Oloha Oi, bebê Começou? Começou Nossa, meu jogo caiu Tem 57 na sala Nossa, eu fui ajudar Eu não sei como que eu consegui sair Sério mesmo Mas sair, né? Mandar sair Mandar Tá na mão Ó, bota fé que o time que matou nós naquela casa ganhou, Kira Sério? Sério Na outra Tá ligado Você morreu por causa do skip? Ah, tá Sim Aham O da casa Entendi Tá É E o time do Loquix Ganhou a outra partida Os dois times que mataram a gente ganharam Puta que páreo Os dois times que mataram a gente pegaram o melhor lugar da safe Quem é o próximo? É a gente Essa é a última Ó, o Loquix com uma kill Shark com três Essa é a última Essa é a última E a gente tem o quê? Cara, foi bom que eles ganharam Porque eles já estavam bem, velho Já estava bem Sim Eles já estavam com cinquenta Ah, eles estão com cinquenta e três A gente está em décimo primeiro Décimo primeiro Cara, está muito Olha Quarto lugar, trinta e cinco Quinto lugar, trinta e um Sexto, sétimo, vinte e nove Oitavo, vinte e oito Nono Nono, vinte e seis Vinte e cinco E a gente vinte e cinco Em décimo primeiro Tipo assim É uma play boa, velho É uma play boa e os caras em mal Tá ligado? Sim Esses caras aqui tudo tem que Nossa, agora a gente vai entrar com uma cobrança Lá em cima, velho Cara, a gente tem A gente, por obrigação Tem que fazer no mínimo dez pontos Pra garantir No mínimo Tipo, talvez garantir, tá ligado? Onze pontos pra ficar com trinta e seis ali É, então você foi moleque lá não fazer nada É Tipo, se a gente pegar Se a gente pegar trinta e cinco pontos Ó, um time vai ter que fazer cinco Outro time vai ter que fazer sete Sete Oito Dez E onze Todos Vai ter que ser exatamente assim Pra eles passarem a gente Tá ligado? Sei Então, mano Se a gente Ó, o ideal é a gente fazer No mínimo onze pontos E se der ruim Tô nem aí A um pintão vai voltar na PCS8 Já deixa avisado aí, mano PCS8 a um pintão Virar Igual Porque a gente não vai treinar Mas forte não vai vir Maloquinha na voz E aí, maloquinha Agora vai vir uma safezinha base A gente vai sair gostosinho Como é que tamo? Tamo em décimo quanto? Tamo em décimo primeiro Se a gente fizer onze pontos É capaz da gente passar Ah, nós tamo em décimo e pouco mesmo? Décimo primeiro Ó, a tabela tá assim Três caras já passaram Primeiro, segundo, terceiro e quarto Provavelmente já passaram O cara com trinta e cinco ali Aí, quinto, sexto, sétimo, oitavo Tá trinta e um, vinte e nove Vinte e nove, vinte e oito Nono, décimo e décimo primeiro Que a gente tá em décimo primeiro Vinte e oito, vinte e seis e vinte e cinco Não, vinte e seis, vinte e cinco e vinte e cinco Pra gente passar O top oito tá com vinte e oito pontos Pra, tipo Pra provavelmente a gente passar É onze pontos E algum deles é mal Quem que tava aqui No esporte do Maloca? Ah, deixa eu olhar aqui Acho que é aquele Miau, mano Que tão em trinta Cara, e eles tão E eles tão bem? É, P-Boy Insano DMS E Stronder E eles tão bem? Ah, provavelmente não, mano Não, 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 não Vamo fazer o nosso Vamo fazer o nosso Vamo fazer o nosso Vamo fazer o nosso Não, não, não Vamo fazer o nosso Vamo fazer o nosso Vamo fazer o nosso aqui Qual vai ser essa? Ah, mesmo Só pra avisar Tem um cara Chamado Naylor Ele caiu nas casinhas amarelas Passando a ponte Então, mesmo se for base Provavelmente vai ter esse doente Marcando já, tá? Aonde? Pinga Cê não tá vendo aqui no meu na live? Não Já tamo no avião Tá Tô louco Tá cinco segundos, pô Ele caiu exatamente aqui, ó Ah, faz crer E o time dele bate? É Ô, nesse drop A gente não tem nenhum carro, né? Como assim? Cês tem carro, certeza? O Kira pegou um Tem um da ponte Teve um ali Eu peguei o que tava ali Tinha outro aqui E ainda tem um que cai aqui, ó É, onde eu caio ali Não tem nenhum Eu posso cair nele Então Vou cair no ponto Pegar o da ponte Então tu pega, maloca, o da ponte? Eu pego esse daqui, Kira, então, ó Pode ser? Não, pega o do três, Lolo Tá, do três, então Se não tiver do três, tu pega do quatro Mas você precisa de quantos pontos? Cara, onze no mínimo E onze não é nem certeza que vai passar Mas é quase certeza Vamos fazer trinta Bora E tem cara vindo comigo Tem E tem cara vindo pra cá também É ponto, mano Quatro pontos Mano, o cara tá caindo No meu compound Literalmente Eu vou, eu giveei É dois, Tec Eu giveei, eu giveei, eu giveei E tem cara comigo, mano Nem fudendo, véi Tem mesmo Eu não giveei não, véi Dois times Ah, maloca, vaza, vaza, pega Não dá, não dá, não dá, véi Eu vou ter que cair aqui, véi Eu tenho um carro, eu tenho um carro Se você vier, eu segura aqui o posto Segura o posto e o galpão Pega ele no galpão, véi Eu peguei um carro Vou pro maloca Vai Pega, pega, pega ele Pega ele, pega ele Foi Será que eu pego uma arminha e vou junto? Não, não, não Eu só quero que vá Só quero que vá, véi Não, não, não Eu não quero brigar Eu te pego Eu te pego, Tec Não, não Eu tô, tô luteando, véi Sem nada A gente não vai brigar A gente não vai brigar Ah, tem dois times ali, véi Esquece Maloquinha, passa a cal por onde que eu chego, bebê Mano, o cara tá aqui, véi Eu não sei por onde você chega, não Dá o B1 Linda Dá o B1 aqui na árvore Eu tô aqui, ó Na rua Tem que pegar esse kill, véi Maloca, eu posso chamar, me vou aí Peguei a kill Me pega aqui Só um agora, só um agora Eu acho que é esses dois Os dois do meu compound ali, será? É, é Tá Ó, peguei aqui o cover, ó Bora, 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 bora Acelera, acelera, acelera rápido Rápido, rápido Caralho, que spray de 4x da B1 Não tem nada Só um melhor, só um melhor Ué, tá fazendo o que lá? Vai me matar, porra Tá doido, maloca Tu tá comigo Ué, tu tá parado com o buggy na cadeirinha elétrica O cara mira de lá, dá só um, ó Esse carrega cadeira elétrica Eu desgraça, véi E aí? A mesma coisa, véi Deu errado Não deu errado porque a gente foi pra lá Deu errado porque a gente jogou mal, né? Mas foi muito time pra aquele buraquinho, hein, mano? Buraquinho? É Você não acha uma boa aí de novo lá? Ué, eu não sei Ué, menino, aquele campão de lá tá puxando, né, véi? É, então a galera... Puxando muita safe, véi Naquele dia... Na primeira vez que a gente jogou ali já ontem Foi duas vezes pra lá também É, verdade, né? Uma do bot e uma que o Neto ganhou Diminuímos aí, galera Precisamos de 10 pontos, hein? Boa, 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 boa Foco, foco, foco Cara, qual que é a chance desses doentes Terem me puxando no meio do aberto a pé, véi? Altíssima Baixíssima Só saberemos se você morrer Ou mata eles Eu não achei um colete ainda Ai, colete um agora Não achei uma mira também Mira maior que 2x, jogo 2x não Bom dia de acelerar aí, eu aceito, Lohan Tem aqui Tem aqui, Tlohan? Ficou de boa, tem 3 Saudades quando eu achava 8x aí Esse jogo eu não achei 8x, né, senão? Ah, pois então eu vou botar lá na sua mão, véi Me joga, me joga, que eu trago os 10 pontos Não sei nem o que eu vou receber de volta, mano Mano, você já recebeu a classificação Kira, me busca pra gente ir embora, me busca pra gente ir embora, Kirinha Eu tô de bug Ah, quem tá de carro aí? Lolo Não, eu tô de bug, buscou maloca de bug Tem carregador, Lohan? Então a gente vai pegar carro na rua depois Não, carregador não tem não, maloca Tem? Você não tem mira nenhuma, maloquinha? Tem uma 4x Cadê a bundinha? Bundinha? Pega O carregador Tem também? Não Vambora, Lohan, vambora, que o outro cara pode tá puxando Vambora Não tu quer lootear mais? Como que é, galera? Vocês já vão ir? Cara, um minuto é bom ir, um minuto é bom ir Eu tô de 2x, mas acho que é bom ir, véi Te dou uma 4, Tec Beleza Vai aguardando aí, Kira Mira, loote, mira 1, também não tem Mano, os caras tão me puxando, véi Tem nada, eu vou lá no Tec, véi Vem, vem, vem pra cá, vamo brigar, vamo brigar, vamo brigar, confia Os caras tão no meio do aberto de mim atirando Ping o cara Consegue? Indo pro campão, indo pro campão de ali, no meio do aberto Tem mira, maloca Eu gosto disso Boa Lá no morro, lá no meu ping, lá no meu ping Um na direita, um na esquerda, tem um no meio do aberto e um no morro Para no morro aqui, para no meu morro, a gente vai brigar com eles Vem, 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 vem Parei no teu morro Dá pra nós te achar lá no contêiner, Tec Ó, tá escutando esse cara atirando no meio do aberto? Cracha no campão de, cracha no campão de Já tem Então volta Lohan, Kira, vamo bater, vamo bater, 4x3, vambora Vai tu, vai tu, não sai já Não, é no campão de só, vamo bater lá Entrei, aqui dentro não tem ninguém ainda Não, Lohan, é aqui, pô, não é na casa não, é aqui fora Cheguei, cheguei, cadê? Pô, é aqui na frente, Lohan, não é na casa não Vamos numa loca, vamos numa loca, vamos numa loca Elasca, eu tô safe, dentro da casa Eles vão puxar, vocês tem que só que ajudar Vem aqui, Lohan, dentro da casa Dentro da casa, Lohan, só clica Se ele tem janela, eu vou... Ah, o cara lá do aberto, mano, filha da puta Ok, nokei Boa, o outro tá lá no meu pingado Ó, tô rilando Calma, partiu na casa da direita, partiu na casa da direita, cuidado Pera aí, Lohan Nokei no muro Vou finalizar ele aqui Fiz a H&I no muro Tá Cadê esse muro aqui, Tec, onde eu fiz a H&I? Foi, 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 eu tô abrindo direito aqui no outro muro Alguém acha o último? Cara, tem um lado no aberto Vou subir na casa da vó Então, onde é esse do aberto? Eu tô aqui Lá no meu pingado Eu acho que ele guivou Eu acho que eles guivaram, mano Vamos, vamos ir lá, rushar naquele cara do aberto Eu quero saber cadê a luz desse cara aqui Já tô no meio do aberto aqui, foda-se Tá aqui, tá aqui, ó Minha 6x, lindo Eu queria guivar, mano É que você tem de arma, de x4, tem um monte de coisa, véi Dá um x, Kira Vem, vamos trocar Não morro, não morro, não morro, não morro Dropa, 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 dropa Caralho, cadê a morte? Dropa aí, dropa aí, dropa aí, dropa aí Tô me curando, o Tec pega safe Tô de boa, tô de boa, tô de boa Lá no morro então, tô só dois, mano E o outro do aberto Arrancou meu capa Peguei o container aqui Eu vou entrar na casa pra pegar um capa Capa dois aqui, Lolo Vou voltar Mira pra mim Rapaziada, rotar, 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 rotar Tá bom, pegamos duas kills aí, isso é a vida Só que de bug Onde é que tá o outro carro? Ué, vamos rotar do quê? Só tem bug, porra Então bora Tô dentro Eu só não sei onde é que tá o outro, cara Se começar a atirar no meio do aberto aí, no 140, né Vem, maloquinha Ué, cadê o meu bug? Vem, maloquinha Vem, vem comigo, Lolo Tô contigo Já tá aí, já tá aí, bora, bora Será que a gente não vai pela esquerda? Vai olhando pra frente ainda, cês dois, véi Tô olhando, tô olhando Cara, pela rota do avião, ô, Quirinha Eu iria lá pra direitona, bota fé Bora Bora lá, tipo, tanca gás Mesmo que você fez, tá Isso, isso Mesmo que você tinha feito Como tá de gasolina? Metade, tá de boa Só vamos indo, só vamos indo Boa, já foi dois pontos, rapaziada Falta nove, vambora E o nosso nove tá de oitinho, tá? Esqueça tudo Vambora, vambora Vamos Homem morri Mano, já prepara os perigos Daqui a pouco Vamos A gente vai tomar gás Vamos tirar gás pra caralho nessa porra Não tô nem aí Não dá pra rotar do jeito que eu quero rotar com dois bugs, tá ligado? Nessa safe provavelmente não tem ninguém farm Tem um carro respond farm Vai ter carro nessas ruas aqui Vai, tem cara aí Tem cara? Tem cara pra ir Caiu o cara pra ir É, já pegaram o carro aqui mesmo Ah, mas se os cara... É, se os cara... Se os cara luteou e tá aqui no gás até agora, mano É muita doença, velho É, ninguém caiu aqui com eles, tá ligado? Se os cara tá aqui merece a porra do mundo, velho Vambora Vamos perder tentando Ou vamos passar Acho que é perder mesmo Bateu Estou fazendo sinal, maloca Vambora Acho que a nossa comunicação falhou Onde é que é o carro aqui mesmo? O carro aqui, Lohan? Oi? Vai mirando, irmão Estou mirando, cara Estou procurando todos os campadores pra frente O carro respondasse aqui é onde? Na... na gareta aí, ó No meio aí, na... Já pegaram, vambora Vambora Não, vamo... Tem outro bug ali, tem outro bug ali, Tex Deixa eu pegar Não, 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 tá de boa, tá de boa Relaxa, não vai parar em bug não A gente vai parar em carro melhor Aí, ó, bug também, Kira Pega Vou usar uma adrenalina aqui, peraí Estou com 18 bandages pra tentar cagar esse fim Seis e quatro kicks Mas tem que me dropar o que desentira Tem som, ó Bota melhor que tudo Vem, vem Ó, respaw aqui, Lohan Tá Pega aí Ó, a safe fechou, galera Sim, sim, sim A gente vai continuar... Ó, carro aqui Resparra pra casa Tá Pega aí Bora, segue a rua aqui Tipo assim, essa safe Já tá provavelmente todo mundo lá pra cima, tá ligado? Eu... eu vou ser honesto com vocês Eu não sei o que fazer Alguém quer dar cal? Cara, vamos relar aqui Ó, aqui provavelmente é muito bom Mas já tem aqui, tá ligado? Vem se jogar dentro de Poliana Opa, interessante É, vai... vai sair de lá É, mas tipo, tem um lugar pra gente ficar, tá ligado? E segurar um pouquinho Esse skip aqui também, ó Tem esse skip aqui também, ó Tem esse skip aqui também, ó Tem o Harry do meio do aberto Vamo... vamo... vamo mirar em tudo Vocês foram reto, bebês? Sim, 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 famo Segui a rua só Olha a esquerda aí, maloquinha Tô ouvindo tiro aí Tô ouvindo tiro na frente aí Nesse campão da esquerda? Não no copalde Retão mesmo No sentido Poliana Mira nesse campão aqui da esquerda Aqui não vai ter Mas aquele da frente ali eu acho que tem Não, de boa Eu só quero parar nesse morro aqui pra mirar, tá ligado? Para no... para no 1 lá, rapaziada Para no 1 e vamo mirar Só vou ouvir rapidinho aqui nesse campão A gente tem cá pro colete, tá? Que eu tô sem Dá uma mirada no morro aí vocês rapidinho Por favor Carro vindo atrás aí É o Lohan Maloquinha Mira lá no teu... no teu... no teu... no teu... Harry No Harry? Deixa eu ver Nada, né? Nada Alguém queria? No Harry não tem... não vejo nada, mano Nem carro, nada, velho Dá pra pegar lá Cura, cura, tem? Uma Tenho nada Quero birico Alguém tem birico cobrando? Eu acabei de pegar uma pequena aqui em cima Mano, não vejo nada aqui também, ó Nesse campão de ali, ó No 2 Não tô vendo nada no 2 No 2 não tem nada? Nada Não tô vendo nada lá, velho Não tô vendo nada Vamo então Já eu fui Cê então não viu nada, fomo Provavelmente vai tá livre Porque não bate pra esses lugares, tá ligado? Comprou 2 aí, quando subir um morro Nada aqui Cara, não dá pra parar réu aí e mirar, não? Dá pra parar aqui e não morre mirar Mira então Não, pode pegar Tá aberto, mas não tem ninguém Não tem carro, não tem nada Ah, ele vai bater agora, hein? É, já para ali O objetivo da gente é aqui, ó No meu ping 1 Mira ali agora Calma aí, vai entrar aqui, Té Limpar, limpar Ping 1 Passado aí, alguma coisa, aciona nós Cara, não tem ninguém Mas ficou uma merda Tá ligado? O que que vocês acham de dar a volta inteira e bater lá num? Rotar full direita Que não, o avião não passou por lá A gente para aqui nesse morro E briga com o galpão Eu acho que é uma ótima call Bora Ou se vocês quiserem A gente pega essas call aqui e vai jogando a pé Tem essas duas call Aí Acho que essas aí é good Pega ali? É Gostei também Então tá, vamos ali no 1, bora Tô indo Vamos aqui que a gente tem info, vambora Miraram? Já, já mirei, já mirei, não tem porra nenhuma Se tem, tá duraço Se tem, a gente vai matar O que que é maluco é? Ninguém deu o cara ainda Já mirei, pô Cuidado nas montanhas Ai Vou salvar a moto, peraí Muita bala verde aqui em uma M4 Acho que aqui ninguém furiu pra ele, não Mano, tem 36 gols Vivo Os caras que não vai passar Provavelmente já, já tiltou Abre a porta pra mim Abre a porta pra mim Nossa Nossa Que rollback, véi Muito tiro lá pra cima Coletei dois aqui Smoke Cara, eu queria abrir quem, Kira? Se tu acha aí, tá? Não tenho nenhum, véi Na minha vida Como é que tá? Porra, que lugar ruim pra guardar a moto, véi Deixa aqui, foda-se Oi, tá aqui, tá aqui, Kira Ah, era pro Kira Pega aí, Kira Não peguei, não Mano, eu vou tentar pegar a Kira daqui, véi Tô com oito, hein, M4 Tô com três Tô com duas O que a gente pode fazer Isso aqui Tem que ficar dois nessa casa aqui debaixo Pra ninguém pegar a costa nossa, tá ligado? Tem que também vem na cidade, galera Tem cara na cidade Ó, eu já vou dar cal 100% Aqui não vai bater Tá ligado? Vai puxar essa água e vai puxar pra cima É, vai puxar pra cima Aí A gente vai ter que pegar esse morro aqui a pé A gente vai ir andando e brigando Tá ligado? Será que não seria uma maluquice boa? Ó lá, ó Tem cara lá no meu pingado, maloca Lá na antena, olha lá Quio lá, ô Tek Quio lá na antena Quio a antena, ó Antena? Onde a antena? Antena, lá na pingada Marcada Ah, eu não tenho visão desses caras Ah, tenho sim Malotinha, malotinha Tu não quer mini? Tem uma Tem... Tem mini aí? Eu te dou a minha Eu te dou a minha Eu tô com... Mais uma, falta uma Falta um tiro, falta um tiro nele Um tiro no jeep furado ali, ó Eu dei uma nele Só uma, só uma no jeepão ali passando Ah, valeu, valeu Muita bala aqui, maloquinha Muita Vou pegar aqui Pega Pega Confio mais com o de mini Tem mais um ali, ó Ó, no 300 ali, ó Tá dando a câmera Vem na smoke Vem na... Na fumaça preta lá, ó Ah, porra Rapaze É isso, mano É... A gente vai jogar do... Vai jogar do 1 mesmo Minha 4x Vamo indo Vamo indo Vamo indo, porque esses caras da amarela Vamo indo, a gente vai matar esses caras da amarela Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Os caras vão pegar o... O bagulho na nossa frente aqui Caralho, Vivi Cê acha que tem cidade, Kira? Ah... Parado, de lado, de lado, no meu ping 1 Parado! Mira comigo Na frente? Mira comigo Ai, andou Devia ter atirado Nossa... Ah, ele ficou 5 segundos parado Devia ter atirado Dava capa e peito nele Tá, então Deu um pouquinho de problema Porque ali é pra onde a gente tem que ir Tá ligado? Cara, eu acho que a gente salva pelo menos dois carros, não o Tec Pra bater? Não, eu acho que a gente chegar na surdina Nesse meio de aberto pelas árvores é melhor, Kira Cê vem comigo? Cês vem comigo aqui? Eu tô indo, Tec Vem Se eles verem, morremos Se eles não verem, deu muito bom Temos que chegar embaixo do morro deles Eles viram, eles vão ver Tá na pedra aqui em cima de mim Não dá de voltar Tá mirando Ele tá vendo, ele tá vendo, tá vendo Ele tá vendo, tá vendo O de vermelho eu acho que não viu, véi Dá de voltar, dá de voltar Mano Dá, dá de voltar Eu não consigo voltar Eu não consigo voltar Eu não consigo Não Tá olhando, ele não viu Acho que ele vacila, hein Olha lá Não viu, não viu Não viu, não viu Puxei a próxima árvore Puxei a próxima árvore Ele mirou em nós Fui pra do Tec Ele me viu Eu dei capa nele Eu dei capa nele, Tec Puxei e tem que ir devagar Silêncio agora, por favor Fiquei Cadu a doze Vamos aqui nele lá Foi isso? É, já era Fez ele aí Nossa senhora Abriu mais um esquerdo até que ir Esse tem outro Uhum Tem dois caras comigo Segura Eu to dando a volta em um Segura Deixei o cara com um de vida Eu to preso na pedra Tô chegando nesse campo Ai tem cara Deitou aí tá ótimo Deitar e rezar agora O cara me viu, velho O cara me viu Ele me fez HE Eu consegui nocar ele ainda Só que abriu o outro cara O time dele chegou na direita Será que eu não consigo chegar ali em cima, mano? Não sei se vale o risco Tem esse Campodice Miranda E ali em cima tem mais time, né? É a minha bala E a tua direita Da como que der? Hummm Eu acho que se a gente pega o carro e bate ali no 1 Tinha dado bom Crachar aqui no Campodice também tinha dado bom Cara, tomara que esse cara crache ali e tire a tensão todinha E eu chego lá na casa pra eles andarem Se esse cara crachar Todas as plays os cara atrapalharam a gente, velho Não conseguimos polutear e rotar rápido, velho Que raiva, mano Três erangelo Três erangelo, né? Sim É agora É agora É agora Lá na árvore Ai no muro tem cara Você pode te ver Não, não, não Só se esconde Consegue se esconder nesse skip e ficar duro, Kira? Não, não, não Ele tá aqui, ó Entra no skip e fica... Tem cara nessa casa Tem não, ele saiu Nossa E tu subir fica durão lindo E tu subir fica durão lindo Você não toma da esquerda nem nada, né? Não Você não toma da esquerda nem nada, né? Não Não tem nenhum lugar que você consegue se esconder ali em cima, né? Não Não, o cara não sabe... Ninguém sabe dele aí não, pô Sim, sim, sim Era pra ter ficado no banheiro, velho Dei mole No banheiro era God mesmo Tá bom, tá bom, tá bom Não Não tem que pegar umas kills, não? Não, não, não Ele só não tem que ser visto Eu peguei uma kill, vocês pegaram quantas? Peguei uma Duas Nenhuma Nenhuma? É, então Por isso que eu falo Não, mas se você atirar você morre, Kira Fica vivo É, Kira O cara na direita aí também É, tem que pegar só os cara cair de lado mesmo, velho É, você vai pegar kill depois, não agora Eu tenho certeza que você vai pegar kill Qualquer coisa Silenciado Se nós tivéssemos matado o time aqui de cima, velho Tipo se eu noco um de um e alguém vai dar uma caota O cara vai subir, o cara vai subir, ó Aí o Kira mata Ó, 13 vivos já Mula, velho, esse cara é um cara que tava embaixo A parada é que se você ficar no banheiro e ninguém entrar ali, tá ligado? Uhum O cara não sabe do que ira aí, não Não, mas eles vão saber do que ira agora Agora eu também, mano A gente mirou na janela A parada continua aí, pô Ó, o cara caiu, derrubou o cara de carro lá, mano O cara caiu, derrubou o cara de carro lá, mano Ah, puta que pariu, velho Filha da fome, cara Quarto lugar Ai, que azar, velho Eu acho que se tu smoke sobe Mas a galera veio de cima Mas a galera veio de cima Imagina, nem que a gente queria andar A galera veio de cima A galera veio de cima Oh, Rondon, Rondon, Rondon Valeu, 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 valeu Salve, Tec Espigão do Oeste, Rondônia Confia que aqui é um pinto Ele não parece bad call aí, rapaziada Vou tentar piorar Vou tentar piorar pro próximo É isso, é isso Quanto mais piora, melhor fica, Tec Por mais partida horrorosa assim, mano Tamo junto, galera Não, foi divertido É isso Só aquele skipinho lá valeu o dia de hoje, mano É verdade, né É, mano, só aquele ali valeu, velho Ai, mano, eu dei cap e peito no cara Ele de colete 3 ficou com de vida, velho Não acredito, velho Eu noquei um e eu noquei o outro também Cara, calma aí, a gente ficou em quarto, é 4 pontos A gente fez 6 pontos 6 pontos, a gente tá com 25, a gente vai pra 31 Existe um mundo Será? Impossível Existe um mundo que 31 passa O time da Mula tava vivo ainda, Tec Não, 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 não É improvável muito, mas existe Qual que é? Qual que é a... Nós tem quantos pontos? Nós tem 25 Nós fez 6 agora, né? A gente vai pra 31, é 31, mano Mano, se as 3 de cima zerar Eu quero muito que eu saia dessa cá e vocês me liguem no ato, mano Falando que deu bom E eu já tô com a derrota Cara, aquela... Um big beijo Aquele campão de ali não tinha ninguém mesmo na direita no morro, velho Mano, olha que tristeza, cara Eu derrubei o cara e o Seven Toy tá curando Eu deixei o Juninho com um de vida Se mais um tivesse passado comigo, um só Eu tentei, mas o cara me viu Eu ia atirando com você, mano Mano, se eu consigo passar ali nós dois matava os caras, velho Só que o cara, mano Não errou um tiro de SKS, vai se fuder, velho Olha aí, pra você ver, ele não errou um tiro, mano Se ele errou um tiro, eu tava de lado e a gente acompanhava, velho O Lohan dava o cover Se bem que dava pra tu ter atirado no cara ali, né Lohan, na hora que ele tava atirando, não? Tá curando, tu não viu? Tu passou por mim e eu tava rodando o kit, lembra? Dictor aí Eu nockei o cara, eu podia ter subido e finalizado ele também Ah, não, o Seven Toy tava mirando Ai, eu fiz uma game mó boa, mas o cara correu pra trás, velho Eu só fico essa partida aqui Olha isso, velho O cara com um de vida, o outro caído Só o Seven Toy em pé Faltou só ter mais gente nossa viva, velho Se eu tivesse feito essa play com vocês três vivo A gente chegava e matava esses caras Agora é rezar, rezar, rezar que 31 passa, vamos ver Ó, pra 31 passar 28 tem que zerar Tipo, tem que fazer 2 pontos 29 tem que fazer 1 ponto 29 tem que fazer 1 ponto 31 tem que ficar parado Mas eles estão com quantas kills? 23 A gente tá com 16 Vai pra 20 E 2 É 22 kills, já não passa eles em kill A gente já tá no mínimo em sexto Proibido, hein? 3 cara não pode pontuar mais que nós Nós também quer tech? O foda é que o Mula, mano O Mula tava vivo até o final Eu vi o time que tava vivo até o final Mula Ah, o Panela Gode O Panela Gode vai passar a gente, né? Isso É, o Panela Gode se ele tava vivo no final ali, passou Ele já passou Esse time da Last Chance, vocês viram? Tico, Thales, Desgrinder Deixa eu olhar aqui Mais um ponto Era o ideal Caso o Luizê, o time do GPZ Não tivesse pontuado nada Aí tem que ver o time do Se a Panela passou Tem que ver se a Infect Foi bem É, se a Panela eu vi que tava bem A Infect Eu não vi o nome deles no Que o feed até o final, não, cara Ah, agora é só rezar mesmo Acho que não passamos, não Quem que é o... O time desses doidão aí? Panela Gode? Não, não Ó, Panela Gode é o seu team Last Chance, Last Chance Desgrinder, Tico Não, não tava Quem tava no final? Seventoy Juninho Seventoy é da Phoenix Tá em cima de nós O time do Unnows tava vivo Que tá bem também O time do No Way IBRNKVTNX Tá vivo? Zé Lopes No final, não No final, não Ai, era bom eles estarem bem nessa play Ó, um pouquinho antes ali, tá ligado? Quando eu tava... Quando eu cheguei no campal De quem tava ainda? HelpsKing Vê aí, qual que é o time dele? Helps? É, HelpsKing O nick dele KingK1NG É o primeiro É o time que tá em primeiro? É É, HelpsKing É o time que tá em primeiro Bom, bom CKSMike CKS CKS Tão em décimo terceiro Opa Eles tão com Três kills Tavam com três kills e nove Não, não, não Eles tão com doze pontos Eles tão com doze pontos, esquece Ah, então foda-se Próximo, próximo Não tem mais próximo Calma, vou ter que voltar mais Ah, esses dois times tava em primeiro final O time do Andrew for real Tava bem também? Não tava? O Andrew for real? Acho que eles tão embaixo de nós É Ah, e eles tão em nono Eles vão passar... É, se eles tão bem Eles tão... Eles tão em nono? É, eles vão... Então, eles não pontuaram posição, eu acho, mano Deixa eu ver É, eu vi o Zebrau não tava Um, dois... Não, não, não Mas esse Zerog, Pixel Zera, Power, GH, GH Cê tá vendo algum deles? Não Esses é o oitavo NDR 93 Quem que é esse? NDR 93, véi É o do time top 4, tá de boa Tá de boa Mec Vou voltar mais um pouquinho No momento, deixa eu ver Existe um mundo, véi No momento... Se a Last Chance e a Infect zeraram A gente... Fala os players dele, mano Os players desses aí 0GG, Pixel Zera, Power, GH, GH Eu vou em um deles aqui então Já direto Vai Power, GG? Power não Power com 3R E o outro é GH Esse é GH C, Z, Z, X, 8 Passamos, porra! Passamos? Passamos, cara! Puta que pariu! Puta que pariu! Não, não, não Você não tá me baitando não, né? Olha lá a tabela Em sete, mano Um pitão em sete, que caralho! Vamo, porra! É um pitão, caralho! O que é isso? Vamo, vai, vai Vai, caralho! Vai, caralho! Aí, porra! Uhuuu! Eu jurei que o maloca tava calando, mano Fala com o meu esquipinho! Fala com o meu esquipinho! Fala com o meu esquipinho! A gente passou por um ponto! Um ponto! Um ponto! Falei um ponto da 8x, porra! Foi! Maloquinha, nunca tava errado! É nóis! Nunca tava errado! Falei, me dá 8x que eu classifico nós, porra! Passamos com folga! Passamos com folga! Passamos com folga! Nem já vamos discutindo ainda agora que tá tudo eliminado! Todo mundo já desfez a equipe, né? Valeu, rapaziada! Tamo junto! O PCS 8 já? Não, o PCS esquece! Vamo pro 8! Vamo pro PCS 8 também! Puta que pariu! Dá uma moral! Dá uma moral com o pai de novo! Foi o MVP, né, pai? Olha lá! Deixa eu ver lá daqui! Deixa eu esquecer tudo! Nossa, eu peguei 4 kills com 900 de dano! Que bosta! Ei! Nossa! Que a semente também passou na risca! Passou mesmo? Qual que é o grupo deles? Em oitavo! Em oitavo, mano! Eu saio em oitavo! Qual que é o grupo deles? O A? É o... Eu não sei, Tec! O A, o A! É o A! Tec! Tec na mão tu fez! Ah, mas eles passaram bem! 42! Ei, Tec! Pra baixo tava todo mundo ruim, tá ligado? Sim! Os que fizeram 2 pontos! 2 pontos! Frank! O que é isso, cara? Tá reclamando que tu fez 4, eu fiz 8 kills! Ontem numa play eu fiz 9! Sim, velho! Hoje foi um dia ruim nosso, velho! Caralho, velho! Sem medo, velho! Verdade! Sem medo! Nossa, mano! Ô! O time do bot pegou o labfudido! Olha, mas olha! A Sem Medo... A Sem Medo passou com 42 pontos, mas o Neto tá o top dano do campeonato! 2.687, sim! Ah, sim! Não, velho! Não, não! Mas eu... 200 de dano! Tava cuidando de vocês, cara! E eu? Calma aí! É melhor o Maxwell, rapaziada! Alô, Maxwell! Ô, Maxwell! Volta, Maxwell! O cara deu 245 de dano, Maxwell! Carro! Hashtag, volta, Maxwell! O cara inteiro correndo, cara! Nossa, eu dei 6 assistência, velho! Não, na palda do Lohanjinha, não! Eu dei 6 assistência! Ah, eu derrubei 7! Eu acho que a gente deveria revezar, assim, entre Lohanj e Maxwell, velho! Não vai ter que revezar, não! Vocês vão jogar uns 4! Porque o Tec não vai poder, velho! Vai ser o Lohan, Maxwell, Malok e Kira agora! Sábado e domingo! Ih, sábado eu não vou poder mesmo! Domingo eu posso, sábado não! Vixe, aí o time já era! Não, não! Tem a nossa equipe! Tem o Nilba também! Dá pra chamar mais um! Talvez a gente substitua! Ah, dá pra colocar? Bota o Noreive, então! O Noreive queria jogar, mano! Hã? Chama o Nono! Chama o Nono! Nono, pô! Queria jogar com o Nono! Se eu souber, eu tinha botado o Nono também, pô! Pra jogar ainda! Ah, o Nilba acabou de confirmar! Ele vai poder jogar sim, o Nilba! Dá pra trocar um player só pra saber? Não! Não, dá só quem tá na equipe lá! Se trocar um, vai ter que trocar dois, mano! Se trocar um, vai ter que trocar dois! Essa porra aqui vai virar um inferno, hein, mano! Ai, caralho, não é fácil! Eu queria jogar com vocês, mas eu compromisso com a Rito Gomes, né? Não se fala não pra Rito Gomes, vai! É, mano, foi legal pra caralho, mano! Me diverti pra porra, mano! Eu também, eu também! Desde a primeira partida... O pessoal não entende que a gente tá... Tipo, quando a gente vê o que que tá errando, conversa e pá... Sabe o que que eu mais curti, mano? Posso saber se você tá descortando? Pode! O que eu mais curti foi que... É... Tipo assim, a gente soube argumentar, tá ligado? Ninguém ficou gritando com ninguém, sempre teve respeito pra caralho! Cala a boca, Kilo! Você é muito otário, mano! Não, calma aí! Já vou cuidar desse aí! Já vou cuidar desse otário aí, ó! Eu já cuidei dele! Educado! É... Então, tipo assim, a gente soube conversar, tá ligado, mano? Entendemos o ponto de vista um do outro, tá ligado? Eu acho isso que eu acho massa no time, velho! É, exato! Deu merda, foda-se! Mas, tipo... Eu acho muito certo a gente parar, conversar, porque senão fica... A gente vai ficar parado, tipo, caralho, deu merda! Aí, deu merda! Ai, vamos ser sinceros! Vocês tem o Neymar no time! Vocês tem eu, né, pô? Pelo amor de Deus! É verdade! Vocês tem o Neymar! Vocês tem eu, vocês tem o mundo, pô! Vocês tem eu, vocês tem o mundo! Fica tranquilo, velho! Que aquele ponto da... Top kill do campeão todo! Eu? É! Não, eu fiquei não, pô! Oi, eu vou... Eu vou desligar aqui! Ah, não! Ah, não! Já volto, tá? Vou desligar a live! Já volto, rapidão! Já é! Ontem eu fui me ver... Rapaziadinha! Passamos! Eu achei com folga! A gente passou com folga de um ponto! Então, pra mim, tá folgado! A gente tirou um ponto do cu, que eu pensei que a gente tinha feito seis e fez sete! Alguém deu um ponto pra nós ali! Então, pra mim, passamos com folga! É isso! Fé! Eu não vou poder jogar sábado e domingo campeonato, porque eu tenho um evento da Riot! O... Campeonato de Valorante em São Paulo, no Ibira! Eu acho que é no Ibirapuera, se não me engano! Eu vou ir! Eu fui convidado pela Rito Gomes! Você não fala não pra Rito Gomes! É a melhor empresa do mundo! É... De jogos! Então, eu vou lá! Eu gosto de Valorante! Eu vou torcer pro Brasil! E... Vou tá lá pra tirar foto, essas paradas, caso vocês queiram também! E tamo junto! Muito obrigado pela companhia! Nos vemos, talvez, amanhã com live! Aí sábado e domingo não vai ter! Talvez domingo não tenha, né? Não sei! Mas... Ô, antes de desligar... Antes de desligar... Peraí, peraí! Tem uma live ainda! Tipo, aquela hora que eu fui... Tem uma live ainda! Alô, alô, alô! Minha, 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 minha... Oi! É... Antes de desligar a live, eu queria falar que talvez... Talvez... Eu consiga jogar domingo! É... Porque, tipo assim, sábado o evento é cedo! Tá ligado? É... O evento começa uma hora, a transmissão, mas o evento abre 11 horas, eu acho! Aí domingo, se eu chegar uma e sair tipo cinco e meia... E termina que horas? Então, eu não sei que horas termina! Mas se eu sair de lá cinco e meia, eu consigo chegar em casa quase sete! Tá ligado? Pô, e tu não consegue um PCzinho lá, mano? Que vai ter um monte e vai que tu, sei lá, do nada tu consegue arrumar um PCzinho lá pra jogar! Nossa! Mas eu não fico confortável em PC de outros caras não, velho! Bota fé! Ah! Entendi! Não tem como, velho! O programinha não tem aqui! Entendi! Tipo, eu conheço um cara, mano, que pra mim o cara é alienígena, mano! É? É que eu fui no PC da Ellen lá, eu joguei pra caralho! Mas pra mim o cara é alienígena, joga em qualquer PC... São Paulo, São Paulo! Tipo assim, eu me sinto muito desconfortável jogar no PC dos outros! Eu também! Eu joguei bem até, né? Tu falou, caralho, jogou pra caralho no PC da Ellen, eu joguei bem! Mas pra mim, o alienígena, mano, que joga em qualquer PC com o mouse e o teclado dele é o forever, mano! É, é verdade! Mano, o cara veio pra casa do Lulão, bateu o recorde, tá ligado? Na casa do Lulão, jogando no PUBG! Ele veio pra casa jogar a COD, trouxe o mouse e o teclado, mano! Ele tava jogando igual ao jogar no PC dele, mano! Nossa, tá tudo dando spoiler negativo lá, falando que a gente se fudeu, mano! Nossa! E tá todo mundo indo na onda! Tá todo mundo indo na onda! Não, é que vocês falaram que nós precisava de 11, pô! Nós fez 6 e passou! É, e passou! Não, mas passamos na sorte, vocês viram! É, é que ele falou o mínimo pra garantir, tá ligado? Eu acho que esse 11, eu acho que esse 11 pontos foi o que fez nós passar! Se nós foca em 6, nós faz 2! É verdade! Eu tava tão broxinho aqui, mano! Eu tava tão broxinho! É porque, ó, se a gente fizesse 11, a gente ia pra 36 pontos, passava ali de boa, tá ligado? Tá, time out! Eu exclui comentários pra alguém falar que nós passamos, tá ligado? Não, deixa, já falaram! Falaram? Falaram, falaram, falaram! Já faz tempo! Vim do futuro, falar que já passaram, sei lá! É... É só isso mesmo! Talvez eu consiga jogar domingo, não prometo, tá? Não prometo! Se eu for chegar em casa, eu aviso vocês no zap! Sábado é impossível! Sábado eu tô indo pra lá! Fechou! Valeu! Maloquinha, quiser um do amanhã, de extremar normal? Tamo aí! É nóis! Kira e Lohan, tamo junto, lindos! Depois eu volto aí, só desligar a live aqui! Valeu! Já volto! Lindos! Tamo junto! Um big beijo! Obrigado pela torcida! É... Lembrando, não somos um time! Estamos aqui só pra brincar! Eu não quero o... Não precisa do apoio de vocês se vocês não quiserem dar apoio! Mas, mano! Tamo conversando no Discord, trocando uma ideia, tá ligado? O que que fez de errado? O que devia ter feito certo? Pô, devia ou ter seguido a caldo Kira, ou ter seguido a caldo Tec... Devia ter feito isso e aquilo... A gente só vai saber depois que a merda acontecer, pô! Antes da merda acontecer, eu tenho duas bolas aqui na porra do meu saco! Nenhuma delas eu consigo dar uma apertadinha assim, de cristal, e ver o futuro! Então eu vou fazer merda! Vai ocorrer merda! Não treinamo! Não jogamo sério! Tamo jogando de ump mini! Tá ligado? Se acha ump, né? Obviamente! Tamo jogando pra brincar! Passou, passou! Não passou! Foda-se! Tá ligado? Vamos, tipo, se divertir! Dá risada! God! Morreu! Foda-se! Dá risada, tá ligado? Chama de... Nossa! Tipo, pode chamar de lixo! Fica à vontade! Mas não paga de propter de chat, pô! A parada mais chata que tem é olhar pro chat e falar, nossa senhora! Que calbosta! Jura! A caldo é errada, ela é uma bosta! Nossa! Você... Você... Caralho! Meu Deus! Como é que eu não pensei nisso antes, velho? Nossa! A caldo é errada! Que calbosta! Nossa! É verdade! Pô, mano! Deu errada! É claro que vai ser uma bosta! Tá ligado? Então é isso! Fica meio desabafo aí antes de desligar a live! Obrigado aí pra todo mundo que torceu! Todo mundo que assistiu de boa! Tamo junto! Por mais viewer como vocês! Muito obrigado pela companhia! E... Provavelmente não vemos amanhã com uma livezinha normal, jogando no MM mesmo! Um beijo! Minhas redes sociais são Tecnosh! LoL! E meu TikTok é Tecnosh! Com dois Hs! Valeu! Valeu! Não sei porque eu fiz isso!